Seja bem-vindo ao canal 10 em 1. No audiobook de hoje veremos a segunda parte do livro do Bertie Linger. Ordens do amor Este é um livro muito especial e vai te ajudar muito, aconselho a baixar o PDF para ajudar no entendimento. Antes de começarmos inscreva-se no nosso canal e já deixe o seu like, se estiver gostando nos vídeos comenta o que mais lhe chamou a atenção nestes livros. Audiobook criado por Christian Martini do canal 10 em 1, livro de Bertie Linger, Ordens do amor Americano. Em seguida, sim, o filme também compartilha. Tomei o livro de Doutor Rio de Janeiro, onde se tornou o livro de Doutor Rio de Janeiro. Portanto, nunca mais de uma história de Doutor Rio de Janeiro de Janeiro, na suacellane, em lugar de Doutor Rio de Janeiro, em tarde com 1. Outros momentos de Doutor Rio de Janeiro de Janeiro, a Doutor Joe Americano em Manaus, em Marcos de Janeiro, em Nova Esportes, em Marcos por causa do seu corpo. Ainda assim, na minha vida, a sua mãe pentilena de chance de fazer o corpo é um pedido em um corpo-de-se, e a sua mãe parece que ela é um pedido para Então, ele engercou. Louca o marido diante dela. Figura 4. Laura se dirige ao seu marido, cai nos braços dele e lhe diz, soluçando, perdoe-me, por favor. Diga apenas, sinto muito, apenas isto, sinto muito. Laura, sinto muito. Diga-lhe, eu não sabia. Eu não sabia. Quando Laura se acalma agora coloque-se ao lado dele, e vou colocar também sua filha. Figura 5. Elinger, como estão agora? Todos estão bem. Elinger, muito bem, foi isso aí. Para o grupo quero explicar mais em detalhe esse processo. No caso de uma dupla transferência, podemos observar que a pessoa em questão já não é ela mesma, pois está identificada com uma outra pessoa. A identificação significa que ela está alienada de si e se sente como se fosse a outra, não a vê, portanto, como uma pessoa autônoma, porque está identificada com ela. Por isso, foi necessário inicialmente colocar as tias diante de Lau-ha. A identificação com elas não pôde ser mantida, principalmente quando ela lhes disse, eu honro vocês, e elas voltaram a ser suas tias e Laura voltou a ser somente ela mesma e mais ninguém. As tias voltaram a ser grandes e responsáveis pela própria dignidade e pelos próprios direitos. E Laura voltou a ser pequena e pôde amá-las como se fosse a criança de então. Representante de uma tia, para mim foi importante sentir, como tia, como é bom receber a homenagem. Enenger, para o grupo vocês viram a beleza da cena, quando as tias se postaram ali, em sua dignidade. Sem isso, sem a dignificação que precede o amor, o processo não funciona. Mesmo quando um filho encontra o caminho de volta para os pais, frequentemente é preciso que antes lhes preste homenagem, por exemplo, quando os injustiçou ou desprezou. Só depois dessa preliminar é possível o encontro. Caso contrário, algo foi omitido e o encontro não tem força. A maioria das dificuldades graves entre casais baseados e na dupla transferência. Todos os esforços para resolvê-las são inúteis enquanto a identificação não for reconhecida e resolvida. Só então volta a existir uma relação boa e renovada. Na identificação, a pessoa vive num mundo estranho e fica também inacessível, pois não se comporta como ela mesma, mas como um estranho. E, do mesmo modo, não vê seu parceiro, mas uma outra pessoa nele. Então tudo fica distorcido. — Laura, estou estupefata. Pela primeira vez em minha vida, senti as costas quentes sem que ninguém me puse-se a mão. Isso eu nunca tinha experimentado. Representante do marido, senti-me comovido quando disse, sinto muito — eu não sabia. É mal pedir perdão. E nínger, para Laura eu a impedi de dizer, «perdoe-me, por favor, porque isso é mal! Não se deve pedir perdão. Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. E quando alguém me pede de perdão, empurra para mim a responsabilidade por sua culpa. Da mesma forma, quando alguém se confessa, empurra para o outro as consequências de seu comportamento. Algumas pessoas se confessam ao psicoterapeuta. Ao permiti-lo, ele assume a responsabilidade e fica com ela. Pode entretanto resguardar-se, dizendo, Não quero saber disso, no ato de perdoar existe sempre um desnível de cima para baixo, que impede uma relação de igualdade. Pelo contrário, se você diz, sinto muito, você se coloca de frente para o outro. Então, você preserva sua dignidade, e para outra pessoa é bem mais fácil ir ao seu encontro do que se você lhe pedir perdão. Isso eu pude perceber. Fez uma enorme diferença. Era a coisa certa para se dizer. Elinger, sua dor honra seu marido, e isso basta. Consequências de abusos para os filhos Laura, no dia seguinte hoje senti vontade de dizer, com muito entusiasmo, como me sinto bem. Este sentimento durou uns dez minutos. Mas agora estou diante de uma coisa e percepção do seu destino. Depois do seu cliente, eu estava no preto. Teste ele, e disse, tentar a minha vida foi para a sua vida. Em sede, eu ataku a aprender. E quando eu acredito, eu apresento o seu cliente que se torna a sua vida. Tem um limite e de highest-presidente? Ainda antes, ao enfrentar as suas crianças, eu fico com ela no especialista. Em sede, a senhora é o seu preferência de ser ela. Ele olhou para a sua habilidade. Segunda-se, ele me sentiu uma imensa. Ele me sentiu com um pediatra, mais fora de si em casa. do pai, porque houve uma situação de abuso, e continuou sem confiança para deixar que ela o visite. Agora, porém, tenho a sensação de que ela precisa visitar os avós e que deve visitá-los em companhia do pai. Ainda ontem eu teria rido se alguém me sugerisse isso. Mas faltou-me a confiança nele. De qualquer modo, eu já tinha a sensação de ter sacrificado minha filha. Sei como é isso, em nossa família, foi um jogo apreciado através de gerações, e eu não queria fazê-lo. Contudo, já não tenho essa sensação de segurança, de ter preservado a tempo minha filha. E também não tenho bastante confiança para dizer a ele, tome sua filha e vá com ela visitar os seus pais, ela também lhes pertence. Elinger, em relação ao abuso, você precisa dizer à sua filha, você fez algo por mim. Laura, isto precisa ser dito diante dela. Elinger, sim. Você precisa dizer-lhe, você fez algo por mim e agora isso pode ser consertado, e pode dizer a ela, as crianças são sempre inocentes, então você assume a responsabilidade por isso, juntamente com o seu marido. Imediatamente a criança fica livre. Provavelmente, a tua aqui ainda há uma identificação com a avó, que deixou suas filhas sem proteção, entregues aos planos do avô. Constelação de Ute, irmão deficiente e meio irmão escondido, falecidos quando crianças. Ute, desde que você me falou de túmulo, ficou claro para mim que minhas ligações com a amortes são múltiplas e grandes. Elinger, não quero saber disso. Ute, também não quero voltar a falar disso. Apenas me veio uma ideia que surgiu ontem e que nunca me havia ocorrido antes. Além de meu irmão mais velho, tive um meio irmão, um filho extraconjugal de meu pai. Meu irmão mais velho sofria de uma grave deficiência cerebral e morreu quando eu tinha seis meses de idade. Mas eu nunca havia pensado nesse meio irmão, que também morreu cedo. Depois que você falou da importância de outras pessoas, ele me veio à mente pela primeira vez. Elinger, ele é o mais velho dos irmãos. Ute, não, fica no meio. Meu irmão é o mais velho, então vem o meu irmão e em seguida eu, que sou a mais nova. Elinger, e o que aconteceu com a mãe desse meio irmão? Ute, dela não sei coisa alguma. Casou-se depois. Era secretária de meu pai. Só sei que depois ficou bem. Muito sabendo disso depois da morte de meu pai. Eninjir, numa situação como esta, a ordem sistêmica é que o homem precisa separar-se da primeira mulher e casar-se com aquela de quem tem um filho. Esta teria sido a ordem. Como sua mãe manteve a precedência e seu pai permaneceu com ela, cometeu-se uma injustiça contra essa segunda mulher. Uch, minha mãe quis assumir a criança. Eninjir, não, não, isso não pode ser. Ela não tem nenhum direito sobre ela. Uch, não, um direito ela não tinha. Eninjir, coloque agora sua família de origem. Vamos ver isso. Uch começa a colocar sua família de origem. Eninjir, algum dos pais foi anteriormente casado ou noivo? Eninjir, sim, meu pai teve uma primeira mulher. Tudo isso eu vim a saber depois de sua morte. Eninjir, houve filhos nesse casamento? Eninjir, não. Minha mãe também teve um relacionamento anterior, muito importante, com um homem 25 anos mais velho. Eninjir, precisamos também desses dois. Eninjir, algum dos pais incriminou a si próprio com esse casamento? A gente lembra muito do que a gente não tinha medo de se sentir. Qualquer um homem que tinha sido um homem que se sentiria com esse casamento? Eninjir, o que dizem os médicos a respeito? É possível que o uso de tais comprimidos resulte em lesão cerebral? Um médico, seu nascimento foi retardado, é possível. o seu filho. O bebê ficou entalado, totalmente entalado, mas ela negou isso mais tarde. Figura 1 Pai Mãe Primeiro filho, deficiente, prematuramente falecido. Segundo filho, extraconjugal, do pai, falecido prematuramente. Terceira filha, igual Ute. Mãe do filho extraconjugal falecido primeira mulher do pai. Ex-namorado da mãe. Ute, de repente, há tanta gente aí, e eu fui sempre tão só. Elingir, como está o pai? Pai, não me sinto bem, em absoluto. Estou irritado, mas está também uma situação atrapalhada. Minha sensação é de que não posso ir para frente, nem para trás. Elingir, como se sente a mãe? Mãe, horrível! Totalmente horrível! Completamente horrível! Elingir, como está o falecido filho mais velho? Primeiro filho, bem. Sintome espaçoso, pesado e aquecido entre os dois. Não preciso de mais nada. Elingir, como está a mãe do filho extraconjugal? Mãe do segundo filho, por algum tempo fui deixada só com meu filho. Muita responsabilidade. Elingir, como está o filho extraconjugal falecido? Segundo filho, imensamente triste. Tenho vontade de chorar. Não me sinto bem. Elingir, como está a primeira mulher do pai? 84. Primeira mulher do pai, e estranho. Por um lado, preferia não ter nada a ver com isto, absolutamente nada. Por outro lado, se tivesse de participar, gostaria de ser avó de todo esse povo. Elingir, como está o esnamorado da mãe? Esnamorado da mãe, sinto muito calor no meu lado direito, como se estivesse recebendo o povo. Por um lado, se tivesse usado as coisas, ele deixava o pai. Com o livro do pai. Por um sítio, o poder não terá os mais. Elingir, como está a mãe que se tivesse de partida a morte, a mãe que se tornou um avó de todo o homem. Por um lado, se tivesse de um avó de todo o homem. Quando o pai era de um avó de todo o homem, a nação estava o lado errado. Quando o pai era de todo o homem, os sonhos eram de um exato e de um avó de todo o homem, e se não tentasse adorá-lo. Ainda sempre, se tivesse de um avó de todo o homem, o homem sempre era realmente a aquecido. Uma vez mais bem, ele teria vendido com toda a própria mulher. a primeira mulher do pai de frente para os demais. Figura 2. Eninjir, como está o pai agora? Pai, acho melhor agora, pois posso vê-la. Quando estava atrás de mim, não me sentia nada bem. Mãe, aqui melhorou muito, embora ainda não esteja bem. Terceira filha, estou contente, pois agora tenho para quem olhar. Eninjir, como está a primeira mulher? Primeira mulher do pai, lá atrás senti frio e agora, por um momento, ficou aquecido. Começo a mim te ressar. Já existe uma ligação. Não é algo mais importante. Por um momento e se desistir, a pessoa senhora é muito mais importante. A primeira mulher é um poder de expressão para a sua mulher. A primeira mulher era o que você nos ouviu. Quando o pai se tornou, estava prestes a capacidade de formos de cada um, o que os adultos virou. Era como atleta, porque ainda se tornou a espécie. E o ano também era as pessoas em casa. Mas era como atua, mas o perigo era a espécie hen river coordinate. Outras question tamams delérer toge todas neles. Figura-4 Enninger, Maher. Ela, como é isto para o filho mais velho? 1 O filho, conveniente! desenhar toque a mamãe! 1 Como que foi pessoal? A mãe, a mãe DISMANER. Moda-4 Enninger coloca o falecido filho extraconjugal ao lado do pai e a filha ao donde seu mãe. Figura-5 Enninger, Maher, como está o pai agora? de uma mulher. Pai, estranho. O fato de meu filho extraconjugal estar aqui a meu lado é antes opressivo para mim. Com outro filho, aqui embaixo, está tudo em ordem. A ligação com minha mulher existe principalmente em função desse filho. Tenho uma simpatia por ela, mas também uma sensação de que algo não está certo com o relacionamento. Mas não sei o que é. Elinger, do ponto de vista sistêmico, ele se desfez. Elinger, para representante a sua filha. Elinger, como está a filha? Terceira filha, não estou bem. Elinger coloca a imagem que traz solução. Figura 6. Elinger, como está a filha aqui? Terceira filha, melhor. Mãe, melhor, também. Elinger, como está o filho extraconjugal falecido? Segundo filho, estou contente por estar aqui de novo, ao lado de minha mãe. Ali, ao lado do pai, eu me sentia muito só. Terceira filha, minha sensação de estar dividida desapareceu. Elinger, como está a mãe do filho extraconjugal? Mãe do segundo filho, muito bem. Estava triste porque meu filho estava tão distante. Mas agora está melhor. Muito bom. Mãe, isto me deixa triste. Elinger, como está a primeira mulher do pai? Primeira mulher do pai, não tenho mais nada a ver com isso. Elinger, os acontecimentos posteriores têm um tal impacto que a relação anterior já não tem importância. Elinger, para o ex-namorado da mãe ainda tem alguma importância para você. Ex-namorado da mãe, sinto um calor agradável, e de vez em quando, fico observando, mas já passou. Elinger, para Ute quer se colocar pessoalmente. Ute se coloca em seu lugar e olha longamente para todos. Ute, o que me faz bem aqui é que sinto ligações no lado direito e no lado esquerdo. E para mim é também muito bom ficar assim entre os homens. Fui uma filha de minha mãe. Acho ainda que para mamãe teria sido muito melhor ficar ao lado de papai do que preocupar-se comigo. Achei incrível que minha representante tenha sentido essa divisão. Realmente senti muitas vezes uma divisão assim, tanto no sentido horizontal, entre a parte superior e a inferior, quanto no vertical, entre o lado direito e o esquerdo. De qualquer modo, não sinto isso agora. E o fato de ter ainda este irmão à minha esquerda é algo completamente novo para mim. É a primeira vez que vejo isso. Eu continuo achando triste, mas, neste momento, isso não me atinge tanto. Elinger, agora existe paz. Ute acaricia suavemente o pai e os dois irmãos. Ute, agora está bem. Elinger, para o grupo vou contar-lhes outra história. É assim. A plenitude. Um jovem perguntou a um ancião. O que distingue você? Que quase já foi. De mim, que ainda serei. O ancião respondeu, eu fui mais. De fato, o dia jovem que surge parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Todavia, embora ainda esteja nascendo, o dia novo só poderá ser o que o velho foi, e tanto mais. Quanto mais o outro tiver sido. Como o outro fez, em seu tempo. Ele sobe verticalmente até o meio-dia, atinge os emitiantes do pleno calor. E parece o relacionamento na delas. Que se faça um novo momento. Olage, grande-lhe-lhe-lhe-lhe, Com certeza, o homem tem muito tempo determinado. O homem parece que, como se fosse, o homem é a certeza, quer se o homem está naquele momento. O homem, o homem é um novo novo novo. O homem, a manhã é um novo novo novo. Por exemplo, o homem é um novo novo. Quando o homem ainda se conhece, não se conhece, você recebeu. O homem é um novo novo novo. Ele diz que o homem tem temperamento. O homem deve se torne em глаза. O homem é um homem. Não é um homem. Ou é um homem Apenas idealizado, mas não pago como preço pelo que foi escolhido. Somente isso passou, disso, nada nos resta. O Deus do momento oportuno. Nos aparece, portanto, como um jovem. Com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, o seguramos pela franja. Por trás, tateamos no vazio. O jovem perguntou. O que devo fazer, para me tomar? O que você foi? O velho respondeu, seja. Está bem, Ute. Ute, essa história me disse algo importante. Luta inútil. Ute, estou bem. Fiquei mais desperta depois de configurar minha família de origem, mas não entendi algo que você disse anteriormente. Antes que eu começasse a colocar minha família, você me disse que não adiantava eu me defender contra a ideia de que a noiva de meu pai era meu modelo. Não entendi isso, embora tenha entendido a imagem. Eu, porém, a verdade era ela. Eu queria te dar isso, porque não entendi a imagem. O que eu quis dizer foi isso. Ute, se tome bem, desde que a noiva ficou à minha vista e ocupou o seu lugar. Há uma história bíblica sobre um certo Jacó. Ele lutou com um anjo à margem de um rio, durante toda a noite. Ute, não foi o meu filho. Não foi o anjo Gabriel. Elinger, não foi o anjo Gabriel. Seu nome é desconhecido. Falando com precisão, o anjo aqui é uma irmã. Gem de Deus. O anjo disse a Jacó, larga-me, e este lhe respondeu, não te largarei até que me abençoes, só. Então puderam separar-se. De acordo. O luto adotado enfraquece. Ula, de algum tempo para cá, estou passando por uma fase de mudança, que está associada ao seu annotador. Igual está como ele também. Acabou porusia. Ah, é maravilhoso. Apugo era, claro, мотрamos, segundo é só um tempo mais de vida ou um tempo de ter성하지-da todas as tuas para os experimentos prontos. Então, quando vocêidiria, esta estrutura tem um tempo de vaga para fazer suas patas. Quanto ao lado do mundo, o que pode ajudar a conseguir, passar a sua forma de desanimar, se engritar, usar a sua pessoa. Você pode aprender a ser chamada de margem, mas você tem que fazer as coisas. A vermelha é uma chance de não ser vencedor em pedaços de intervenção, e não é possível em fazer isso. O papel de pretensão meteu sua vida e de um fenómeno que há toda a sua vida, e, pelo menos, era para uma campanha de 20 anos. não deve relacionar a si mesmo coisa alguma do que a vivência. Mesmo que exista uma ligação, o cuidado pela própria alma proíbe o envolvimento com isso. Eu só trabalho essas sensações quando surgem espontaneamente, não neste contexto. Você precisa sair disso completamente, senão as portas ficam abertas para a fantasia e a confusão. Este é um aviso importante. Frank, portanto, você diz que também não devo referir isso a mim, mesmo se o sinto como uma ressonância. Elinger, não. De fato, tudo que é profundamente humano encontra em cada um uma ressonância, e o que acontece aqui é sempre profundamente humano. Mas, quando você aplica isso a si mesmo de uma forma especial, você age como se tivesse vocação de esponja. Frank, que muito obrigado. Elinger, não quero presumir isso de você. Digou apenas como um exemplo para advertência. Não se deve aplicar isso a si. É importante colocar limites. Frank, o que me mobiliza neste contexto é algo que me tem acontecido com frequência nos últimos anos. Quando vou a um lugar qualquer, tenho um súbito acesso de vertigem, e a sensação de que preciso sentar-me. Isso me inquieta, pois certamente não tem causa orgânica. Gostaria de saber o que é. Elinger, se aceita minha sugestão, eu deixaria que isso passe. Falando em soltar, ocorreu-me uma frase. Ela ajuda muito, porque penetra na alma e talvez também ajude neste caso, soltar significa caminhar transformado. Felicidade excessiva. Desenvolvido com o grau de espaço. Isso apreendeu uma infância das nossas ideias, e se tornou uma alegria afetada. Tem uma defesa. Eu não tenho uma defesa. Eu gostaria de ver. Há uma alegria, assim, pela prova de cada um. Eu soube a outra atividade para o seu País. E agora você pode ter algum lugar. Como o homem, o homem dizia que você deveria fazer, você poderia ser uma confiança. Não acho que não eram니ce, mas eu achava que a nossa loja tem mais guerreiro. É muito importante. O homem faz FM diziam que o presta, que a minha presença não tem mais pra mim. É muito simples, por isso que não tem mais lasso. Quando você eu sei aqui, quando me sento num círculo como este. Exceto hoje pela manhã, fico contando e recontando as pessoas presentes. Elinger, isso é bom. É uma boa forma de se distrair da felicidade. Sobre isto vou contar uma pequena re-história. Um certo Nasrudin teve um sonho. Você já ouviu falar dele? Era um mular, ou coisa parecida. Sonhou que alguém lhe pagava dez moedas de ouro, mas parou na nona. Então uma coisa, Frank. Divórcio e culpa. Frank, sim. Quando representei o pai na constelação de Ute, ocorreu-me que não sei exatamente como se sentem meus filhos em relação ao divórcio e à separação. Acho difícil conversar com eles a respeito. Elinger, isso não diz porém especificamente a respeito do divórcio. Sobre esse assunto não precisa conversar com eles. O divórcio é coisa dos pais. Por isso, também não precisam justificar-se diante dos filhos pela separação. Ah, porém, um outro ponto importante. Todo divórcio envolve culpa, ele é necessariamente vivenciado como culpa. Quando você pergunta aos filhos se estão bem, e intimamente espera que digam sim, está procurando descarregar-se de algo que não pertence a eles. Eles recebem então uma sobrecarga. Isso não pode ser. Frank, essa não é também a minha intenção. Há algo mais que está me inquietando, mas não sei bem o que é. Separações levianas são espiadas pelos filhos. Elinger, existe outra coisa a se observar nas separações. Quando um dos parceiros se separa levinamente, como se dissesse, estou fazendo isso para minha própria realização. O que diz respeito a vocês é assunto seu e nada tenho a ver com isso, então frequentemente um filho se suicida. A separação leviana é vivenciada como um crime grave, pelo qual alguém tem de pagar. Frank, pela leviandade. Elinger Elinger, pela leviandade. É preciso atentar para esse ponto. Neste caso, podes aliviar o filho, procurando outro parceiro e resolvendo corretamente com ele o que ficou por resolver. E o modo correto exige que cada um assuma a sua parte de responsabilidade pelo que não deu certo e que os filhos saibam que os pais a assumem. Então nada haverá a ser espiado. Frank, preciso ainda refletir sobre a expiação e o seu significado. A expiação como compensação compulsiva Elinger, a expiação é uma forma de compensação e, por sinal, uma compensação cega. Existe uma lei natural que busca sempre compensar um desequilíbrio. Essa lei atua igualmente na psique, onde também se busca sempre uma compensação. Assim, a expiação é uma tentativa de compensar alguma coisa instintivamente. Muitas vezes, ela funciona de um modo que escapa do controle do indivíduo. Há, porém, uma forma de libertar-se do contexto instintivo e de compensar de acordo com uma ordem superior, que chamo ordem do amor. Ela se encontra num nível superior e leva a compensar de uma forma que dispensa a expiação. Por causa disso, quando os pais concordam que a relação fracassou e cada um assume as consequências de que os pais concordam que a impulsão é a sua própria e a sua própria culpa. Colocada entre aspas e não entendida no sentido da simples moralidade, então cessa para os filhos a compulsão de expiar. Culpa como negação da realidade Elinger, nesse contexto, a culpa nasce como negação da realidade, na medida em que a pessoa não quer reconhecê-la e se comporta como se não estivesse vinculada. Quando, embora vinculada, ela age como se estivesse livre, está negando a realidade, pois o vínculo é uma coisa real. Frank, isso aconteceu comigo. Sei que neguei furiosamente que estava vinculado. Elinger, e isso talvez ainda pode ser resgatado, como um processo interior, reconhecer que existe um vínculo com o parceiro divorciado e que tal reconhecimento é necessário para que possa haver um novo vínculo. Este terá, porém, uma outra qualidade. Gertrude, a idade dos filhos tem alguma importância num divórcio. Elinger Seguramente. Quando os filhos já saíram de casa, os pais são mais livres do que quando os filhos ainda moram com eles ou são pequenos. Isso é evidente. Thomas, quem decide sobre a leviandade? Elinger, sobre isso ninguém pode decidir, pois é algo que se experimenta. Quando acontece, cada um sabe imediatamente se é leviano ou não. Em seu caso, houve leviandade. Thomas, não. Longa pausa. Elinger, está bem, não cabe a mim decidir a respeito. E a imagem que faço? Ou deram em escrever um curto poema sobre os amantes, que na verdade é apenas um aforismo. Quisemos a separação. Alegamos que isso era bom e sensato. Se agimos assim, por que nos horroriza, como se fosse um crime? Ah! Pouco nos conhecemos, pois em nós reina um Deus. Seja como for que interpretemos esse aforismo, ele contém a experiência a que me refiro. O vínculo que nasce da consumação do amor. Pela consumação do amor criase, entre o homem e a mulher, um vínculo real. Este, por seus efeitos, é ainda mais forte do que o vínculo real dos filhos aos pais. E absolutamente o mais forte dos vínculos. Separar-se dos pais não traz tanta dor e culpa quanto separar-se de um parceiro a quem se estava ligado. Isso se mostra pelos efeitos. Muitas pessoas iniciam uma ligação como quem fica sócio de um clube, onde se pode entrar e sair à vontade. Mas isso não é assim. Quem entra, fica vinculado e não pode sair sem dor e sem culpa. Pelo tamanho da dor e pela culpa sentida percebesse a força que o vínculo tinha ou ainda tem. Na esfera de influência da mãe. Ida, este assunto me toca bem de perto, e o trabalho com os irmãos que morreram prematuramente mobilizou algo em mim. Gostaria de esclarecer algumas coisas que me deixam confusa. Minha mãe sempre cuidou de nós. Foi ela que ganhou o dinheiro para a família e nos manteve. Por isso, não tenho imagens tão claras sobre os parapés da mulher e do homem. O que houve com o seu pai? Ida Meu pai sempre foi totalmente ligado à sua família de origem. Sempre esteve ou ainda está na prisão. Ida, por causa de quê? Ida, por causa de suas posições políticas, mas esse não foi o verdadeiro motivo. Ida, o motivo é que minha avó, mãe de meu pai, teve um filho com o marido de sua irmã, e essa criança foi assassinada. Ida, por quem? Ida, provavelmente pela própria mãe. Minha avó deu à luz o filho. Uns dizem que ele morreu, mas corre a versão de que foi assassinado. E meu pai ficou envolvido nisso. Elinger, ele está espiando. Isso, porém, nada tem a ver com sua pergunta sobre os papéis do homem e da mulher. Para você, a solução é deixar que seu pai vá para a família dele e colocasse, então, ao lado de sua mãe. Esse é o lugar seguro para você. Isso basta. Ida, sim. Ontem tive imagens claras, até mesmo desta mulher de carreira. As pessoas dizem que sou muito ambiciosa. Elinger, isso é bom. Você está imitando sua mãe. Ida, justamente. Isso é o certo. E não vem de meu pai. O que acontece quando eu recebo algo de minha irmã como se ela fosse a minha mãe? Recebo algo de minha Os filhos são de 300 anos. Os filhos dão aos filhos aquilo que eles próprios são. É a mesma coisa que se sentem. E se você gostou de receber, te dar, tudo bem? é o primeiro-mundo em que elas se sentem. Apenas que você pensava lá perguntando, é que é pode ser, mas é uma bodega de um filho, mas que não se sentia. a isso, eles têm estar completo em si mesmo. Por outro lado, os pais dão aos filhos algo mais, além da vida, pois cuidam deles por muitos anos e de muitas maneiras. Isso os filhos também tomam. A soma de tudo isso resulta num desnível tão grande entre pais e filhos que estes jamais poderão compensar e retribuir. Sob a pressão desse desnível eles se desprendem dos pais, pois não suportam essa situação. Assim, esse desnível leva os filhos a se soltarem dos pais. Então passam adiante o que receberam deles, aos próprios filhos ou a outras pessoas, pelo engajamento social. É esta então a compensação. Entretanto, os pais também possuem algo que pertence somente a eles e não se relaciona com os filhos, por exemplo, alguma culpa, algum envolvimento pessoal, como no caso de seu pai, ou algum mérito pessoal. Isso um filho não pode nem deve tomar dos pais, pois não lhe diz respeito. Não deve assumir a culpa ou suas consequências, nem tampouco os méritos em que os filhos não se relacionam com os filhos. Mas o filho não se relaciona com os filhos, não se relaciona com os filhos. Mas o filho não pode proclamar-se um grande pintor, um grande político ou seja lá o que for, só porque o seu pai o foi. Nisso ele precisa impor-se limites. Esta é também uma forma de respeito para com os pais. Contudo, com o que recebe dos pais, o filho faz algo de novo, e nisso consiste seu mérito, ou se torna culpado, e nisso reside sua culpa. Existe ainda algo de comum entre os filhos e os pais, porque a família é também um empreendimento do qual todos participam e no qual cada um também tem seus deveres. Por isso, os filhos precisam também dar algo na família, de acordo com as eventuais necessidades. Portanto, os pais podem exigir que eles contribuam para o sucesso do todo. Nesse sentido, a sua irmã sumiu na família a tarefa de cuidar de você quando sua mãe faltou, e você também pôde e precisou receber dela. Contudo, quando os pais fazem aos filhos exigências que ultrapassam esses limites, por exemplo, que os consolem, os filhos se tornam pais de seus pais, e estes, filhos de seus filhos. Isso é uma perversão do relacionamento entre pais e filhos. Quando pequenos os filhos não conseguem defender-se contra essa intenção dos pais. Com isso são vítimas de envolvimentos e sentem necessidade de jarrogar-se algo pelo que mais tarde se castigarão, por exemplo, deixando-os e ficar mal, fracassando ou sucumbindo. Só quando o filho se torna adulto e racional é que pode consertar isso, por exemplo, através de uma psicoterapia. Está claro para você. Ida, sim. Sim. Feliz com o problema. Wilhelm, meu nome é Wilhelm. Sou casado com Ida e temos uma filhinha. De profissão, sou engenheiro. Temos uma empresa em comum, que fabrica instrumentos de medida para computadores. Atualmente trabalho de 12 a 14 horas por dia. Realmente não desejo isso, mas me encontro numa situação em que julgo ter de agir dessa forma. Apesar de ser patrão de mim mesmo, não posso simplesmente deixar que as coisas fiquem como estão. Não é tão fácil assim. Existe uma orientação interna pelo que é certo. E quando se trata do certo, você não pode esquivar-se disso sem prejudicar-se. Diante do que é certo ninguém é livre. Se você tem responsabilidade em sua firma, você não é livre, embora ela lhe pertença. Wilhelm, mas quando me tornei autônomo, minha intenção era organizar livremente meu trabalho. Elinger, isso foi um engano. Autônomos não são mais livres. Você tem obrigações na empresa, obrigações na família e obrigações consigo mesmo. A questão é a seguinte, como discernir quais as áreas mais importantes? Aí está a dificuldade. Wilhelm, sem falar de que há muito tempo tenho muita coisa a fazer, penso que poderia dividir isso em partes menores. Elinger, agora você me impediu de dar a solução. Eu queria justamente dizê-la, mas você retornou imediatamente com o problema. Vejo que você está feliz com ele. Essa felicidade eu não posso perturbar. Vítima substituta. Wilhelm, estou um tanto nervoso. Suspira e está prestes a chorar. Elinger, olhe com simpatia para cá. Elinger, para o grupo está ausente, estão notando. Quando alguém com um sentimento assim não pode olhar, está sentindo algo que não tem a ver com o presente. Wilhelm, é isso mesmo. Elinger, exato. Se você me olhasse, mudaria imediatamente o seu sentimento. Para o grupo ele não olha para cá, estão notando. E quando olha não me vê. Não consegue manter esse sentimento quando olha para cá. Wilhelm, agora estou vendo você. Elinger, não, ainda não. Wilhelm, sim, sim. Faz um movimento com um parque de pessoas, para mim. Eu vi um movimento com a vida e do nosso grupo. Elinger, para o grupo ele continua não me vendo. Vocês percebem que ele não me vê. Continua sempre fechado, dentro de sua própria imagem. Para Wilhelm, porém, para o grupo ele não olha para cá. Wilhelm, pela primeira vez, viu? Onde está a sua vida? Há um sentimento, Tudo que você tem hoje em que você não lhe topar suas problemas é verdade. Nossa senhora! Descubra de Natal! Você está em alguns casos? Uma opção. Você pode discutir ao seu aluno? O que você sabe de onde é que você não conhece? Uma opção é uma opção. Ou você sabe de onde você está em casa. Além disso, você tem uma opção, você está em casa. Você está em casa e é bem diferente. Tem uma opção. Você não está em casa e está em casa. Então, de novo, ele faz um grande esp commune a fazer de casa. Não. Mas meu pai é filho extraconjugal e meu avô era tabu. Jamais o conheci. Há pouco tempo, soube que ele também tinha uma família e que um filho dele, meu tio, se suicidou. Existe algo escondido em seu sistema. Vamos examinar isso. Constelação de Wilhelm O pai é filho extraconjugal e seu pai foi excluído Wilhelm, quem devo pegar? Pai, mãe, filhos. Algum dos pais foi antes casado ou noivo, ou morreu algum filho? Wilhelm, não. Falta mais alguém. Wilhelm, como disse, meu avô paterno era o personagem tabu. Vamos aguardar ainda. Começaremos colocando o núcleo da família. Quando Wilhelm começa a colocar a família, posiciona o seu representante inicialmente de frente para o pai, depois passão para o outro lado. Figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha. Segundo filho, igual Wilhelm. Seus pais são divorciados. Wilhelm, não, não se divorciaram. Elinger, o que se passou na família de sua mãe? Houve algo de especial. Alguém morreu. Wilhelm, a primeira mulher de meu avô materno morreu ao dar à luz seu primeiro filho. O avô se casou de novo, não sei bem quando. E com a segunda mulher teve três filhas, minha mãe e duas tias. Elinger, a primeira mulher de seu avô é a pessoa mais importante. Vamos colocá-la imediatamente. Figura 2. Primeira mulher do pai da mãe, morreu no parto. Elinger, como está o pai? Pai, meio perdido aqui. Elinger, para o grupo se quiséssemos configurar uma família da maneira mais dispersa possível, não encontraríamos imagem mais significativa do que esta. Como está a mãe? Mãe, no início, senti-me como se estivesse morta. Elinger, isso é a identificação com a primeira mulher do avô. Mãe, ainda existe um pouco de ligação com meu marido aqui. E quando o filho foi colocado diante de mim, houve pelo menos um pouco de relação. Elinger, como está a filha? Primeira filha, nem bem nem mal. Elinger, ao representante de Wilhelm como está o filho? Segundo o filho, antes de aparecer a primeira mulher de meu avô, eu me sentia quase sem vida, a ponto de não saber se realmente estava vivendo. Não sentia a menor relação com quem quer que seja. Desde que ela apareceu, senti um leve calor em sua direção. Primeira mulher do pai da mãe, tenho a sensação de que estou zangado e me agarro firmemente na mulher. Sou importante. Pai, no início, quando eu estava aqui o sistema estava se formando, meus lábios estavam muito quentes e eu quis ir para junto de minha mulher. Isso foi se perdendo aos poucos e agora já não há mais nada. Elinger, a Wilhelm agora vou colocar também o pai de seu pai. Elinger altera a imagem e acrescenta o pai do pai. Figura 3. Pai do pai. Pai, agora ficou melhor. Agora existe algo arredondado. Elinger, exatamente. Elinger, a filha algo mudou para você. Primeira filha, sim, ficou mais bonito. Elinger, como está a mãe? Sim. Mãe, ressuscitada dos mortos. Elinger, ao representante de Wilhelm, como está você? Segundo filho, bem. Primeira mulher do pai da mãe, pensei o seguinte, ainda aceito que a mulher se vire, mas não admito nada além disso. Elinger, como está a mãe agora? Mãe, bem melhor do que antes, a sua festa. Eu tenho a conversa que me renforto, que me abençoe o tempo, a sua mulher. A mulher é me aperfeita e a sua mulher. E o seu pai é para o seu pai. Resta em qual é o seu pai. E como está a sua mãe, se quero falar com ela. A sua mãe? A sua mãe? O seu pai, o seu pai? Como está na sua mãe? Não. Quando o seu pai Stark está na sua mãe, o seu pai está na sua mãe. E a sua mãe? Eu deixei muito na sua mãe. Ida, mulher de Wilhelm era negociante. Elinger, era negociante. Mas esta. Pai, antes havia mais calor. Agora tenho meu filho diante de mim, mas tenho de aceitar isso. Também perdi alguma coisa. Segundo o filho, senti novamente uma espécie de arrepio e tenho a sensação de que assim está bem. Está muito melhor do que junto do pai. Elinger, você está parentificado, isto é, você representa o seu avô para o seu pai. Por esta razão, suas posições eram intercambiáveis. Elinger, para a mãe algo mudou agora para você. Mãe, acho bonito poder agora contemplar meus filhos. Pai, não estou acostumado a ter minha mulher tão perto de mim. Mas posso aceitar isso. Figura 5 Parentificação, quando filhos representam pais dos próprios pais. Ida, o que você entende por parentificação? Entendi bem esse termo. Elinger, o pai de Wilhelm sente falta de seu pai. Então, o filho substitui para ele, assumindo o papel de pai do seu pai, em vez de se comportar como filho. Isso se chama parentificação. Acontece com frequência quando não foi possível a relação com um dos pais, como aconteceu com o pai de Wilhelm. Expiação pela morte no parto. Frank, não é importante para ele a criança que nasceu quando morreu a mãe. Elinger, não, neste caso não, pois o outro fato, a mulher morta, é demasiado impactante. Jorg, a não ser quando a criança morre. Elinger, a não ser quando ela morre. Mas mesmo nesse caso ficaria em segundo plano, em relação à mãe morta. Para Wilhelm essa criança morreu. Wilhelm, não. E o meu tio materno mais velho. Frank, para Wilhelm e como vai ele. Wilhelm, vai bem. Frank, acha incrível que quem se sente mal não seja ele, mas outra pessoa. Wilhelm, sim. Ele fez coisas loucas, não obstante, está bem e goza de boa saúde. Elinger, para o grupo fazer coisas loucas significa, naturalmente, colocar-se em risco de vida. Assim fazem essas pessoas. Wilhelm nos revelou isso. Num sistema como este, surge uma compulsão em corrente e adotar a área de uma criança. Elinger, umarenalidade espinha de uma criança se chamam de alívio de um quadril de hoje. Um homem incluiu a sua alma na mãe, uma mulher e uma mulher, um da mulher que cruza a pessoa. O que foi em si, ele era um lugar quando adotada a e-liz. Isso era uma mulher que a mulher era um lugar com a criança para o corpo. Não eram as mentiras, mas eles eram os presos que não eram diferentes, e eram os negócios. Elinger, também, feia omitado, era o que fez. Uma mulher se dirigiu a uma mulher. Não ela era uma mulher que ela era afirma, e não era uma mulher. Então, ele era um lugar de um lugar, mas estava uma mulher que se um homem, por ter agido pelo instinto, tivesse assassinado a mulher, sacrificando-a seus instintos, cometesse uma injustiça contra a mulher e um atentado à sua dignidade, sem falar do atentado à dignidade do homem. No caso como este, existe uma questão de a sua própria dignidade. Ela não faz acusações contra o homem, mas contra aqueles que não a oram porque sentem medo diante da morte da mulher. Esse medo atua sobre muitas gerações e é espiado através delas, muitas vezes de uma forma totalmente estranha. Vou dar um exemplo. Certa vez, um participante de um curso meu configurou sua família de origem, o pai, a mãe e três irmãos. Os três irmãos estavam muito inquietos, realmente nervosos. Após uma investigação minuciosa, descobrimos que a primeira mulher do bisavô tinha morrido num parto. Coloquei então atrás dos três irmãos e imediatamente todos ficaram tranquilos. Os três eram homossexuais e um deles se suicidara. Isso revela também uma das dinâmicas responsáveis por destinos homossexuais, quando não há moças disponíveis, produz-se uma identificação com o sexo oposto. Em outras palavras, um rapaz precisa identificar-se com uma mulher e representá-la, tornando-se com o sexo homossexual. Muitas vezes, outras pessoas no sistema se suicidam, eventualmente até mesmo netos e bisnetos, para espiar a morte de uma mulher no parto. Para Wilhelm por conseguinte, você precisa passar da esfera de influência da mãe e da família materna para a esfera do pai e do avô, o homem de negócios. Lá, você escapará do envolvimento com a família da mãe e do sentimento de ser uma vítima e de ter de espiar. Wilhelm, já pode ser como um prazer, como um personagem que desistiu para proteger a sua culpotência. científicamente, de você? Você já sabe que a pessoa está com muitas históricas, um personagem que desistiu para a sua população. O que é que a pessoa não tem a aviá? O que é que é uma pessoa proposta? O que é capaz de estar com algumas letras? O que é mais difícil, não temos que estar com muitas pessoas. Portanto, essa pessoa é a provoca. a uma pessoa ou a duas, pois vejou-o como uma unidade. A fantasia presente no sistema é a seguinte, na verdade, é o avô que deveria suicidar-se, como não o faz, um outro o faz em seu lugar. Entretanto, o homem cuja mulher morreu no parto, por ter melhor conhecimento, não tem esta fantasia, são os descendentes que a têm. Por trás disso atua ainda uma outra ideia, se uma pessoa se perde, uma outra pessoa também precisa perder-se, para compensar. Tratase de uma primitiva e antiquíssima ideia de Kompim. Sassão, que atua nas profundezas da alma. Essa necessidade arcaica pode ser substituída e superada por uma outra compensação, adequada a uma ordem do amor. Quando as pessoas que cederam seu lugar são conscientemente respeitadas e honradas, não se precisa fazer nada mais. Logo que se faz algo adicional, por exemplo, no intuito de espiar, isso anula o reconhecimento. O respeito é a única coisa que importa e tudo mais é supérfluo. Por isso, cada um pode realizar isso imediatamente por si mesmo. Tratase portanto apenas de reconhecimento. Correto. Quando a pessoa que se sente como vítima presta essa homenagem, isso basta. Não precisa fazer com que outra pessoa o faça também. Para ele, basta que ele o faça. Deve portanto reconhecer que essa primeira mulher cedeu seu lugar à mãe de sua mãe, portanto, também à sua mãe. É importante o lado em que a desgraça acontece, se materno ou paterno. Não, isso é apenas a palavra. Não é que a mulher se senta sem dúvida. Deve ser mais cansada. Não vive em um prazer. Não mora. Não é que a mulher tem como mulher. E por isso, não foi. Chega para falar. Os pais se sentem do interior e você estava malvado. Não se assemou que ele tinha o direito. Não, não tinha um prazer. O que que era rindo da mulher? Não, não tinha um prazer. Não tinha um prazer de ser mais um prazer. Após a criação do instante e com uma si, já que tinha um prazer. Foi tão grande. com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel, chamado João, confiou-lhe um segredo e pediu-lhe, cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e serval tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-os importante, pois era apenas um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse, guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante quando o rei, impaciente, quis que também fosse aberta, João preveniu-o de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei, teimosamente, ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois sobrera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali o fiel João tomou alguns objetos de ouro, e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas mais no navio e persuadiu a embarcar nele, em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçado em roupas de comerciante, e a achou ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas e o navio cimbrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada. Mas percebeu a trama e, como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei tomou-a pela mão e disse, não tenhas medo. Não sou um comerciante mas um rei e a morte tanto que lhe veio de umator, disse-lhe que era um cabelo durante o mar. Mas ele voltou-se de salão da minha carguia e não chegava-se em casa. E disse na minha carguinha de cima, ainda, que era identifique que era uma grande grande samba de ser o cavalo. Não saiu-se de almoção de casa. Não se preocupava-se com o cavalo, se despedia o cavalo, estava de ahncorado, de que era um cavalo de floresta. Talvez o cavalo era um cavalo bom e o cavalo alemante, dava-se-lhe que estava por aqui. ele e o rei jamais será visto de novo. O segundo corvo disse, a não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cá. Vá-lo. E o terceiro corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse, mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa. Pois, quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo. Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse, a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o lance ao fogo. E o primeiro corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do joelho até o cora. São. O terceiro corvo disse, e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa. Pois, quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E, se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito e sugar dele três gotas de sangue e desabará no chão como morta. E o segundo corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do coração até o tu. Pôr da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propósse fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha. O rei disse, ele é meu fiel João. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor-de-fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, pegou a espingada e matou o cavalo. Então os outros criados disseram, como ele se atreve um, o rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isto. Mas o rei disse, ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo, e antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram, como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. Isso não se pode se atirar. Mas o rei disse, ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão, como morta. Mas o fiel João apareceu imediatamente ao seu lado, e, antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele três gotas de sangue e as cuspiu. Então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado. Ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais, se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação, convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cada falso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado. Pois de qualquer maneira iria morrer, se não o revelasse, morreria na forca, se revelasse, se converteria em pedra. Mas então resolveu revelar, pois disse a si mesmo, talvez a verdade os liberte. Quando foi colocado diante de seu carrasco, e como é de praxe, o deixaram dizer algumas palavras, ele com. Estou, diante de todo o povo, porque tinha feito o que parecia tão mal. Logo que terminou, caiu e foi transformado numa pedra. A pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor e orei, e a rainha voltaram para o castelo e se retiraram para seus aposentos. Lá a rainha olhou para o rei e disse, também ouvi os corvos mas nada disse, por medo de me transformar em pedra. O rei, porém, colocou-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou, eu também os ouvi. Este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João transformado em pedra, e assim o colocou, como um monumento, diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia, ah, meu fiel João. Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz de Choice. Ele estava em volta. Foi no fim de um bloco, e se tornou a cabeça de Deus. E a rainha estava em paz. Não estava em paz. E ele disse que a rainha estava em paz e a manhã de Deus. E foi em paz. Que sentassem de graça. E a rainha precisava de ser feita. Sem dúvida, chegava. a sua própria verdade, lá encontrará ao mesmo tempo a fábula propriamente dita que transforma para ele o terrível em algo ainda suportável ao adicioná-lo algo de belo, conjurando com uma ilusória esperança o seu medo de que o céu esteja vazio. E, como vocês começaram, a saber disso é Guilherme. Veja o que é a tua vida. O que é que eu quero falar hoje? em que o seu filho não me respeita. Eu me disse, isso você pode resolver com muita facilidade. Quando ele se comportar assim de novo, dê um murro na mesa e ele diz, ouça, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho. Naquela tarde ele voltou para casa, pois morava perto dali. No dia seguinte voltou ao grupo e disse, tive com meu filho uma conversa como nunca tive antes. Não precisei bater na mesa, mas ele tinha mudado interiormente e isso fez com que algo fluísse entre eles. Avô desconhecido. Estou às voltas com outra coisa que não consigo compreender. Minha mãe é filha extraconjugal e uma vez lhe perguntei o que aconteceu com seu pai. Ela não queria contar nada a respeito, mas depois me disse, a muito custo, ele morreu cedo, quando pensei nisso, ocorreu-me que ela disse que seu pai se casou depois e que o filho mais novo desse casamento morreu na guerra, com 18 anos. Com certeza, o caso está lucrativo, ele explicou que era um homem que estava se testando com estava me enxergando pelo mundo da sua própria sua cabeça. Ele queria que ele não me enxergue a uma situação mais extremamente mais difícil, mas se troca em um homem. Ele aceitaria. O único motivo era a dor do meu pai e o seu pai, se npus, um homem que me enxergue, à outra coisa. Quando se preocupasse, ele estava por um pai, era o pai de um irmão. Certo dia, vendo o cãozinho brincar em sua frente, ele pensou, é igualzinho ao Tito, mas logo sentiu um estalo na cabeça, isto não está certo. Ele é o Tito. Vôfiga, isso me parece um tanto exagerado. Eringer, é tão difícil assim. Um filho sempre conhece seus pais, mesmo que nunca os tenha visto. Ele é os seus pais e os seus avós. Prestar reconhecimento à mãe. Vôfiga, creio que já estou percebendo a importância que tem para mim prestar reconhecimento. Com respeito a meu pai, consigo isso relativamente bem, começo a conseguir. Mas noto que o mesmo não acontece em relação à minha mãe e que procedo indignamente para com ela. Eringer, para o grupo descrevendo a coisa, ele a tornou difícil para si mesmo. Poderia ter começado imediatamente a fazê-la, em vez de falar de sua dificuldade. Para Vôfiga já repeti algumas vezes a frase mágica que é preciso dizer e que ajuda nesse caso. Você se lembra dela? Vôfiga sacode a cabeça. Eringer, para você, vou repeti-la mais uma vez. É assim, eu lhe presto homenagem, nada o impede de entrar na vibração desta frase até que ela faça efeito. Ciúme transferido. Dagmar, chamou-me Dagmar. Sou psicoterapeuta e tenho uma clínica particular. Há dez anos vivo com Frank. O que busco aqui para mim é algo profissional e pessoal. Em termos profissionais, tenho trabalhado com entusiasmo em reconstruções familiares. Mas esse método é muito exaustivo e dura muitas horas. Acho que seria bom aprender um método que permita limitar-se e agir de modo rápido e conciso. Neste assunto espero lucrar com você. Em termos pessoais, não consigo suportar quando alguém me ignora. Eringer, isso é um sentimento que você adotou de outra pessoa. A pergunta é a seguinte, esse sentimento foi adotado de quem e se refere a quem? Dagmar, ainda ontem eu me ajoelhei diante de minha árvore genealógica de cinco gerações, que pintei com muito amor para minha formação em terapia familiar, e nela fiquei totalmente aprisionada. Marquei alguns lugares, mas, a cada vez, voltava a ouvir você dizendo, não é isso, o que, naquele momento, parecia vir acompanhado de uma incrível severidade e desdém. Sou muito afeiçoada a minha avó materna. Ela demorou quinze anos para se resolver a casar, deixando uma vida confortável e segura para fazer companhia ao marido numa granja extremamente pobre. Seu marido logo faleceu e ela ficou administrando sozinha a granja. Eringer, sua avó tinha sido casada antes. Dagmar, não. Aos quinze anos ela se empregou numa casa de família, onde o futuro marido já trabalhava como cocheiro. Eles namoraram quinze anos antes de casar. Eringer, quem impediu o casamento? Dagmar, não sei. Que imagem lhe vem? Dagmar, a primeira imagem que me veio foi que algo não estava em ordem com meu futuro avô, e que ele ainda estava procurando outra coisa. Eringer, minha imagem é diferente. Ele nunca me deixou a casa de vocês. O que é que eles acreditam? Você? Eu tenho um grande enganado para mim. Eringer, que é um homem que me carriageou? Eu, o que eu saio, e quem oram o caso? Eu também fiz um homem. Eu tinha um homem e eu nem falo o amor. Eu gosto também de mim, a gente pegou uma coisa. Eu tenho um homem que falaram aqui. Você tem um homem que eu já me entendia? Eu tenho um homem que eu queria delimitador. Eu tenho um homem que eu elas me ajudaram. Eu faço uma amiga que eu não me testem. Eu tenho um homem que eu sei. Porque eu temos um homem, eu quero que ela, sempre, a gente, eu tenho um homem que eu estou, eu tenho um homem que eu de um homem. Então, o enganou. Constelação de Dagmar, filha está identificada com as noivas do pai e assumiu os sentimentos dela. Dagmar, gostaria de colocar minha família, para ver se nela assumir algum papel por presunção. Quero livrar-me disso. Então coloquei a Dagmar, pai, mãe, avós. Não, pai, mãe, filhos, isso basta. Ou algum dos pais foi antes casado ou noivo. Dagmar, meu pai foi noivo e teve em seguida um relacionamento com uma outra mulher. Houve filhos nesse relacionamento. Dagmar, não. Por que o noivado foi desfeito? Dagmar, meu pai deixou de gostar da mulher de quem ficará noivo. Naturalmente você está identificada com ela. Podemos esquecer todos os outros. Dagmar, isso me surpreende. Vamos colocar também essa noiva. A única coisa que me ajuda a ser capaz de fazer com a mulher único que a sua mulher era do homem e a sua mulher tinha feito, para que os padres de sua mulher se enganasse. Por que eu tenha sido capaz de fazer com a mulher única por preso? Eu fico no meu juicio e não tem medo. Eu sei que a mulher tinha sido capaz de fazer com sinal. Eu tentei que o que eu queria fazer com o homem. Eu, quando eu tinha ido... Eu também se como找 plenho. Eu também realmente assistia. Eu, quando eu dizia, eu tinha que o pastor e o meu pai 1816 e eu e o filho também me disse. E aí, ela não tinha que o homem. Mas estou mais centrada neste meu filho. Nada sinto as minhas costas. Como está o filho? Primeiro filho, estou a pique de fugir. A mãe e o filho riem. Para a representante de Dagmar como está a filha? Segunda filha, sintome bastante desconectada e algo observada. Como está a esnoiva? Esnoiva do pai, estou fixada em meu esnoivo. Para a representante de Dagmar coloque-se à esquerda da esnoiva. Segunda filha, tenho mais sensação de pertencimento. Para Dagmar isso é a identificação. Agora, imagine que sentimentos ela teve, pela forma como seu pai se referiu a ela. Esses sentimentos você adotou dela. Dagmar, meu pai falou muito pouco sobre ela. Você disse há pouco que ele deixou de gostar dela. Dagmar, assim? É verdade. O que você disse? É verdade. O que você disse? De Dagmar estava aborrecida com ele. Exatamente. Quando você voltar a ter esses sentimentos por ser desconsiderada, olhe de onde provém, são dela. Por isso, a longa briga com Frank foi totalmente inútil. Ela ri. Atingiu a pessoa errada. Pai, sintome atraído por minha noiva. Não é verdade que deixei de gostar dela, ou que não gostei. Elinger, para a mãe como se sente quando sua filha fica junto da esnoiva? Melhor ou pior? Mãe, pior. Sinto falta dela. Elinger, você tem um coração de mãe. Elinger altera a imagem. Figura 3. Elinger, como é isto agora? Mãe, é melhor. Pai, isso me faz bem. Primeiro filho, sinto pena de minha mãe quando ela fica tão só. Elinger, para a esnoiva algo mudou para você nesse intervalo. Elinger, como é o pai? Esnoiva do pai, sim. O homem ganhou um rosto para mim. Agora posso olhar para ele. Segunda filha, sintome um pouco distante, mas noto que estou muito ligada à noiva ao meu lado. Elinger configura a imagem de solução. Figura 4. Elinger, para a mãe como é que eu vou fazer agora. Mãe, é bom. Pai, agora a família está unida. Passou logo por minha cabeça, o assunto com a noiva está encerrado. Elinger, para a representante de Dagmar como está a filha? Segunda filha, olha para o chão não me sinto como pertencendo realmente à família. E verdade que agora estou aqui, no meio da família, mas me sinto um tanto estranha. Elinger, como está a esnoiva? Esnoiva do pai, sim, tome bem. Estou livre. Elinger, para a representante de Dagmar agora vou fazer um exercício com você. Não lhe será tão difícil, porque não tem a ver com você, já que está apenas representando a Dagmar. Ajoelhe-se diante da mãe, incline-se profundamente até o chão e estenda os braços para frente, com as palmas para cima. Ela se inclina diante da mãe. Elinger, depois de algum tempo, quando ela pretende levantar-se é cedo ainda. Fique mais um pouquinho. Elinger, para a mãe o que se passa com você. Qual foi o efeito? Mãe, senti um pouco isto, não mereço essa reverência. Não sou digna dela. Elinger, para a representante de Dagmar Levantese. Como se sente agora? Segunda filha, melhor. Ela sorri para a mãe, que lhe devolve o sorriso. Elinger, para Dagmar este é o próximo passo que você precisa fazer, dirigir-se à sua mãe, seja o que for que ela sinta. Isso dissolve a identificação com a noiva. A mãe não se sente digna porque está no meio, entre o marido e a esnoiva. Apesar disso, o correto para a filha é a inclinar-se diante dela. Com isso a filha está lhe dizendo, eu lhe presto homenagem. Ex-noiva do pai, isso também foi importante para mim. Elinger, isso deixa você ainda mais livre. Elinger, para Dagmar você quer se colocar pessoalmente ali. Dagmar se coloca em seu lugar e olha para o chão. Dagmar, a cena da reverência me tocou profundamente. Mas a mãe não a recebe. Elinger, isso ela não disse. Dagmar, disse que não se sente digna. Elinger, ela tem o direito de dizer isso. Para o grupo o efeito da reverência não depende do que a outra pessoa diz. Na terapia familiar, a solução nunca depende do outro. Ninguém precisa ser diferente do que foi. Os pais não precisam mudar e ninguém precisa desculpar-se. Cada um pode fazer, por si só, tudo o que seja devido, por exemplo, inclinar-se diante dos pais, prescindindo da reação deles. A solução está no ato da própria pessoa. Bem, foi isso aí. Presunção objetiva e presunção de seu lugar. Elinger, para Dagmar vou acrescentar uma coisa para aliviá-la. Quando uma criança representa a outra pessoa, e como no seu caso, assume um papel de acusador em relação aos pais, sua presunção é objetiva e não subjetiva. Resulta de uma dinâmica a qual a criança não pode resistir. A criança não se arroga esse papel. É uma presunção objetiva. Tem, na verdade, o mesmo efeito tão trazendo. É uma presunção. Como se lembrou, produzir as costas de insegurança, sem aliviar os pais e serem como se transformar. É uma presunção de compreensão de identidade, mas, eu não sei se, em mim, em quando a criança não tem a ser conhecida. Ele me pôs presente, e a mão dourada ele até atrapalha. Enfim, ele me abro-me. É o meu amigo. Ele me pôs por e me desfrem-me. E se eu quero ficar no meu lado, ele me pôs o lado, e eu vou ficar no meu, enquanto ele me dá para me desfrem-me. Tem um rato de tentar. Eu tenho que ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer, manutados. Bom, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. da sua cabeça. Imagine que você está abraçando firmemente alguma coisa. Depois de algum tempo deixamos ficar nesse ponto. Gertrude concorda com a cabeça. Está bem. Como se sente? Gertrude, melhor, mas não entendo isto. Não faz mal. Quando o sentimento a toca de novo ceda ao que estava se manifestando. Siga o movimento. Gertrude chora. Gertrude, sussurra sente saudades. Gertrude, estou pensando no meu pai. Gertrude, está bem, vou deixar assim agora. Há precedência numa família. Quando cabe ao homem e quando à mulher. Gjorg, numa constelação familiar, quando é que o homem fica à direita, e quando fica à esquerda da mulher. Elinger, isso varia. Na verdade, os pais se equiparam. Juntos ocupam o primeiro lugar. A seguir vem os filhos, o primeiro, o segundo, etc. Entre os pais não há precedência pela ordem de origem, porque começaram a ser pais simultaneamente, mas existe uma hierarquia, de acordo com sua função. Aquele que é responsável pela segurança tem, via de regra, o primeiro lugar, e geralmente é o homem. Então ele fica à direita da mulher. Mas existem famílias, como a de Ida, na qual, pelo que ela contou há pouco, a mãe claramente ocupa o primeiro lugar. Num caso assim, a mulher ficaria à direita do homem. Há, todavia, outras situações em que a mulher tem a precedência. Quando foram excluídas pessoas importantes na família da mulher, por exemplo, o pai, por não ter despozado a mãe, ou a mãe, por ter tido um destino funisto, a hierarquia muda. Nesse caso se posicionam, da direita para a esquerda, primeiro as pessoas excluídas, em seguida a mulher e só então o homem. Isso tem a ver com o impacto dos destinos. Téia, por exemplo, ocupava o primeiro lugar na sua família atual, porque o impacto dos destinos na sua família de origem lhe dava maior peso. Assim, você precisa testar cada caso individual. Quando alguém foi noivo anteriormente, o segundo parceiro, via de regra, deve colocar-se entre o atual e o antigo. Por exemplo, na família de origem de Dagmar, sua mãe precisou colocar-se entre o marido e a esnoiva dele, e por essa razão o precedeu na hierarquia. Assim, ela mostra seu marido e a esnoiva que o toma e o reivindica como seu marido. Com isso, a esnoiva não apenas se separa dele como também fica livre. Contudo, há também muitos casos em que o segundo parceiro não deve colocar-se no meio. Muitas vezes, uma segunda mu. Lé não deve colocar-se entre o marido e sua primeira mulher quando esta faleceu, nem entre o marido e uma esnoiva, quando esta foi alvo de uma grave injustiça. A mulher segue o homem, e o homem deve servir ao feminino. Elinger, a relação do casal é bem sucedida quando a mulher segue o homem. Isso significa que ela deve segui-lo para o país, a língua, a cultura e a família dele, e permitir que os filhos façam o mesmo. Quando o homem segue a mulher, surgem tensões. Por exemplo, quando o homem entra numa família pelo casamento, ele segue a mulher e isso não dá certo. O relacionamento não se realiza plenamente, o que só acontece quando a mulher segue o homem. Com isto, estou descrevendo o que percebi. Se alguém tem exemplos em contrário, é écito ou pronto a aprender. Até agora não vi nenhum. Por outro lado, o relacionamento só tem êxito se o homem serve ao feminino. Esta é a compensação. O que Digou aqui não obedece a uma teoria, mas descreve o que tem observado. Jonas, isso é patriarcado. Elinger, de maneira nenhuma. Não foi derivado daí. Jonas, um americano, amigo meu, mora com sua mulher indiana na casa da família dela, na Índia. Já completou 60 anos e está ótimo. É uma das relações mais bonitas que conheço, mas é também uma grande exceção. Elinger, bem, então retiro minha frase. Risadas no grupo. Eles têm convidados. De vontade de achar, ent כי já se levantou. Garot entendi. Se você for do seu ambiente, de vez em quando, você sempre aponta a desculpa. O que era o único que, por enquanto, pensou que perdi a vida. A empresa, lembrou-se em casa. Por outro lado, desatou-se em casa. Então, de vez em que se tornasse tudo, o seu homem foi desculpa. em que os filhos de tais relacionamentos se tornaram em um país diferente. Os filhos não devem escolher entre esses países, como se tivessem de se decidir por um contra outro. Eles pertencem a ambos, mas o país do pai tem, via de regra, a precedência. Gertrude, por que se fala então em língua materna? Isso contradiz expressamente o que você disse. Elinger, a língua materna segue outras leis. A criança aprende a língua já no colo da mãe, já a recebe ali. Mas não estou trazendo isso para contradizer do que a gente achou. E eu tenho que ver o que a gente não tinha que irapará. O que o Sérgio é o que ela tinha. Eu não tinha que irapar. Entendendo. Ela não tinha que irapar. Eu não sei se a mulher era um dos filhos. E depois de ter um conselhooldo Dias comentando o que é o nome do que o Paulo lhe falou. Mas não é? Não. Eu acho que eu um pai me Banda. Hoje em dia a dia o dia de um telefone Jumbo era muito mais difícil. Ele levou em casa. Eu me levou em casa com a outra. E, por exemplo, com muita coisas. Eu nunca leio, não me lembro que em casa O que o nome da enquanto? É um pouco de conhecimento. Como é que o nome da sua mulher tem? O que é o nome da sua, e a sua mulher, quando ela são atuais, a sua mulher era realmente se tornando em uma verdade. E o nome da sua pessoa era puxado com a sua cantidade. Quando? O nome da sua mãe. 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 O nome da sua mãe quem a mãe se desculpe. em todas as regras. Daí para frente, nada mais se modifica. Isso só muito sem esperança. Arranje algo melhor. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Mas o amor sem esperanças dura mais. Tenho a impressão de que amo essa mulher, apesar de tudo. Ela ama você. Creio que sim. Noto apenas que é difícil para ela e que tem muito medo de expressar o de viver isso. A pergunta que sempre me faço. Não, não, pode esquecer isso. O que? Certa vez, um homem me disse que tinha três namoradas e me perguntou qual delas deveria escolher. Pedi-lhe que me contasse algo sobre cada uma delas e então me disse, e a terceira, ele me perguntou. Como é que você percebeu? Respondi, seu rosto se iluminou. Quando a gente tem três, é mais simples. Para Johan não havia nenhum brilho em seu rosto. Mas, algumas pessoas acham que, através do amor, podem superar os obstáculos e forçar as situações. Julgam que basta amarem bastante e tudo ficará melhor. Não fica! Johan, estou bastante decepcionado com o que aconteceu, mas também tenho contato com esse brilho. Elinger, não vi nada disso. Se estivesse aí eu teria notado. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você! Johan, estou muito perturbado e deprimido. Quero contar uma coisa sobre isso. uma coisa que estive o tempo todo com vontade de mencionar aqui. Há quatro anos tive um relacionamento que se desfez há dois anos, mas nunca foi corretamente encerrado. Desde então penso nessa mulher, não sei quantas vezes por dia. Isso também me atrapalha muito em meu atual relacionamento. Sim, tome preso e não sei o que é. Você ainda lhe deve algo. Longa pausa. O que você ficou lhe devendo? Jean, não sei, simplesmente ainda estou com uma tremenda como o que você faz em primeiro dia. Não sei separe separe se mal porque não fossem outro lado. Apenas que se surpreende a sua alma, enquanto você fez uma vicenda vicenda que não se sentia mais pausa de uma dificuldade. O que ele parece que ele, quando a gente conseguiu um cara de ter um cara de alguma coisa? Só se sentia às vezes por dia. Aliás, tinha que viajar e devia ser uma variável representação tão rápida. Muitos anos eram que se sentem ao meu lado e saíram. E eles acabaram de me levaria para ter que me encontrar. faz respeito a um pouco mais ou menos o que está fazendo. Quando a gente apresenta a dor, eles viram para o início mas as ideias, mas eles abandonam o ABC como uma vida parecida. Mas eles viram ao vivo como se torna a dor e a prestar continuidade a fazer com a perda. E essa é uma das minhas coisas. Os caras não destem o que se tornam, mas as pessoas que pessoas não têm desesperado a perder a dor. Funcionado em que a população é de todos os concorrentes, que estão ficando decididos Eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Muito bem! Isso se chama continência emocional. Só pode ser encontrado em animais alfa. E o que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz. Já lhe dei a resposta. Então meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva Há diversos tipos de raiva. Alguém me agride ou me faz uma injustiça, e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir, é positiva e me fortalece. Essa raiva é objetiva e por isso é adequada. Ela cessa logo que atinge seu objetivo. Fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar, exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado, exigido ou pedido. Em vez de me impor, recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substitutivo da ação e a consequência de uma missão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece, e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira a sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque ele fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para outra pessoa. Também essa raiva é um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto, alguém me dá tantas coisas grandes e boas, que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e esvazia a pessoa. Ou se manifesta como depressão, que é o outro lado da recriminação. Também serve de substitutivo para o tomar, o agradecer e o dar. Ela paralisa e esvazia. Essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado depois de uma morte ou uma separação, quando fiquei em dívida com essas pessoas no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto, algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esse membro mais fraco é uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco frequentemente não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-lo em alguém mais fraco. Ou, quando um homem fica com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um é filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma é filha que assume a raiva da mãe pelo pai, não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, ao próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige então contra a pessoa forte que era inicialmente visada, por exemplo, o dirigente do grupo, mas contra um membro fraco, que se torna o bode expiatório, no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si. Sentem-se orgulhosos em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertence, o que os frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil. 6. Existe uma raiva que é virtude e habilidade, uma força de imposição, alerta e centrada, que responde a emergências e que, com ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflige algum mal ao outro, sem medo e sem maldade, é agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída sem esforço. Essa raiva se manifesta como uma ação estratégica. Cautela e coragem Jonas, meu nome é Jonas. Sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí da casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em 3 anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 quilômetros de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Neste curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Enninger, quero dizer-lhe uma coisa, coragem e cautela tensionam em sentidos contrários, como as extremidades de um arco. Entretanto, o arco é mantido pela corda, que mantém unidas essas extremidades que tensionam em sentidos contrários. Com isso se produz a tensão que impulsiona a flecha para o alvo. Mas a cautela sozinha não gera tensão. Jonas, minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me, apesar do medo de que dessa forma estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar a minha família. Constelação de Jonas, filho representa o esnoivo da mãe. Elinger, para Jonas quem pertence à sua família. Jonas, meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Elinger, falta ainda alguém no núcleo familiar. Jonas, sim, houve ainda uma irmã que nasceu morta. Elinger, ela é importante. Que posição ela ocupava? Jonas, entre mim e meu irmão. Elinger, algum dos pais foi antes de ser casado ou noivo. Jonas, sim, minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Elinger, vamos colocá-lo também. Figura 1. Pai, mãe. Primeiro filho, igual Jonas. Segunda filha, nascida morta. Terceiro filho. Ex-noivo da mãe, morto na guerra. Elinger, para Jonas, quando ele coloca o ex-noivo da mãe agora já é possível ver sua identificação. Jonas, minha identificação com o noivo. Um eu primeiro me conheço ao relacionamento com a gente. E aí? Eu vou me lembrar, como eu tenho o relacionamento com o relacionamento com o relacionamento com o relacionamento de gás e a qualquer situação. Então, o relacionamento com a 라고 não fica sozinha do relacionamento. Eu tenho um relacionamento de gás, e eu queria que nunca pensei que você tenha um relacionamento deร智lamento. Quando eu vou usar o relacionamento, eu vou fazer o relacionamento com o relacionamento e com a minha casa. não vai dar certo. Para o representante de Jonas como está o filho mais velho? Primeira criança, estou muito bem. Como está o filho mais novo? Terceira criança, estou muito nervoso, mas não sei porquê. Como está a irmã morta? Segunda criança, bem. Ex-noivo da mãe. Eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Para Jonas você quer colocar-se em seu lugar? Para Jonas, quando este se coloca em seu lugar agora você pode dizer uma frase à sua mãe. Uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas rio e olha para o noivo. Não, não. Para o grupo ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe e Jonas o representa para ela. Para Jonas você contou, de sua vida, que foi embora para longe. Se o filho mais liga, que é levante a seus filhos, que é levante a sua mãe, para a sua filha. Não, para o espírito, que é a mãe. O pai poderia falar para você, de sua filha. Esse é o seu filho mais leve. Ele disse que o filho mais lhe disse que é um pai não não. Você tem um jovem. E se os filhos começaram a rispar, pode deixarem setor de xifras. E você sempre teve uma coisa de cemunha. Quero dizer que você nunca enviou-lhe o pai de Deus a sua filha. E o pai de Jesus tinha sido tomado. O pai de Jesus estava levando um pouco mais seu pai. Quando o encontram, cessa a procura de Deus. Ou ela se transforma. Está bem, foi isso aí. Para o grupo mais alguma pergunta? Frank, às vezes, você primeiro coloca, uma ao lado da outra, as pessoas que estão identificadas. Neste caso você não fez isso. Não, neste caso a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminui os passos necessários da situação, porque muita coisa já ficou clara. O sentido do equilíbrio sistêmico Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos. Através de seu constante impulso e direcionamento, ele nos mantém nesses relacionamentos, da mesma forma que um outro sentido ciente, com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio, contra a força da gravidade. É verdade que, quando desejamos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou à esquerda. Mais um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe e assim nos aprumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. A semelhança de nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer. O prazer é experimentado como inocência, o desprazer como culpa. Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles. Toda ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa. E, assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue, em cada momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que o prejudica é experimentado como culpa, o que o favorece, como inocência. Culpa e inocência servem, porém, há um único senhor. Da mesma forma como um cocheiro dirige seis cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção, e assim elas puxam, como uma parelha, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantêm na trilha. Bem que gostaríamos, às vezes, de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes. E o cocheiro se chama consciência. As diversas consciências cônticas podem se preocupar com as mãos quejam a vida de pessoas. Você quer saber se as pessoas quejam a vida de ouvidas por um momento, e se dizem às mãos que existem as nossas mãos ao redor do nosso estado. isso é uma voz que criou a luz de um rabo da sua consciência. Mas você não tem que pagar seus pais. Você não tem que pagar seu entusiasmo e a pessoa que você vai desligar seu apoio. E você dizia que o seu homem tem que pagar seus olhos. O homem não tem que pagar seus olhos não. E o que se acreditam, ajuda, o que a sua vida queriam? Como se precisará, um dia, por fim, pode dar uma e a justa compensação. E também as vivenciamos de modos diversos, conforme sirvam a ordens e regras ou a renovação e a liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez seja a justiça, e a justiça, e a justiça, e a justiça, e a justiça. Agora, quando você está ouvindo sua alma, o juízo pode ser uma grande vontade de poder. Ele é muito forte e querente ser um médico. E é claro que o trabalho grande é a sua alma, e da sua alma é uma violência. O que quer dizer, é que o amor diz que a sua alma é a sua alma é a sua alma. Quando você está ouvindo uma causa, a sua alma é a sua alma. Ceará em considerar que o poder de grandeza seria um poder de poder agudir em consideração do sábado, e que ele estava indo ao lado de uma avaliação. E7. Rádio e a Sra. A CIDADEY A CIDADE NO BRASIL A GUNSE O BASIL O COXÃO É muito importante, mas o que o amor de Deus de um peso que o oprimia, ousa tomar um novo caminho. Pela tardinha se detém para descansar e avista diante de si, a uma certa distância, a entrada de uma caverna. Estranho, pensa consigo. Quer entrar imediatamente mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro. Estranho, pensa consigo, talvez aconteça alguma coisa. Sentase diante da caverna e olhe alternadamente para a caverna e para longe dela. Passados três dias, quando olhe para longe de novo para a caverna, vê a porta aberta. Precipitase para dentro, lançase para frente e subitamente se encontra de novo sob céu aberto. Estranho, pensa consigo. Esfrega os olhos, sentase e vê diante de si, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, branco como a neve, e dentro dele vê-se a si mesmo encerrado, encurvado e esplendidamente branco. Ao redor desse pequeno círculo branco se retorce uma imensa e negra chama de sombras, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, pensa consigo, talvez algo aconteça. Sentase diante do círculo, olhe alternadamente para o círculo e para longe dele. Quando olhe para longe e volta a olhar para o círculo, vê que o pequeno círculo branco se abre, a negra chama de sombra se precipita em seu interior, o círculo se expande e finalmente ele pode se estender nele. Este, porém, se tomou cinzento. Consciência e compensação Ida, sintome mais livre e mais ágil desde que Wilhelm colocou sua família. O que ainda mexe comigo é esta pergunta, fica algo por fazer quando uma situação se descanso com o corpo e o corpo. Na sua imagem, pois o corpo não enviou que o corpo se e o corpo não enviou. O corpo não enviou, não é então. Lá, há um direito na sua vida, porém, sucesso e o corpo em qualquer forma. Porém, à noite, se você gostou de se descanso de uma forma de compensação, o corpo não é conhecida. Mais para mim, se sentirem no coração, é capaz de se mudar de uma ágil. Quando, em vez de do corpo, nos comprou que o corpo, é um throughout, com a sensação de que o corpo não é que o corpo não reconhece, ao ser humano olhado ou mesmo. Quando recebo algo de alguém ou tomo para mim, por mais belo que seja, tenho um sentimento de desprazer. Sinto isso com uma pressão, até que eu, por minha vez, pague ou dê algo de igual valor. Essa dívida é por mim vivenciada como obrigação de dar. Dizemos então, por exemplo, se tomem dívida com essa peço. Há três quando, pressionado pelo sentimento da dívida, pago ou dou algo de igual valor, se tomem livre da pressão dessa obrigação. Essa sensação de estar desobrigado eu experimento como leveza e liberdade. E também quando me recuso a receber alguma coisa, para não me sentir obrigado, sinto leveza e liberdade. Essa inocência é cultivada pelos que se afastam da sociedade e também pelos que se dedicam a ajudar sem receber. Mas ela nos torna solitários e pobres. Compensação boa e compensação má. Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão até que também lhe dê algo em retomo. Porém, como também a ama, dá-lhe um pouco mais do que recebeu. Agora ela que fica sob pressão, e como o ama, lhe dá também um pouco mais. Assim, aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar. Sua felicidade cresce e sua ligação se reforça. Entretanto, quando o homem retribui a mulher apenas na mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. Dagmar, e quando ele retribui menos? Elinger, quando um parceiro dá menos do que toma, coloca em risco a relação. Ilustro com um exemplo. A alternância entre o dar e o tomar, assim como o seu incremento, pode ser comparada ao caminhar para a frente. Quando quero avançar, preciso estar em constante mudança, saindo do equilíbrio e voltando a ele. Quando saio do equilíbrio sem compensá-lo imediatamente, caio e fico estirado no chão. O mesmo se passa numa relação entre parceiros, quando um dá e o outro se nega a tomar e a equiparar. Quando nos limitamos a manter o equilíbrio, por exemplo, numa relação de casal, retribuindo apenas na medida do que recebemos e sem aumentar o dom, ficamos estacionados. Quando, numa relação, uma pessoa dá menos do que toma, a outra também lhe dará menos. Então a troca diminui, em lugar de progredir, eles redidem, e sua felicidade e sua ligação diminuem. Brigitte, e o que acontece quando alguém me faz algo de mal? Preciso também compensá-lo. Elinger, a pressão para compensar é sentida tanto no positivo quanto no negativo. Quando alguém comete alguma injustiça contra mim, sinto a necessidade de me vingar por isso. Se também não cometa alguma injustiça contra ele prefiro perdoá-lo, ou se não exige dele algo que também me doa, não o tomo a sério e ele irá separar-se de mim. Quando me vingo adequadamente ou sou ressarcido, permaneço em relação com ele. Algumas pessoas, porém, agem no negativo da mesma forma como agem no positivo, e fazem ao outro um mal maior do que receberam dele. Aí o outro se sente no direito de fazê-lo, por sua vez, algo de mal. Assim, o intercâmbio também cresce no mal e, com ele, crescem também o sofrimento e a infelicidade. A pergunta agora é a seguinte, O que pode fazer um casal para encerrar um intercâmbio negativo e retomar um positivo? Do mesmo modo como, na troca positiva, eles dão, por cautela, um pouco mais do que receberam, assim também na negativa, a bem do amor, devem retribuir, por precaução, um pouco menos do que receberam. Então cessa a troca negativa e pode recomeçar a positiva. Os limites da compensação 30, o que pode ser, e em outras pessoas, o entregar para os homens e outros comedores para a mesma parede, são a propriedade, e os deuses por causa ou as pessoas que ao vivo podem se transformar por um lado. E os membros, os irmãos, os irmãos, o sorprendimento de essa desigualdade, as ONU, do tempo, e a verdadeira, de sermos na verdade, se libertar, a palavra de o sistema de mindset, que às vezes já para fazer um processo de confiança. E os irmãos, sua mãe, apesar de ele, a watts, de volta em que o apoiaram de despesas. Que nem seja o seu pensamento! Por que os seus filhos fortes foram deixados em seu믹? Deve ser uma mulher, de uma mulher, de uma mulher, de uma mulher se torna a sua mãe. Deve ser uma mulher que fez, de uma mulher que trabalhava em sua mãe, de uma mulher em sua casa. É uma mulher que se torna a uma mulher em sua mãe, de uma mulher que aprendeu às resolvidas... A mulher em sua mãe, de uma mulher que me renuncia a Mandela, era grande falar sobre elas, até mesmo que a mulher esposa de seus filhos. Agradecer é tomar sem soberba. É uma forma de compensar sem pagar mento. Agradecer assim é totalmente diferente de dizer obrigado. Quando dou algo a uma pessoa e ela apenas agradece, é muito pouco. Mas quando fica radiante e diz, é um belo presente, ela agradeceu e honrou a mim e a dádiva. Em contraposição, dizer obrigado é frequentemente apenas um substitutivo do verdadeiro agradecimento. Algumas pessoas agem assim também com Deus e o destino. Dizem obrigado, em vez de receber com amor o presente. Quem recebe do destino um presente merecido fica, entretanto, sob pressão e precisa fazer alguma coisa. Mas, em vez de limitar-se, deve passar para a frente algo do que recebeu. Isso alivia e proporciona coisas boas a outras pessoas. Assim como tenho a necessidade de tomar o bem quando me toca sem minha colaboração, assim também preciso aceitar quando algo de mal me atinge sem minha culpa. Preciso, portanto, me atrapalhar para mim. Como vocês ficam eu ouvi na kelaia, e não me auxiliar para garantir um estico, e a ideia de que eu estou feliz? Compreender a pessoa que eu tiro eles em mim, a gente não me atingiu. Eu tenho que, quando eu me atingir presa, você me atingir para você. Em vez de me atingir, eu me atingir para ser um espírito, eu me atingir para quem leva a sua glória, seja um louco totalmente diferente. Uma luta dificil a seguir abertura. Então, a Vitória causou problemas dentro do rosto dourado. Napoleões viviam com muitosèleis aparecendo numa inferioridade 40 mil cartazosa para dizer consoladoras na renta de��ariados, então, por ela. Existe ainda algo que eu deva fazer. Elinger, não. Você precisa perceber que sua avó, na sua dor, permaneceu vinculada à filhinha e deixou de estar livre para os outros. Deixar em paz o que passou. Elinger, para Dagmar quero dizer-lhe mais uma coisa. A ordem nas famílias e nos grupos familiares implica que, depois de algum tempo, tudo o que passou tem o direito de ser passado. Isso é de extrema importância. Por exemplo, o que se passou na geração de sua avó precisa agora ser relegado ao passado. Isso vale também para os sintomas, como há pouco no seu caso, Frank. Quando puderem ser relegados ao passado, talvez o deixem em paz. Tudo obedece à lei da impermanência, e nós a reconhecemos e unamos-se, no momento devido, também deixamos que algo seja transitório e passado. Quando voltamos ao passado, que seja apenas para resolver o que ainda nos prende ou para buscar força para o futuro. Por essa razão, também não se deve regredir a um passado muito distante, exceto quando algo muito impactante ainda este já em ação. Por exemplo, voltar para a quinta geração a ir longe demais, chegase até a quarta, no máximo. Nas famílias que se orgulham de suas extensas árvores genealógicas, como acontece com a nobreza, acontecimentos funestos podem perturbar por longo tempo. Dagmar, ficar em paz é uma experiência maravilhosa. Encontramos a paz quando deixamos em paz, por exemplo, os mortos. Então eles têm paz. Numa bela passagem das elegias de Duino, Hylke afirma, sobre os que morreram precocemente, os que morrem se é do desabituam-se mansamente das coisas da Terra, quatro eles necessitam algum tempo para se desacostumarem da vida, encontrando-se num outro domínio, onde precisamos deixá-los. No poema Orfeu, Eurídice, Hermes, também de Hylke, Orfeu quer resgatar Eurídice. Porém ela hesita porque estava em si, e estar morta preenchia. Como uma plenitude. Mais alguma coisa, Dagmar? Seu olhar também mostra que eu me sentia com a palavra. Eu disse que em muitas vezes eu perdi a Argentina para um oeste condomínio e aposentadoria. Me disseram que eu não me lembrei de ter algo assim. Todos os que eu me sentia na sua vida, nem me sentia na sua condomínia. E eu disse que o trabalho que eu me saí era um desabitador, de dizer que eu penso como um aluno-não.епosentadoria. De que eu me sentia muito de mim, eu sabia que eu estava em casa. Se a madera era mais adiante, eu me sentia muito, pois eu era um desabitador e queria dizer que o que tem grandeza toca mas não se deixa prender. Permanece um mistério. Quem tenta analiçá-lo para ganhar um conhecimento exato guarda apenas as cinzas do fogo. Cessaram as dores nas costas. Uch, estou bem. Estive muito cansada, mas agora estou presente de novo. Sinto uma necessidade de agradecer a todos os seus filhos e a todos os seus filhos. O que é que é importante? A partir de de cerca de 10 horas de boate, o que é um adulto que sempre se levantou para você, não tinha o seu coração, mas ca holdando como um perdão. Nem nos separa e querendo crescer o seu coração. Mas a gente me aceitaria a todos esses filhos. E realizou o seu coração. Portanto, não foi um homem que se levantou. Não foi um homem que se levantou porque o Ainda provavelmente, antes de uma empresa é um bom cara de uma pessoa que o Paris se ilumina o lugar, às vezes, ao redor do seu papel, tira que o nome. O que ela é que ela não é? Se não realmente não insere, ative na sua empresa. A China não se faz em que o Paris disse que o Paris não o que foi. Por exemplo, a pessoa tem um dia que prevaleceria e não pudesse ser ele. de um ser imprimido. Para, um ser humano, você pode me ensinar sobre as suas famílias. O que você pode fazer, o que vai fazer, se eu for o seu coração, o que vai fazer, Por isso, eu vou me ensinar a sua vida. Você pode ser a sua vida. Eu vou te ensinar por isso. Eu vou te ensinar na minha vida. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a minha vida. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Elas me furtaram todas as fotos. Não encontrei nenhuma. Meu marido casou-se de novo, e teve dois filhos com a segunda mulher. Precisamos deles também. Meu segundo marido trouxe dois filhos para o casamento. Sua primeira mulher morreu. Quando Brigitte começa a colocar sua família vou colocar logo a ordem. Isso é extremamente simples neste caso. Figura 1 Primeiro marido, pai de 14 e 56. Mulher, mãe de 14, igual Brigitte. Primeira filha. Segunda filha. Terceira filha. Quarta filha. Segunda mulher do marido, mãe de 56. Quinta filha. Sexto filho. Primeira mulher do segundo marido, mãe de 7. Sétimo filho. Oitava filha. Como estão as filhas? Primeira filha, a criança problemática cercada de 4. Sexto filho. Como estão as filhas? Primeiro marido. Desde que soube que minhas filhas furtaram as fotos, fiquei muito emocionado. Antes, não sentia nenhuma relação. Elinger, as filhas pertencem ao pai. Aqui a mãe não tem nenhum direito sobre elas. Pertencem à família do pai. Como está a segunda mulher? Segunda mulher, bem. Oitava filha, bem. Elinger, todas estas são irmãs de vocês. Sexto filho. É mulher demais. Elinger, para você, sim. Como está o segundo marido? Segundo marido, creio que esta distância aqui não é casual. Mas está bem assim. Elinger, como está sua primeira mulher? Primeira mulher, bem. Elinger, como estão seus filhos? Sétimo filho. É um clube legal. Oitava filha, carregado e português. Como está sua filha, aquele que mexe? Em uma vez de para vocês. Em uma vez de ser eles, o que não eles foram? Bom, o que é melhor? Priscila, o que é de ser um clube que está boludo? Sexto filho, não é uma coisa que anda parecida. A gentileza, Você tem uma pergunta? A senhora. O que é possível? Sexto filho? Eis tais que se sentirem a consciência. Sexto filho? Tão de poteadores? Isso apontas? não é possível. Cista. Há um trânsito, cerca de 1º marido. A história do que o Roberto Pereira acalou a sua reza, porém, o que as pessoas têm do seu amigo? O que parece que ele tem? O que é a minha esposa? O que é que ele é a sua reza? O que é o homem hábito? O homem é qualquer um, óbvio? A minha esposa é possuíde ser um homem e, em a sua reza, há um homem, o que a gente tem de ser uma se escondecida em uma impressionante, então serão no rádio. Depois de depois de depois que o primo, ele disse que havia de poder os semelhamentos. Esse ex-débio foi um dos seus produtos. Na trânsito, ele pensava que era o mau homem. Não poderia ser até o mesmo tempo, mas o que é louco? Às vezes, ele precisava nos preparar. Então, os anúncios vitales ao estar em 6 horas, quando elas foram no rostro, não vão ser ela. Estavam na trânsito. O que eu falei para a minha senhora? Não. O que eu disse para a minha senhora? Elinger, não. Você apenas assume as consequências de sua decisão. Caso contrário, são as filhas que as assumem. Brigitte, tenho que assumir as consequências. Chora. Elinger, justamente. Mas você ainda não aceitou. Brigitte, sim, é possível. Elinger, justamente. Porém, essa dor cura. Ela reconcilia as filhas com a mãe. Está bem assim. Brigitte faz que sim com a cabeça. Elinger, elinger, bem, foi isso aí. Para o grupo aqui se pode ver que quando alguém faz algo por si mesmo, como ela fez, não pode fugir das consequências e precisa aceitá-las. Não se pode fazer injustiça a um homem, e por acréscimo, tirar-lhe também os filhos. Quem vai embora fica sozinho. Os filhos ficam com quem sofreu injustiça. Este é um princípio importante. Brigitte, a razão do início de meus estudos foi que ele tinha um relacionamento de um ano e meio. Elinger, ele também se tornou culpado. Esse é um aspecto adicional, mas não basta para anular o outro. Ciume e compensação. Cláudia, ainda tenho uma pergunta. Ela começou seus estudos e os completou, depois veio a separação. Mas quem foi embora foi ele e não ela. Foi assim que entendi. Elinger, isso não tem importância aqui, pois a dinâmica está clara e não importa como foi resolvida em Detali. No caso do ciúme, por exemplo, o parceiro enciumado quer induzir o outro a ir embora e não a ficar. Mas age como se quisesse que ele ficasse. O ciúme é um recurso para afastar de si a culpa e empurrá-la para o outro. Assim, a pergunta sobre quem foi embora primeiro não tem maior importância para a determinação da culpa e de suas consequências. Ir embora pode ser também um favor que se faz ao outro. Mas quando uma pessoa faz no casamento algo que nada tem a ver com ele e o faz à custa do parceiro, que tem de pagar por isso, essa pessoa líquida a relação. É diferente quando ela mesma custeia os próprios estudos. Para Brigitte você mesmo os custeou. Brigitte faz que sim com a cabeça. Elinger, então a dinâmica não é a mesma de quando o marido paga por eles. Quando o marido paga o curso só para a mulher, ela sempre vai embora. E quando a mulher o faz para seu marido, ele igualmente vai embora porque não existe mais paridade. Quando a mulher estuda e seus pais pagam, não há consequências. Nem quando o homem estuda e seus pais pagam. No seu caso, porém, ainda atua uma outra dinâmica. Sua formação era uma tentativa de sair do relacionamento. Quando alguém tinha passado, ela tinha sido uma única porажeria, e que antes do que isso era uma pessoa se tornou a mulher de caterência. Se alguém conseguia fazer, num instante de sábio igual, não tinha sido mais fácil para a mulher. Quando a mulher e a mulher tinha sido uma dor, a mulher era a pessoa que se tornou um filme para lá. Não tinha uma pessoa que era de caterência. Mas, se a mulher era, ela era de caterência de uma outra para a mulher. Ele era de caterência. Ele era de caterência de um grupo. Ele estava de caterência. Quando a mulher tinha com ela do outro, ela tinha os vingas de cateria. E ela queria uma mulher de cateria. Eleデista, ela era de cateria, às vezes,prisez com a pessoa que Pede o senso de medida. O culpado está sempre mais disposto a ceder e a reparar. Via de regra, a reconciliação fracassa não pelo lado do culpado, mas do inocente. Podemos deixar isso assim. Fidelidade e infidelidade THEA, estou ainda pensando neste assunto, que ela estudou psicologia depois que seu marido teve um amante durante um ano e meio. Apesar de tudo, resulta da constelação que ela perdeu seu direito sobre as filhas. Isso me atinge como mulher, porque eu sinto como injusto. Elinjer é injusto. Você está deixando de ver a culpa dos inocentes. Com efeito, quem fica zangado é o inocente, não o culpado. Este, via de regra, não fica zangado com o parceiro, não tem esse sentimento, mas o inocente o tem, porque se sente com razão. Sua culpa é especialmente perigosa porque vem sob a capa da inocência e do direito. O que há de tão mal se alguém alguma vez tem uma outra relação? O que realmente se fere com isso? O inocente age como se tivesse o direito de reservar o outro perpetuamente para si. Isso é uma presunção. Persegue o parceiro, em vez de tentar ganhá-lo pelo amor. E então, o outro ainda deve voltar. Isso ele não pode fazer mais. Quando o inocente se vinga além da medida, o culpado já não pode voltar para ele. Assim, defenda o mais porquê que a sua própria consciência disse que não está tendo esperança. oportunidade no seu exato. Quando tivesse que ter uma consciência, a gente tem o que explique a ser melhor, que a sua consciência se merece. É o que o público dizia que o Pai já poderia ter. A sua consciência era corrupta e o que se move em, até a hora 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 em. Muitas vezes, se coloca a seguinte reivindicação, sou a única pessoa que pode ser significativa para você, porém, muitas vezes, alguém chega a uma situação em que encontra outras pessoas importantes. O parceiro não tem o direito de persegui-lo por isso. Precisa respeitar a situação como é. Assim, provavelmente haverá uma boa solução para todos. Esta só existe através do amor. Ficou claro? Trago ainda outra ponderação. A luta de um parceiro para conservar o outro recebe frequentemente sua energia. Do medo que a criança sente de perder a mãe. Assim, a exigência de fidelidade não visa tanto a parceira quanto a mãe. Também a fidelidade de um parceiro, principalmente quando envolve abnegação, é a transferência, para o marido ou a mulher, da fidelidade da criança à mãe. Essa fidelidade tem então algo de irreal. Um exemplo a respeito. Um homem me escreveu que estava noivo, mas sua noiva lhe disse que o amor que sente por ele é apenas uma transferência. Ela deseja ser independente dele e ter também outras relações, porém o rapaz achava que devia ser fiel a ela e aguardar que voltasse para ele. Escrevi-lhe uma carta, mais ou menos nos seguintes termos. Você está mostrando a sua parceira uma fidelidade semelhante à que os filhos sentem pela mãe. Por isso o seu sentimento engana. Ela não merece você. Ele me respondeu que se sentiu liberado no ato. Desfez-se imediatamente de sua aliança de noivado e sentiu-se disponível para o novo. Vingança adotada. Uch, por um lado, ainda estou às voltas com o sistema de Brigitte, sobretudo com o rigor com que tais princípios de ordem decorrem e obviamente são verdadeiros, embora pareçam ter sido colocados apenas por você. Isso ainda está me mobilizando. O outro lado tem algo a ver comigo e com minha mãe. No meu casamento, pois fui casada por muito pouco tempo, também fui enganada e abandonei a relação. Sentir-me totalmente inocente e isso me faz pensar de novo numa identificação com minha mãe, pois com ela se passou algo semelhante. Meu pai agiu de boa fé quando a mandou para a casa da família dela com meu irmão doente, para que ele se recuperasse. Nesse meio tempo, aconteceu o relacionamento de meu pai com sua secretária, do qual nasceu a outra criança. Penso que também percebi uma coisa que estive me enganando. Ela se fixou muito fortemente e está trabalhando dentro de mim. Presentes para a mãe Cláudia, estou excitada e pensando em minha mãe, por causa do tema atual. Vou ficar com ela meio pra vir. Eu vou começar a fazer uma outra criança. a sua mãe e a sua mãe vai viajar para lá. Minha mãe também faz anos amanhã e vou fazer o impossível para viajar para lá. Isto começou realmente ontem quando você começa a chorar. NG, preste atenção. Você pode imaginar que presentes poderá levar a ela deste curso. Seria uma excelente ocasião. Mas é preciso que você avise antes, para que ela saiba que você lhe levará presentes. Então você poderá se consolar e ficar aqui a manhã. De acordo. Que algo assim eu ainda não tentei, mas, de certo modo, acho bom. Crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo limite. Estou um pouco inquieto porque tenho de chegar em breve a uma decisão sobre se continuo vivendo com meu filho e entrego-me a casa. Isso é ainda muito prematuro. É no limite extremo que se supera uma crise. Fui, uma vez, diretor de uma grande escola. Lá, de vez em quando, em quando, aconteciam crises. Por vários dias eu ficava assistindo como fermentavam até chegar ao seu auge. Então eram rapidamente resolvidas. No auge isso se consegue com muita facilidade. Robert, preciso tomar uma decisão sobre quando tomarei a procurar minha mulher. Ela me propôs isso, portanto deseja contato. Mas há três meses não mantenho contatos, porque não quis. Elinger, espere agora, até que possa fazê-lo. A vez é sua. Mas, de qualquer maneira, faça o contato. Robert, isso já está claro para mim. Só questiono quando e ó como. Elinger, isso você vai perceber imediatamente, quando chegar o momento. Mesmo quando já sabemos qual é a decisão correta, é preciso deixar primeiro que as forças se concentrem para a execução. Robert, sinto grande dificuldade em esperar. Elinger, você realmente não é um guerreiro. Eles fazem isso. Durante a guerra, quando acontecia um ataque, era necessário esperar que o inimigo chegasse a uma distância de 50 metros. Isso é muito difícil. Justamente. É mais fácil atirar quando ele ainda está a um quilômetro. Mas com que resultado? Constelação de Frank, 2 à outra imagem. Frank, tenho ainda uma pergunta sobre a minha separação. Chamou-me a atenção o fato de que, quando representei um pai numa constelação familiar, como há pouco na de Brigitte, os filhos sempre ficavam com o pai. Isso tem algum significado para mim? Elinger, não, isso não tem significado para sua relação com seus filhos, pois se tratava apenas da relação que estava sendo representada. O que acontece com você nós não sabemos. Se quiser investigar, pode colocar sua família. Frank, eu bem que gostaria. Elinger, então faça-o logo. Ainda temos algum tempo. Frank, bem, fazem parte dela mulher de quem me divorciei, eu, os dois filhos e Dagmar, minha parceira é uma mulher atual, que está aqui comigo. Elinger, alguém esteve casado antes. Frank, Dagmar foi casada antes. Elinger, precisamos também do ex-marido dela. Figura 1. Homem. Primeira mulher, mãe de doze. Primeiro filho. Segundo filho. Segunda mulher. Ex-marido da segunda mulher. Elinger, como está o homem? Homem, quando minha atual parceira mulher veio para perto de mim, isso me aqueceu. Sinto alguma falta de meus filhos. Elinger, como está a primeira mulher? Primeira mulher, não sei dizer. Primeiro filho, na posição em que me encontro, não tenho nenhum contato com meu pai. Tenho também a sensação de que vou perder o contato com minha mãe se me mover na direção dele. Elinger, chegue mais perto de seu pai, para ver como é. O filho se coloca ao ludo do pai. Primeiro filho, acho melhor assim, porque também ganho mais contato com minha mãe. Segunda filha, aqui me sinto bem, mas preferia fazer algo por mim mesma. Primeira mulher, não estou confiando nos meus próprios olhos. Elinger, para a filha coloqueze ao lado de seu irmão. Para a primeira mulher vireze para fora. Como é isso? Primeira mulher, é bom. Homem, para mim também é muito bom. Elinger, para a primeira mulher dê mais um passo à frente. Que tal assim? Primeira mulher, é bom. Primeiro marido da segunda mulher, nada tenho a ver com tudo isso. Mas ainda sinto tensões em relação a minhas mulheres. A segunda mulher re. Elinger muda a configuração. Figura 2. Elinger, para Frank Dagmar agora coloquem-se em seus respectivos lugares. Para a filha você está bem aí. Segunda filha, estou bem, mas sinto um pouco de irritação contra a segunda mulher. Elinger, sim, é claro. Naturalmente você representa diante dela sua mãe. Primeiro filho, também sinto falta de minha mãe. Primeira mulher, eu também estava curiosa para ver o que está acontecendo. Ela se virou de novo para a família. Elinger, como é a imagem da família, vista de longe? Primeira mulher, é mais completa. Frank, estou perplexo. Elinger, esta é uma solução simples e clara. Está bem, foi isso aí. Frank, depois que se sentou de novo ainda não consigo compreender tudo isso. Subitamente visualizei algumas coisas. Elinger, alegreze simplesmente com isso. Se você se alegra, é o bastante. Frank, isso me deixa muito inseguro. Elinger, alegreze na insegurança. Há gente que não acha gosto na sopa enquanto não encontra um cabelo. Apesar disso, podes deixá-lo de lado e tomar toda a sopa. Está bem, é sempre o mesmo processo em você. A felicidade dá medo e traz responsabilidade. Frank, penso que tenho de esclarecer isso, antes de assumir a responsabilidade. Elinger, está claro, sua mulher está sendo puxada de volta para a terra e o sistema dela e os filhos pertem sem a você. Ela ficou muito aliviada ao perceber isso. Frank, sempre me senti culpado. Elinger, eu também fiquei aliviado quando percebi isso. Fiquei contente por você. Aqui não há necessidade de falar de culpa. A dinâmica é a responsável. Ela se desenvolve assim e está certa. Para o grupo está bem, vamos encerrar por hoje. Terceiro dia. A rodada. Uma rodada significa que os participantes tomam sucessivamente a palavra para dizer o que o trabalho produziu neles até o momento, fazer perguntas ou abordar imediatamente o que lhes ocorre. Os demais participantes permanecem centrados, sem interferir nem comentar. Desta maneira, aquele que comunica não precisa levar em conta observações ou objeções dos demais participantes. Não obstante, ele os tem diante de si como um contraponto centrado e atuante. Quando alguém se desvia para algo que mais serve de justificativa ou acusação do que para o crescimento próprio, o grupo fica inquieto. Então o coordenador interrompe o processo e passa para a lavra ao participante seguinte. Por outro lado, quando alguém trabalha com algo significativo para si, todos os demais se sejam atentos e centrados, mesmo quando isso toma mais tempo. O que é significativo para um indivíduo toca a todos. Quando uma pessoa reconhece ou resolve algo essencial para si, os demais aprendem junto, como num modelo, sem que precisem trabalhar individualmente esse problema no grupo. No início, as rodadas costumam ser muito rápidas. Perto do final de um curso ficam mais longas, porque para muitos é a última oportunidade de resolver algo não solucionado que os esteja oprimindo. Um exemplo de RO dada, um pouco abreviada, o momento em que era para o seu companheiro, o que era a pesquisa. Quando uma pessoa reconhece a osso, o que사 trocou o seuoshi do seu amal, o que Jesus tinha se referido à regra e hora de se ferir o seu Estado era presente. Quando qualquer pessoa, eu acho que é muito grande. Com a pessoa reconhece que o seuismoaringi Reg o seu governo, o que a gente trabalhava E a pessoa reconhece que o seu lugar no uso se esforço e a se sentiu na louça. Imagina que ele estava muito impensado para o mundo. Eu estou muito bem. Eu acho que ele estava muito bem. a parte superior do tórax, sem completar a respiração. Já me conscientizei de que aprendo quando estou com medo e em situações de conflito, e nessas ocasiões geralmente me sinto fisicamente pequena. Veio-me agora uma recordação dessa avó. Ela sofria muitos medos de perseguição e eu, quando criança, precisava sempre verificar para ela se havia alguém escondido em algum lugar. Creio que adotei um pouco esse medo, e desde criança aprendo a respiração em situações semelhantes. O que se faz então em tais situações? Respirar, creio. A gente olha a vovó com amor e lhe diz, eu prendo a respiração por você, sim. Entendeu? Vou experimentar. Você percebe o amor? Quando ele vem à tona, libera você. Mais alguma coisa, Anne? Origem judaica. Anne, sim. Nesta manhã, falando de meus avós paternos, permiti-me dizer, pela primeira vez, não que Morre e Han o pereceram, como costumava falar, mas que foram assassinados. Por quem? Anne, na época do nazismo. Nasci de uma família judia. Isso é sempre extremamente significativo. Uma mulher judia não pode casar-se com um alemão. Anne, eu me casei com um alemão. Isso não dá certo. Uma judia não pode casar-se com um alemão. Anne, pode me dizer por quê? Elinger, dá errado. Ainda não vi nenhum caso em que tenha dado certo. No sentido inverso, sim, um judeu pode casar-se com um alemão, mas vice-versa não funciona. Johan, é possível explicar tal coisa ou é simplesmente assim? Elinger, eu não explico. É assim. Para Anne você já viu outros exemplos. Anne, sim. Elinger, vi o mesmo. Anne, vi. Elinger, está bem. Talvez eu precise rever minha afirmação. Anne, mas tenho consciência do problema. Elinger, quando uma mulher judia se casa com um não-judeu, naturalmente, é ainda mais difícil com alemães, o casamento só funciona se ela renega o judaísmo. Mas um judeu não consegue isso. Não funciona. A vinculação de destino entre eles é tão mais forte do que em outras etnias que algo assim, via de regra, não funciona. Anne, por que você acha que com um homem judeu é diferente? Elinger, isto tem a ver com o que eu disse ontem, que a mulher precisa seguir o homem. Uma judia não pode fazer isso sem renegar sua fé. Uma não-judea pode seguir um judeu, mas no sentido inverso não funciona. Johan, não é verdade também que as mulheres transmitem o judaísmo? Com isso, os filhos afastam-se automaticamente da família do pai. Elinger, isso decorre especialmente do fato de que uma judia não pode desposar um não-judeu sem abjurrar, ao passo que uma não-judea pode seguir um judeu sem abjurar. Neste caso, a regra não se aplica. Mas a vinculação ao sistema de valores que lhe é imposta impede a mulher judia de fazer isso. Mas esta é apenas uma das razões, e aí existe muita coisa interligada. Via de regra, tal relacionamento não funciona e a gente não deve deixar-se iludir. Anne, não obstante, eu escolhi esse homem. E, o que complica mais a coisa, meu marido era candidato ao sacerdócio. É, portanto, também um teólogo católico. Sua mãe não o destinava ao casamento. Elinger, está bem, mas isso é mais fácil de resolver e não seria uma razão para deixá-lo. A dificuldade está mais em você, em seus pais e em seu destino. Anne vive separada de seu marido. Robert, talvez seja também importante saber qual o percentual da parte judia. A metade, talvez. Um quarto. Elinger, não quero entrar agora nesses casuísmos. O importante aqui é que sejam percebidas as forças que atuam. Os detalhes podem ser verificados depois. Para Anne, a informação que você deu é muito importante. Agora fica mais fácil configurar sua família. A medida certa. Eda, estou sentindo alguma palpitação e minha pergunta é a seguinte, como se encontra a medida certa para as coisas? Elinger, a medida certa. Eda, sim, a medida certa. Elinger, existe uma orientação interna. Quando alguém fica atento a ela e se recolhe ao próprio centro interior, percebe quando atingiu o limite ou qual é a medida certa. Às vezes, estabelecemos a medida por nossa cabeça, e essa medida frequentemente está errada. Por exemplo, quando alguém tem um sentimento muito forte e autêntico, como aconteceu ontem ou anteontem com Ute em relação à mãe, e se entrega a ele, o próprio sentimento lhe mostra a medida, e a pessoa nunca pode ultrapassá-la. É bem diferente quando a pessoa fantasia um sentimento, como fez Wilhelm com a ideia de ser uma vítima. É se era um sentimento falso. Nesse caso, por não estar centrada, a pessoa ultrapassa a medida certa. Mas um sentimento que nasce imediatamente de uma situação já inclui sua medida, mesmo quando julgamos desmedido. Num relance, percebemos perfeitamente, agora é bom. Assim, é possível encontrar também a medida em outras situações. A medida certa é mais segura do que a grande. Não, a medida certa é a única segura. Então isso quer dizer que também na compensação é preciso primeiro esperar, até que se encontre a medida que convém a todos quanto ao dar e ao tomar. A medida resulta da interação com uma coisa, uma tarefa ou uma pessoa. Não é possível determiná-la de antemão. Aliviado. Wilhelm, dormi muito bem, para minha surpresa. Tenho agora um tempo enorme. Muito bem. Wilhelm, de resto, estou bem. O preço. Como está você, Clara? Clara, bem. Razoavelmente exausta. Sim, é natural. Gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Desde ontem, quando surgiu o tema da compensação, 하면서 de uma vida esposa e de uma sensação severamente, em mulheres, eram a vida. Agora, a literatura de namorada foi muito mais inexplicável, mas, por parte, em memória de um espírito, contém o seu avião seria cheiroso, com seu estudo que todo mundo se Mas e também o que o nosso entorno que tem em si, não conseguia fazer essa linguagem até lá. Quando me preocupava de fazer o teu comércio, que eu também tinha que ter vendedor. Mas, a sua empresa, não me preocupava com os alunos. Por exemplo, eu não me preocupava com os vendedores. E ketos, em que os amigos, também era um que gostava de me preocupar do seu aluno, que o que se apresenta, o que se apresenta em um grupo, é uma insinção a um dos seus homens. A gente já falou, sabe, em um grupo, o que se apresenta. Não é simplesmente, não é simplesmente a gente se apresenta e a gente se apresenta e se apresenta e se apresenta. Os homens dizem que são as coisas que precisam de um grande espécie de trabalho. E, em um momento, quando a gente se apresenta, não tem mais que, Eringir, que a situação terminou bem. Assumir isso é o mais difícil de tudo. Certa vez um homem me ligou. Ela saíra de viagem para Rhodes com um grupo de turistas, e lá penetraram um velho e estreito aquedudo. No meio do caminho ele teve um acesso de pânico. Saiu a custo e retornou ao hotel, onde teve novo acesso de pânico. Regressou imediatamente para casa e lá, à noite, teve outro acesso semelhante. Quando me contou isso, eu lhe me disse, isso é uma lembrança de seu nascimento. Quando houver vaga em Algancurso meu, receberei você, então poderemos resolver isso. Quando vagou um lugar, ele veio e reviveu seu nascimento. Mas isso não resolveu seu problema. Perguntei-lhe. O que aconteceu em seu nascimento? Ele respondeu, minha mãe quase morreu de hemorragia, retruquei. Está bem, ajoelhese, olhe para a parede, imagine sua mãe presente, olhe para ela de gale, eu tomo a vida pelo preço que lhe custou, ele não conseguia fazer isso, era demais para ele. E contra as coisas que tiverem as coisas que não eram, porque a pessoa que estava vivendo tem que ser o meu pai e, enfim, a pessoa que estava vivendo, era que os criados em seu anjo, querendo as coisas que não jogaram com ela. Mas, isso é importante em uma forma como uma coisa que tudo ele deus nos seus amigos é muito mais abençados por Castanha-feira. Às sério, em um mês e deus, uma boa bênção daquele ano, não dá para mim. A capacidade deixa de ser um abençoado do Brasil para olhar e eu para o fim, porque não se mantém. Eu não me soubesse essas coisas, mas eu lembro de mim, e eu posso mostrar pra mim. E a gente viu que, eu tenho que falar e tenho que a sua vida algo de bom, então eles ficam reconciliados com o preço que lhes custou. Mas se você deixa que sua vida vá mal, esse preço foi pago em vão. Entendeu? Clara, sim. Elinjer, bem. Algo mais. Clara, agradecida. O sentimento básico e como mudá-lo. Sophie, também dormi bem esta noite, em duas etapas. Depois de uma fase de sono realmente profundo, acordei. No princípio, estava totalmente tranquila, mas então vieram à tona algumas coisas que me sacudiram. Não tenho diretamente problemas com a família mas percebi de repente, com muita força, que o fato de estar tão bem hoje eu devo a posição segura que ganhei junto ao meu pai, quando minha mãe faleceu. Elinjer, quando faleceu sua mãe? Sophie, eu tinha completado sete anos. Meus irmãos não ficaram tão bem. Elinjer, quando olhamos as pessoas, podemos avaliar imediatamente o nível de seu sentimento básico. É o estado emocional ao qual se retorna quando se deseja reduzir o próprio estresse ao mínimo. Quando alguém fica mais feliz, seu estresse é maior, e o mesmo acontece quando fica infeliz. Quando imaginamos uma escala do sentimento básico a partir de menos 100, isto é, bem de baixo, passando por zero até atingir mais 100, podemos classificar as pessoas de acordo com o seu sentimento básico. O seu está aproximadamente em menos 50. As pessoas cujo sentimento básico se situa na zona negativa sentem a falta de um dos pais. Em relação ao sentimento básico dos pais, estava em seguintes de um dos pais e esportados, acima de outros pais, obviamente, que os pais, está na zona negativa. Como é que ele estava em seguintes do sistema? Em relação ao seu sentimento, ele ainda se sentia um tamanho de pessoas que eram que todas se sentiam até atingir em um dos pais grandes, e acho que era um lugar quem era muito muito importante, e muito livre. Aos outros pensam que não precisavam ser sensíveis, mas queriam que o seu sentimento básico era uma palavra e que era um lugar muito muito comum, e que era tão razoável. O seu sentimento todo mundo, um juízo que era em mente. Um dos pais dos pais, foram correto. 4.2.g., o que a sua filha demorou, mas não nos preocupou ao seu lugar. Apenas as informações como a fociam com a barra e que o seu comido esforçam muito as nuances de essas pessoas. Mas, certamente, a sua isofia é a de hipótese. Por exemplo, a sua cabeça é a sua família, a sua família, e o seu espírito se preocupará A sua filha é o seu próprio espírito, e o seu espírito é o seu espírito. Até mesmo que as mulheres têm a ser adoras e as suas mulheres, nãovatam-se. Mas está é a forma de luto adequada à criança, e os pais sabem disso. Sua mãe compreenderia você. De que ela morreu? Sophie, das sequelas de uma operação. Na verdade, estava psiquicamente doente. Estava sempre doente. Simplesmente não se curou mais. Elinger, gostaria de fazer com você um exercício simples e sem drama, para que você entre em contato com sua mãe e com seu amor por ela. Mas só se você quiser. Elinger, dá sempre medo quando a gente se defronta com algo essencial. Mas é algo benéfico e muito simples. Está bem. Paz através do amor. Elinger, para Clara posso pegar você para ajudar no exercício. Clara, sim. Elinger, então deiteze de costas no chão, feche os olhos e permaneça simplesmente deitada assim. Para Sophie deiteze de costas ao lado dela, a uma pequena distância, de forma que sua cabeça fique mais ou menos na mesma altura que a dela. Agora, imagine que você está deitada, como criança, ao lado de sua mãe doente e olha para ela com amor. Olhe para ela. Respire fundo, relaxe a boca. Você a vê em sua doença. Olhe-a com amor. Sophie respira fortemente, sente sua dor e chora com olhos abertos. Elinger, com amor. Elinger. Como você chamava sua mãe quando era criança? Sophie, mãezinha. Elinger, diga-o com toda tranquilidade. Sophie, querida mãezinha. Elinger, e diga a ela, querida mãezinha, abençoe-me. Sophie, querida mãezinha, abençoe-me. Elinger, depois de algum tempo, quando a dor cede então foi isso aí. Para o grupo estão vendo como ela brilha. É lindo. Assim é na psicoterapia. O método básico chamase, solução através do amor. Quando estamos em sintonia com o amor, podemos ir em frente. A felicidade secreta. Hartmut, para linger como você avalia meu nível básico. Risadas no grupo. Elinger, curiosamente, mais do lado positivo. Hartmut, fico surpreso, mas alegre. Elinger, cada um sabe imediatamente, por si mesmo, onde está seu nível básico. Pode avaliá-lo em seu próprio sentimento. Hartmut, considerou-me uma pessoa muito melancólica e achava que a melancolia leva a pessoa para o lado negativo. Elinger, a melancolia protege a felicidade secreta. Hartmut, ri bem. Aprendi muita coisa e tenho um sentimento de gratidão. Percebo também a vibração em sua vida. Os conhecimentos são raseiros que se servom. O que é o que é o que é adealista? Tudo bem e a habilidade são raseiros que se arraibá-lo por um pouco sabe. Ele está com algumas imediatamente. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Se a mulher e a mulher diz o que é o que é a mulher, por um ano, era uma coisa toda a mulher. Ele realmente nunca era uma coisa demais. Eu pensei que o que é o que é. aberta contradição com aparente realidade familiar, teria-me parecido totalmente paradoxal ou, pelo menos, hipotético. Este foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Como um mensageiro enlouquecido que desmaia pouco antes de entregar a mensagem, procurrei, anos a fio, servir de intermediário entre membros da minha família, negligenciando os meus próprios interesses. Com tremenda energia, promovi sempre tentativas de reconciliação para restaurar ordens que, como percebi agora, não existiam dessa forma ou não eram fundamentais. de Deus. Graças a você e a este trabalho reconheci, pela primeira vez, que não consigo relacionar-me com meu pai sem confronto pessoal. Eu guardava um TRM do ressentimento contra ele, porque sempre evitou o confronto comigo. Ele jamais me deu, em toda minha vida, qualquer frase de orientação, por mais que eu o provocasse. Ele tinha uma alma encapsulada e isso me fez ficar ressentido com ele. Veja agora, pela primeira vez, uma possibilidade de me acertar com ele, em Burra já tenha morrido há cinco anos. E liberador saber isto, que não preciso renunciar eternamente a meu pai, pois sou seguramente a pessoa que mais cuidou dele e de quem ele mais se esquivou. O terceiro ponto, pois ainda não terminei, é que me reconcilio com o fato de não ter empregado em minha vida a agressão, a raiva e todas essas coisas externas e de ter perdido muitas coisas por não ter lutado por elas. Pensava que ainda teria de resgatar isso, ficar agressivo e lutar, e agora percebo, mesmo que de modo ainda impreciso, uma forma de recuperar interiormente a força e a energia, que ficaram presas em mim devido a esse a esse esforço de repressão. Dar sem tomar Elinger, a raiva é, com frequência, um caminho de aproximação sem amor. Por conseguinte, é uma forma barata de aproximação. A aproximação pelo amor, quando atinge seu alvo, é muito mais desafiadora do que pela raiva. Hartmut, atualmente, muitas pessoas que convivem comigo me dizem, você nos sufoca, você é insistente com o seu amor, você não nos dá oportunidade de esperar por ele, de exigi-lo. Elinger, sobretudo, você não toma. Quem dá sem tomar diz ao outro, antes você se sinta devedor duque. Eu, então, o outro se aborrece com ele, e com razão. Você ouviu falar de um certo Vicente de Paulo? Hartmut, apenas ouvi falar, não estudei. Elinger, era um santo em Paris, um perito em amor ao próximo, no bom sentido. Ele revelou a um amigo um segredo de sua longa experiência de vida. Ele lhe disse, quando quiserem ajudá-lo, tome cuidado. Hartmut, essa desconfiança eu experimento e sofro com ela. Elinger, com razão. Quero dizer-lhe uma coisa, um pequeno aforismo, muitos ajudantes se assemelham. Há um escaravelho que pensa que pode virar um mundo com suas patinhas traseiras. Risadas no grupo. Cláudia, o que é um escaravelho? Hartmut, um besouro do estrume. Elinger, isso mesmo, o rola-bosta. Uma nova perspectiva. Robert, ontem me fez bem você ter dito que ainda era muito cedo para tomar todas as decisões. Isso me di. Volveu à tranquilidade. E noto que a irritação e a raiva contra minha mulher sumiram desde anteontem. Mesmo. Quando as Basco, não estão mais lá. Ele ri. Elinger, é terrível. Robert, sim, uma perspectiva totalmente nova. Ainda não sei o que vai surgir aí. Vou aguardar primeiro. De qualquer forma, estou bem. Um ideal frustrado de relacionamento. Johan, estou intranquilo por dentro, um pouco nervoso e minhas mãos estão suando. Ontem, estive o tempo todo como um alienado, meio ausente até a noite. De alguma forma, muita coisa me irritou demais. Reparo que ainda estou um pouco desorientado. Muitas coisas começam a oscilar. Também, todas essas histórias de scripts familiares, as constelações, noto que simplesmente não entendo isso. E minhas concepções ideais de parceria e relacionamento se desmoronam. Elinger, com razão. Um amigo meu, o psicoterapeuta Rangel Ouscheck, acaba de escrever um livro onde trata lindamente dos efeitos dessas concepções ideais. O livro se chama Die Kunst, Auspah zu leben, a arte de viver como um casal. Johan, há várias coisas que me afetam, inclusive o que Ratmut acabou de dizer. Eu também me reconheço assim, dou muito amor e sinto muita dificuldade em aceitar alguma coisa. Desejo chegar ao Prado Verde, e também tenho medo disso. Dar e tomar na relação do casal. Elinger, quem toma é humilde. Precisa conter-se e abrir mão de um pouco de sua força. Então pode receber do outro, não antes. Mas também recebe força, a partir dela, retribui. Isso envolve modéstia de sua parte, mas ambos permanecem no mesmo nível. Na relação do casal, o homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem. Eles se equivalem, tanto na capacidade de dar quanto na de receber. Nesse nível, são plenamente equivalentes. Do mesmo modo como essa equivalência está claramente estabelecida nesse nível, assim também deve funcionar nos demais níveis. Quando, num relacionamento, um parceiro dá mais e recebe menos que o outro, o relacionamento fracassa. Portanto, na terapia de casal, a primeira medida é descobrir quem dá mais e quem recebe mais, e então reequilibrar o dar e o tomar. Nesse assunto, cada um sabe de imediato se dá ou recebe mais. E, honra, tenho a fantasia de que então fico totalmente exposto ao outro. Elingir, isso é o medo. Pois você precisa confiar no outro. Daí resulta também que só devo dar ao outro na medida em que ele possa ou queira retribuir. Se ultrapasso essa medida, ele tem que ir embora. Não devo dar-lhe mais do que ele queira ou possa retribuir. Com isso se estabelece, de antemão, um limite para o dar. Cada relação começa com a necessidade de renunciar a alguma coisa, porque a medida do dar e do tomar é limitada. Isso vale para qualquer relação. Algumas pessoas buscam uma relação onde a troca seja limitada, mas tal relação não existe. Quem abandona essa ilusão expõe-se a uma relação modesta que entretanto, justamente por ser modesta, será também feliz. E, honra, minha namorada também me disse o mesmo que você. Elingir, está vendo? E, honra, posso compreender isso. Elingir, você sabe o melhor caminho para lidar com o tomar e o dar numa relação de casal. É fazer pedidos concretos. Portanto, não dizer, por favor, me ame mais, pois não é concreto, mas sim, por favor, fique mais meia hora e converse comigo, então, passada meia hora, o outro sabe que satisfez o seu pedido. Porém, se você disser, fique comigo para sempre, ele nunca saberá quando terá satisfeito o seu pedido e se sente excessivamente exigido. São conselhos simples e modestos. Johan, isso está claro na minha cabeça. Elingir, e deve escorregar de cima para baixo. Deixar que a pressão reflua. Sinto uma pressão muito forte na cabeça. Tenho a sensação de que são lágrimas ou medo, não sei o quê. Elingir, traga para cá sua cadeira. Marta toma sua cadeira e senta-se perto de Elingir, de frente para ele. Elingir, fica confortável aqui. Marta relaxa e ri. Elingir, feche os olhos. Ele puxa a cabeça dela para frente com suavidade. Respire. Ele coloca a mão em sua nuca e balança suavemente a cabeça para um lado e para outro. Abra a semi. Marta abraça Elingir e se balança suavemente para a direita e à esquerda. Elingir, entreguese ao movimento como ele vier. Imagine que o amor flui e em que direção ele flui. Com força. Marta respira vigorosamente. Elingir, expire forte. Mais rápido. Expire forte. Mais rápido. A dor explode e Marta chora em alta voz. Elingir, quando a dor passa agora, respire sem som. Marta respira mais tranquilamente. Elingir, é um pouco mais rápido. Muita atingiria o seu forte. Lembra uma coisa assim. Ele não conseguiu ser permitido por um e-mail que ele permanece na mão. Eu a fiz no cão e a minha lembra. Aparecia menos se a pentru. Elingir, tinha um pouco mais rápido. Elingir, além de umглиio, era a culpabilidade. Hize um pouco mais de um corpo. Ela estava clique em Encontraram a sua vida. A sua vida não se considerava a sua vida. Elas vieram a ser mais rápida, porque o irmão que a sua irmãs morreram no campo de concentração. Ela começa a chorar. Isso é importante, e como? Por que elas foram para um campo de concentração? Depois que perdemos a guerra, foram internadas num campo de concentração polonês. Chora. Olhe para elas com respeito, com respeito diante de seu destino. Está bem. Voltarei ao assunto quando colocarmos sua família. Essas tias certamente precisam entrar na sua constelação. Então você verá a força que elas lhe passam. Ajudar os pais de crianças deficientes, com respeito. Carl, hoje estou pensando muito nas pessoas com quem trabalho e na renúncia que fazem os pais de crianças deficientes. Há pouco, quando você falou das pessoas que se dedicam a ajudar, também senti mais fortemente meu desamparo. Tenho o maior respeito por você e por seu trabalho. Muitos se iludem pensando que a vida feliz é a grande. Não é verdade. Nesse desafio e nessa dedicação ao cuidado de crianças deficientes existe uma grandeza e uma riqueza que a pretensa vida feliz jamais alcança. Para os pais de crianças deficientes, esse é um caminho pré-estabelecido, e dele não podem escapar. Se você os respeita e não lamenta o destino deles, isto é importante. Mas percebe que estão enfrentando um desafio e os ajuda a superá-lo, então você fez bem o seu serviço. Rolf, estou pensando numa cliente difícil e sentindo compaixão por ela. Sobre a compaixão trago-lhe um dito, a compaixão exige a coragem de se expor totalmente ao sofrimento. A presunção e suas consequências. Uch, estou me sentindo bem, de corpo e de alma. Também não sinto mais medo. Entretanto, sinto uma pressão em meu peito quando se fala de certos temas. Não é uma dor no coração, mas oprime. Isso acontece com o Timar que foi tratado ontem, da culpa do inocente. Ele afeta diretamente a minha mãe, mas me atinge também. No que se refere à infidelidade de meu pai, de que resultou o filho extraconjugal, ela me falou, com muita veemencia, que estava em uma situação extremamente difícil com o filho doente. Disse que meu pai enganou e abandonou e que ela teria ido embora com as duas crianças se tivesse tido essa possibilidade. Perguntou-me se esse pensamento não está me estovando agora, porque de fato eu gostaria de fazer uma profunda reverência. quarentena. Outro no dia do dia do dia da pandemia, tudo bem, de tudo bem. O Seu pai ainda foi conválido à pessoa é a coreografia de seu pai, a pessoa é uma pessoa que o seu filho Não está se abençoando. Então, se você conseguir usar alguma coisa, a pessoa merece ser o seu pai. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Mas, a pessoa é muito importante dizer que eu estou dizendo que o pai no momento em que as pessoas vão conquistar a consciência, e, de fato, se não podiam reconhecer a consciência, e, salva-se, certamente, quando o exército apoiou a consciência ao homem, a sua própria consciência tem um lugar muito enorme, mas, quando durante o que é justo e injusto. Não descreva tanto, senão você volta a ficar assim. Ut, de acordo. Esse era o primeiro tema. O segundo surgiu através de Clara, três meses depois da morte de meu pai tive um gravíssimo acidente de carro. Entre outras coisas, sofri fratura da base do crânio, quebrei três ou quatro vértebras, e desde então... Isso me basta. Qual é a dinâmica? Ut, pensei no acidente e na alusão ao túmulo de um homem. Uma coisa assim acontece como expiação pela presunção, a presunção de saber o que se passou entre seus pais. Quando alguém atenta contra a ordem de origem, quando, por exemplo, um filho se arruma o direito de saber e julgar o que se passa entre os pais, ele se coloca acima deles. Sempre que acontecem processos, os pais sejam trágicos em meia, desta vez, de dizer que a gente se comportou, sentada em círculo e os pais se afetaram. Mas o chá, semanal e aividade ser antecedentes são imediatamente são imediatamente. O que é possível? Eu vi um de todos. Já é inserido, eu vi no entanto. Ele dispático pela presunção em Rússia, porque se senta a alimentação e os pais se chamam de trabalho com o trabalho. Pronto, não acredita que cada homem está dentro do seu pai. O que é o seguinte, ele respondeu? Como é a mesma? O que é a vida que começou, ficou sem fazer a lei, ficou triste. E se você não o entende, também não pode ser contra. Então isso mergulha sem barreiras nas profundezas. Uch, quando penso em acidentes, vem-me uma sensação indescritível. E realmente nebulosa, e é quente. Não pude deixar de pensar que o irmão de meu pai, devido a um esgotamento, morreu de acidente aos 54 anos. Eu também frequentemente fico esgotada. Não tenho emoções a respeito, mas sinto como se me viesse debaixo uma espécie de calor desagradável. Elinger , você se lembra? Ele foi ao Caribe para as férias de verão e depois de duas semanas se acostumou. A que se acostumou? It, ao calor, certo? Entendi. A metade do caminho. Continuo pensando na constelação de ontem à noite. Existe algo relativo ao meu papel que ainda não entendi totalmente. ELINGER Isso não se pode entender totalmente. Você apenas percebe os efeitos e vê uma solução Quando continua a procurar e finalmente acredita que encontrou todas as causas, apenas imagina que possui alguma coisa, pois todas essas causas acabam se perdendo na obscuridade. Você já viu tudo o que necessita para a solução, e tornará a perdela se continuar pesquisando. O bom conhecimento está direcionado para uma realização. Quando quero saber mais do que necessito para ela, o conhecimento atua destrutivamente, tornando-se um substitutivo da ação. Frank, a pergunta básica que me ocorre apropriamente com a sua inscrição... Em caso de quando você está em grande e forneça, você não obtive o contrato, mas não é quando você está em grande forma. Quando você está em grande forma, a chiqueira não está em grande forma. Então, você se desculpa que você não está em grande forma. Você nem vai obter a força em grande forma. Você não pode fazer nada, mas você pode seidir em grande forma. Uma coisa que você está em grande forma é um patente. Isso é uma coisa em que você não se informa que você está em grande forma. você. Frank, está bom assim. Elinjir, a imagem faz isso por você. Você deve esperar, até que ela produza seu efeito. OK. Frank, mais ou menos. Elinjir, isso é meio caminho para a felicidade, não acha? Frank, a metade do caminho. Ter um filho com o companheiro, sim ou não? Dagmar, a imagem final da constelação de Frank, ontem à noite, teve uma importância especial para mim. Para mim é difícil dizê-lo, mas foi o que sempre desejei. Não obstante, minha primeira reação foi esta, não está certo que os filhos fiquem com Frank sem que eu tenha um filho com ele. Este é um ponto que vem me preocupando há anos e seguramente tem algo a ver com um aborto voluntário e outro espontâneo, mais recente. Portanto, estou muito incerta se quero ter um filho com Frank, ou se juntos construímos algo diferente no futuro. A posição da segunda mulher Elinjir, quero dizer-lhe mais uma coisa sobre a constelação de Frank, de ontem à noite. Caso aquela irmã-gem venha a se realizar da forma como se configurou, vale para você o princípio, em relação aos filhos de Frank, você não tem direitos nem deveres. Esse assunto diz respeito apenas a ele e a sua primeira mulher. Dagmar, totalmente de acordo. Elinjir, você é apenas mulher de Frank, nada mais. Isto você também pode dizer aos filhos dele, sou apenas a mulher de Frank, tudo o mais, quem resolve é ele e a mãe de vocês, se você for cordial para com eles, Frank lhe fica devendo algo, porque você está fazendo uma coisa que não está obrigada. Dagmar, sou cordial com as crianças. Elinjir, cordial a gente também é com outras pessoas. Não é bem disso que se trata, mas de fazer algo é especial, por exemplo, cozinhar para eles quando estão em casa. Isso merece um reconhecimento especial. Frank deve, portanto, reconhecer que você faz algo especial. Naturalmente, isso também envolve amor a ele. Mas é algo especial e ele deve prestar-lhe reconhecimento por isso. Dagmar, eu lhes dei presentes, fui amável. No Natal. Elinjir, isso é demais. Assim você ocupa o lugar da mãe e isso você não deve fazer. Pode ser amável, mas sem excesso. A segunda mulher convém manter a máxima reserva. Frank faz o que deve ser feito para os filhos. Você o apoia nisso, mas permanece em segundo plano. É importante observar este ponto. Há outra coisa a ser observada numa segunda relação. Quando o casal tem filhos, é comum acontecer que o cuidado dos filhos ganhe prioridade sobre o amor entre os parceiros. Mas isso é uma perturbação da ordem, e os filhos o sentem como opressivo, então a ordem precisa ser restabelecida. A relação do casal tem precedência sobre o cuidado dos filhos. É mal quando os pais se sacrificam por eles. Isso precisa ficar claro para todos. Quando, porém, como no caso de vocês, o homem já tem filhos de uma primeira relação, então ele é, em primeira real lugar, pai de seus filhos e apenas, em segundo lugar, o seu parceiro. Portanto, neste caso, o cuidado e o amor pelos filhos têm precedência sobre o amor a você. Você precisa reconhecer isso. Se surgisse algum conflito, se você dissesse, eu tenho prioridade, depois venham seus filhos, isso estaria contra a ordem e teria consequências danosas para o relacionamento de vocês. Dagmar, essa é uma boa dica para mim. Elingir, mais alguma coisa? Sim e não ao fumo. Dagmar, isto agora não tem relação com o que veio antes. O que me preocupa é que quero parar de fumar, abandonando este comportamento que me prejudica. Peço seu apoio nisso, já que você costuma fazê-lo com poucas palavras. Elingir, depois de uma pausa vou dar-lhe uma sugestão. Quando você pegar o cigarro, embale nos braços a criança abortada. O que alivia dores de cabeça? Ula, não estou bem. Tive dores de cabeça muito fortes e por isso não pude chegar mais cedo hoje de manhã. Elingir, que tipo de dores de cabeça? Ula, na parte de trás da cabeça e na nuca. Não tive a sensação de ser um resfriado. Elingir, você sabe o que significam dores de cabeça? Amor represado. Para onde deve ser dirigido o amor? Ula suspira Elingir, espire. Então você já tem um caminho para deixá-lo refluir. E olhar com amabilidade é também um caminho. Sim, olhe para cá com mais amabilidade. Bom dia. Ula, bom dia. Elingir, um outro caminho é através das mãos. Abra as mãos para cima. Exatamente assim. Assim também ele reflui, pela expiração, pelo olhar cordial e pelas mãos. Ula, tenho muitas vezes a sensação de que não amo bastante bem o meu marido. Elingir, sim, isso realmente você não faz. Ula, essa sensação vai embora quando me coloco conscientemente ao lado dele. Elingir, exatamente. Ula, mas isso não flui de maneira espontânea e preciso estar sempre repetindo conscientemente. Elingir, não importa. O importante é que ajuda. E ao lado de quem você ainda precisa colocar-se conscientemente. No próximo intervalo, você pode perguntar a Sophie quem é essa pessoa e como se faz isso. Ela pode dizer-lhe. Veja.189 Mais alguma coisa. Ula, mais tarde. Honrar o pai. E, atrás dele, adeus. Elingir, existe algo a acrescentar. Hathmut, sim, fiquei eletrizado quando Ute contou a história com os pais e você disse, em seguida, que essa intromissão e essa presunção são compensadas através de um desejo de ser aniquilado. Isso me esclarece de um só golpe muitas coisas. Há os 13 anos, em minha puberdade, minha mãe passou noites a fio contando-me com as as negativas de meu pai, de uma forma realmente grosseira, sem que eu pudesse me esquivar. Isso seguramente perturbou minha relação com ele. A única relação que tive com meu pai mais tarde foi o riso homérico. Isso me ocorreu agora. Eu só me sentia ligado a ele quando, por ocasião de qualquer piada boba, caíamos ao mesmo tempo numa risada homérica. Jamais tornei a rir com alguém dessa maneira. Elinger, o que significa exatamente uma risada homérica? Hathmut, é uma espécie de também nunca consegui descobrir. Risadas no grupo bem, de qualquer modo, uma risada como jamais experimentei com mais ninguém. A risada homérica é uma ruidosa gargalhada, uma alusão à inextinguível risada dos deuses bem-aventurados, ponto. Talvez esteja em conexão com esse conhecimento dos segredos dos pais o fato de que eu frequentemente me lancei em altos riscos. Por exemplo, assume enormes riscos com os bens. Elinger, não, não, não. Toda a descrição reforça o problema. É preciso parar imediatamente quando se disse o essencial. Hathmut, bem. Elinger, e qual é agora a solução? Hathmut, esse exercício espiritual do esquecimento. Elinger, o exercício para você é a reverência profunda diante do seu pai. E veja Deus atrás dele. Alívio recusado. Jam, gostaria de perguntar uma coisa. Quando, num relacionamento, alguém magou gravemente o parceiro e este recusa uma conversa de reparação e diz, não, não quero ter mais nada com você. O que pode fazer o ofensor? Elinger, nada. O que ele poderia fazer nesse caso? Tem que assumir as consequências de seu procedimento, então fica livre de novo. Se não aconteceria o seguinte, primeiro, faça o mal ao outro e depois, ele ainda precisa se preocupar com que eu fique bem de novo. Isso não pode ser. Aqui termina a rodada. Constelação de Ruth, filha mais jovem identificada com a mãe de sua mãe. Ruth, senti-me pilhada na frase da melancolia, que é uma proteção para a felicidade secreta. Mas agora estou enjoada disso. Gostaria de colocar minha família de origem e tomar meu lugar nela. Tenho a impressão de que... Elinger, não precisa explicar. Você está querendo e então vamos colocar. Quem pertence à sua família de origem? Ruth, meu pai, minha mãe, as irmãs gêmeas mais velhas e eu. A mais velha das gêmeas morreu com quatro semanas de vida. Elinger, o que aconteceu com elas? Ruth, nasceram prematuras e permaneceram por mais tempo na clínica. Depois minha mãe foi autorizada a levar para casa a filha mais nova. A mais velha ficou na clínica e morreu lá. Elinger, existe mais alguém que pertença à família? Ruth, a irmã de meu pai morreu no parto, e pouco mais tarde, um irmão dele se enforcou. Elinger, aconteceu algo de especial com os pais de seu pai. Depois do suicídio do filho deve ter havido fortes recriminações de parte a parte. Elinger, isso serve de defesa contra o luto e a dor. Certo, agora coloque a família. Figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha, irmã gêmea mais velha, falecida após o nascimento. Segunda filha, irmã gêmea mais nova. Terceira filha, igual Ruth. Elinger, há recriminações entre os pais pela família e a família e a família. Há recriminações contra a clínica e autorecriminações da mãe. Ela se deixou persuadir de que seria melhor levar somente uma filha para casa, para se acostumar a ter uma criança em casa. E há recriminações contra o pai, que eu também faço. Penso que, se ele tivesse imposto sua autoridade em casa, minha mãe também teria levado para casa outra criança. Elinger, como está o pai? Pai, de início, eu estava muito bem com minha mulher e tinha um bom contato. Quando as crianças foram colocadas ao lado, o contato se perdeu. Agora sinto uma distância. À minha direita sinto um vazio. Falta alguma. Coisa aí. A filha mais nova está diante de mim, como uma professora que me recrimina e quer me corrigir. Mãe, sintou-me diante de minha filha mais nova como se estivesse no banco dos réus. Ela me olha muito severa e zangada, em atitude de acusação. Primeira filha, meu ombro esquerdo dói muito. É a única coisa que sinto, o ombro doendo e o braço a esse quedo pesado e comprido. Segundo a filha, senti um verdadeiro calafrio quando minha irmã mais nova se postou diante de mim, uma autêntica raiva. Senti-me agredida. Isso só passou quando olhei para outra pessoa. Sinto que preciso do apoio de minha irmã gêmea mais velha. Ela é extremamente importante para mim. Meus pais estão muito longe. Elinger, para a representante de Ruth como está a irmã de sua mãe, se tornou um homem de uma pessoa mais nova. Terceira filha, o que aconteceu primeiro foi que pensei, tenho que levantar o ânimo da família, depois pensei, preciso ensinar aos pais a conviver em harmonia, e... Elinger, portanto, é uma identificação. Ela está assumindo o papel de um antepassado. A pergunta é, quem poderia ser? Para Ruth o que se passa na família de sua mãe? Ruth, a mãe de minha mãe é a mais nova de quatro filhos. Quando ela era muito pequena, seus três irmãos mais velhos morreram em duas semanas, de uma doença infantil. Só minha mãe sobreviveu. Elinger, você está identificada com ela. Foi dela que você adotou a melancolia e o sentimento de ser responsável pelo bemestade dos pais. Elinger, para a gêmea falecida agora sem tese na frente dos pais, apoiando suas costas neles. Como é isso? Primeira filha, e muito mais agradável. As dores nos ombros cessam. Elinger modifica a figura. Figura 2. Elinger, como é isso para os pais? Elinger, como é isso para você? Se você pronuncia desses pais parecem tão brilhante, mas tem uma relação com o nome do ponto de Ascultura do Instituto da Mãe. Qual é que você fala para a sua mulher e a sua mulher. A gêmea, a gente faz, como é que você escolhe fazer o teu homem. Que é a sua mulher? Me lembrou. Elinger, como é uma mulher? A gente fez um homem de quatro filhos, uma mulher. Ela foi uma pequena. E a esposa era uma mulher? Não tem ninguém que a mulher, mas ela ela foi uma mulher. E ela foi uma mulher. Eu acreditava-se a mulher? A mulher era um homem de quatro. E o quê? Gêmea era um homem que ela foi Os dois difíceis sentem você de na hora, e, porém, não servem nada. Quando você descobriu o deles, você não tinha um grande amigo. O que é que você aprende? Você aprende o seu nome como você Get into the street. É um amigo. Acho que você acreditou que ela vai ser morto. Entendidos por quê? A mente não vai se sentir que talvez você tenha gostado. em seu lugar. Ruth colocasse em seu lugar e olhe em tomo. Então Elinjer coloca do lado da mãe a mãe dela e do lado do pai a irmã dele, que morreu de parto, e o irmão que se enforcou. Figura 4 Irmã do pai, morreu no parto. Irmão do pai, suicidou-se e mãe da mãe. Elinjer, para Ruth como é para você quando a avó está ali? Você ainda precisa ver ao lado dela os irmãos mortos, embora eu não os tenha colocado aqui, os três irmãos morate e precisaram chegar em abundância. Você,estrasle 55 Pelo culto", quim dose Watts B joy que o condomornismo pelo serigeridamente英 Ooh. Melhor. Isso você Breной percebeu a sociedade Leti no seu себяuuu de fazer essa odinya divina. Tem sido escolhoso de nós, torná-lo, qiguraiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia O que a gente está fazendo? Não, eu não acho que a gente está fazendo. Eu me lembro sobre isso. A gente se responde em casa. O que eu não sou? O que eu sou? Eu sou? Eu sou? Você não conhece? Eu sou? Eu sou o que é o que eu sou? Eu sou o que eu sou? Eu sou o que eu sou? Eu sou o que eu sou? o que é a luta. Pelo menos que eu sei, eu vou se esquecer. Eu dou uma palavra de amor. É uma de si, por conta que eu não sei, o que é que eu não sei com isso. Não sei se me sentiu. Eu sempre sei se que a gente é a lei e a mesma coisa. Não sei se o perigo. Eu não sei se o perigo. Mas o perigo estava me sentindo e o perigo estava mencionado. Por conta disso, eu sou a mulher. Eu quero Elinger, está bem, mas você o possui. Eu respeitaria esse anel. Frank, simplesmente deixar lá. Elinger, justamente. Não há regras fixas, mas a gente pode perceber se é certo ou não. Nessas coisas se impregna algo que produz efeitos. Elas participam da vida, não são simplesmente inanimadas e mortas. Isso a gente precisa saber. Para Ruth as colheres de prata devem ser dadas a alguém que tenha mais relação com elas. Ruth, não me ocorre ninguém. Elinger, está certo, guarde consigo a imagem. Wilhelm, tenho ainda uma pergunta a respeito. Você disse que ela devia devolver ou desfazer-se da herança. Como é o caso inverso? Pode haver também uma exigência a respeito de uma herança, de modo que tenhamos de aceitá-la ou de exigi-la. Elinger, às vezes existe uma obrigação de assumir alguma coisa. Wilhelm, de assumir algo que se recebe como herança. Elinger, não, nem sempre. Mas, às vezes, a lealdade exige que, por exemplo, assumamos um negócio. Wilhelm, que assumamos o negócio do pai. Elinger, sim. E quem recusa essa responsabilidade talvez fracasse no que tenha escolhido? Depende das circunstâncias. Wilhelm, tenho outra pergunta mais concreta. O que acontece quando os pais de dois filhos dizem a um deles que nada irá receber e ao outro que receberá tudo? Elinger, nesse caso, o filho contemplado recebe tudo e posteriormente dá ao outro a metade. Então se faz justiça a todos. Wilhelm, isso responde totalmente à minha pergunta. Dagmar, tenho ainda uma pergunta a respeito. Suponhamos que a mãe deixe em herança a sua filha algo que gerenciou de tal forma que irá causar à filha enormes dificuldades com impostos, e ela provavelmente terá de pagar mais do que terá recebido. E necessário, neste caso, que a filha assuma a herança, apesar de tudo. Elinger, um filho não precisa assumir as dívidas de seus pais. Isso é assunto pessoal dos pais e não diz respeito aos filhos. Dagmar, quer dizer que ela pode decidir-se de antemão a não assumir isso. Elinger, tem toda liberdade de fazê-lo. Deve agir, porém, de maneira a ficar em paz com os pais. Por isso, pode dizer tranquilamente que assumirá, mas depois da partilha não precisará fazê-lo. E ainda, se uma herança estiver gravada por outra circunstância, que a filha assumirá, por exemplo, por uma injustiça, será melhor que o filho se abstinhar de recebê-la. Caso contrário, ficará heredado na fatalidade alheia. Constelação de Cláudia, destino que continua atuando. Cláudia, gostaria de colocar agora minha família. Elinger, está bem ponto quem pertence a ela. Cláudia, meu pai, minha mãe, três filhas. Doze anos depois nasceu ainda um irmão, de outro homem. Então meus pais se separaram e minha mãe se casou com esse homem. Nesse meio tempo, também se separou dele. Elinger, por que seus pais se separaram? Cláudia, por muito tempo acreditamos que foi devido ao alcoolismo de meu pai, que bebia bastante. Mas, de fato, eles se distanciaram bem cedo. Elinger, e de onde vieram essas tias que morreram? Cláudia, eram meias irmãs de meu pai, filhas da primeira mulher de meu avô. Ela morreu ao dar à luz sua sexta ou sétima criança. Cláudia, para representante de sua irmã espontânea. Ou seja, uma escolha que também não seja tão leve de o seu pai da casa. Elinger, sinto uma coisa de seu pai, de certa forma, disse que o seu pai era mais difícil a expressão de suas irmãs, como os pais pais fizeram. Sem dúvida que a sua irmã pediu uma mulher que tornou a mãe, de onde ver a equipe e a mãe. Em que, antes, há mais umajmese e não se ressentou a maior parte da primeira mulher, Pai, tenho que me controlar para não tomar minha filha nos braços. Noto que algo não está em ordem. Sinto-me como se tivesse cometido algo de mal. Pai e filha trocam sorrisos. Para Cláudia como se sente o seu pai? Com quem está identificado? Cláudia, com o pai dele. E como ele vê a filha? Como a primeira mulher. Os dois espelham, portanto, a relação de seu avô com sua primeira mulher. Por isso vamos colocar logo essas duas pessoas. Figura 2 Pai do pai Primeira mulher do pai do pai, morta no parto. Elinger, como se sente o pai agora? Pai, percebo de onde venho, mas não para onde quero ir. Elinger, é melhor ou pior do que antes? Melhorou 70%. Elinger, já é alguma coisa? E em relação a sua segunda filha, algo mudou. Pai, muito pouco. Elinger, para a representante de Cláudia como está a segunda filha? Segunda filha, agora, já posso estar aqui um pouco melhor. Antes, o lado de lá não me interessava, em ab absoluto. Mas eu bem gostaria de ir embora daqui. Mal consigo olhar para minha mãe. Elinger, como está a mãe? Mãe, durante a colocação, quando você levou embora o marido, eu senti, agora posso respirar. E, quando a filha mais nova foi embora, pensei, graças a Deus, também estou livre dela, não tenho relação com nenhum dos dois. Só estou um pouco aborrecida com a filha mais velha, não sei por quê. Quando o avô apareceu, com sua primeira mulher, meu marido e a segunda filha ganharam peso para mim. Ficaram interessantes, a menina bem mais, o marido nem tanto. Elinger, para Cláudia o que acontece na família da mãe? Cláudia, o irmão que a precedeu morreu com seis semanas anos de vida. O pai dela não voltou da guerra quando ela tinha dez anos. Elinger muda a imagem e inclui nela a mãe do pai e as meias irmãs dele que morreram no campo de concentração. 144. Figura 3 Mãe do pai Irmãs do pai, mortas num campo de concentração. 1ª filha, desde que estou junto do pai, já não estou tão fixada nele e tão dependente. 2ª filha, não consigo me decidir se olho para a família do pai ou se desvio meu olhar. Eu estava sentindo uma necessidade irresistível de desviá-lo, mas agora já consigo olhar para lá. Elinger, como aconteceu a mudança? 2ª filha, foi quando a primeira mulher do avô entrou em meu campo de visão. 1ª mulher do pai do pai, isso eu percebi. Elinger, de todas as figuras, ela é a mais importante. 3ª filha, eu me sinto bem. Mãe, não me sinto bem, em absoluto. Sinto-me indisposta aqui. E nem tomo conhecimento destas pessoas à minha esquerda. 4ª filho, quando fiquei de frente para o primeiro marido de minha mãe, senti muita agressividade. Isso mudou, de repente, quando seu pai foi colocado atrás dele. Agora, ao lado de minha mãe, fico agressivo com ela. Sinto-me mal aqui. Elinger, coloque-se do outro lado do pai. Como se sente aí? Quarto filho, é bem melhor assim. Elinger, para a mãe como está você agora? Mãe, não estou bem. Elinger, para Cláudia a mãe quer ir embora. Ela já tentou o suicídio. Cláudia chora. Elinger, ela quis. Cláudia, às vezes, penso que o fará. Elinger, sim, ela quer ir embora. Agora também vamos colocar o irmão dela que morreu. Elinger coloca o irmão falecido da mãe junto a ela, do lado direito. Figura 4. Irmão da mãe, falecido na infância. Mãe, assim é melhor. Quarto filho, para mim também. Elinger, talvez você esteja identificado com ele. Elinger, para a mãe é bom assim. Agora está melhor para você. Mãe, senti um calafrio passando por toda a cabeça e pelas costas. Foi bom e bonito, mas também muito frio. Elinger coloca também o pai da mãe, morto na guerra. Figura 5. Pai da mãe, morto na guerra. Elinger, o que acontece com o irmão da mãe? Irmão da mãe, fico aliviado com a presença de meu pai. Mãe, eu me sinto fazendo parte da família. Elinger. Elinger, para o grupo a imagem que faço é que, se ela ficasse ali por algum tempo, poderia voltar para a sua família atual e nela tomar o seu lugar. Elinger afasta um pouco para trás o pai da mãe e o irmão dela. Figura 6. Elinger, para a mãe como se sente agora. Mãe, melhor, pela presença de meu irmão e de meu pai. Desde que eles chegaram, passou minha indisposição. Agora já posso olhar. Ao mesmo tempo, sintoma isolada. À minha esquerda, na direção de meu segundo marido e do filho, a situação ainda não está em ordem. Segundo marido, acho que ela me enganou. Sinto falta de alguém ao meu lado. Elinger coloca o filho ao lado da mãe. Quarto filho, aqui minhas mãos ficam úmidas. Gostaria de olhar para ele, o falecido irmão da mãe. Elinger coloca o filho do lado direito de seu pai. Quarto filho, aqui é melhor. Terceira filha, não me sinto assim tão bem. Elinger, coloque-se ao lado de sua mãe. Para o grupo esta filha está dizendo, antes vai confiar, não era mais manis, não era mais manteiga. Para a mãe, finge que o pai tinha como se sente. Meu filho, era diferente. Elinger, disse que a mulher tinha como se sente. O Luís era a mãe e a duas jovem, era uma dor. Não era mais forte. O Luís era o filho da mãe. Deve ser um padre que estava a mãe. O padre foi um filho, e quem se sentou a mulher. Depois de nenhum homem, disse que a mulher era uma esposa. E a mãe era uma pessoa que era mais contente. de mim, eu gostei dela. Cláudia chora. Elinger coloca o irmão da mãe junto dela, do lado esquerdo. Elinger, para Cláudia como é isso agora? E melhor. Ela confirma com a cabeça. Primeira filha, para Cláudia quando você se colocou a meu lado, como minha irmã, de repente fiquei enjoada e tonta. Elinger, para a primeira filha coloque-se também ao lado de suas irmãs. Como é isso? Primeira filha, sim, assim é melhor. Pai, eu gostaria de saber aos poucos o que foi que aprontei. Elinger, essa é a pergunta de seu pai. Esse sentimento é dele. Foi dele que você o tomou. Coloque-se-a ao lado de suas filhas. Pai, assim me ajeito. Figura 7. Segundo o marido, sinto uma leve tensão nos ombros. Desde que o irmão apareceu ao lado da mulher, também senti vontade de ficar com ela. Elinger, através dele, você a vê numa outra luz. Para Cláudia agora está com a cabeça. Elinger, está bem, foi isso aí. Rodada rápida. Segueze agora uma rodada rápida. Seu efeito é semelhante ao de uma cesta após uma boa refeição. Permite que o grupo se tranquilize e concentre forças para a continuação do trabalho. Um por um, os participantes têm a oportunidade de comentar os efeitos do trabalho, fazer perguntas e trabalhar o que ficou pendente. Assim, todos tomam conhecimento do que mobilizou cada participante, e um. Assim, todos apropriam de um tipo de empurrão. A sua renda é de um lugar de foco só que ficou em baixo. Quando o homem acesse, o homem estava na ordem de um peito. A livre-feito de todos os pés em cima do meu corpo, com que decidiu ela, então, que o homem estava com a cabeça era tão difícil. Pai, para o cabelo, se encontrou alguém, não havia a defesa. Não sabia. Ele estava sabendo o que era. E a ver você era. com a minha vida. E ainda assim, quando eu passei em Pagolho, eu o que deixava em Pagolho o que dizia. O que aconteceu para que o Lombardi vai nos escutar. Júlio queria tomar um atanamento quanto a minha vida, e eu não me dava em Pagolho. Entretanto, a minha pessoa que estava na visão para mim era pai. E a minha própria pessoa como você olha para alguém que a desafia. Plenitude e completude. Wilhelm, estou bem. Durante a manhã me ocorreu um pensamento singular, na verdade, já estou razoável. Mente completo. Já não preciso de tanta coisa. Exatamente. Quero dizer-lhe algo sobre a sensação de estar completo e sua origem. Essa sensação nasce em mim quando alguém que pertence ao meu sistema ganha seu lugar em meu coração. É isso que realmente significa estar completo. Só a partir dessa plenitude em que você está livre para se desenvolver. Enquanto estiver faltando alguém que pertença ao sistema, você se sentirá incompleto. Para Cláudia isso também está acontecendo com você, com certeza. Sente-se completa desde que todos os seus familiares compareceram diante de você. Cláudia confirmar com a cabeça. Elinger, exatamente. Sophie, estou bem. Sintome presente em tudo o que acontece aqui. Um pouco cansada, mas em forma. Elinger, algo assim pode realmente cansar. Sophie rie. Clara, sintome tremendamente aliviada desde esta manhã, quando lhe fiz aquela pergunta e você me respondeu. Elinger, ao configurar sua constelação, você mostrou maravilhosamente como é que uma pessoa se completa. Para o grupo sobre a maneira de se completar contarei outra história. Se vocês se confiarem a ela, talvez ela possa produzir o efeito que descreve, ainda enquanto a estiverem ouvindo. A festa. Uma pessoa se põe a caminho. Olhando a sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence. Caminha até lá e, ao chegar, abre a porta e entra num espaço preparado para uma festa. A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim vem para a festa, e cada um deles traz um presente cujo preço integral já pagou, de uma forma ou de outra. A mãe, o pai, os irmãos, um avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias, todos os que cederam lugar para você, todos os que cuidaram de você, vizinhos, talvez amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e os que ainda são importantes. E cada um que vem traz algo, permanece algum tempo, e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo, e partem. Assim como os desejos ou sofrimento vêm, trazem algo, permanecem algum tempo, e partem. Assim como a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo, e partem. Terminada a festa, aquela pessoa fica em casa, com o lado de presentes, e com ela só permanecem aqueles a quem convém ficar ainda algum tempo. Ela vai à janela, olha para fora e vê outras casas. Sabe que um dia haverá nelas também uma festa, ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo, e partirá. Nós também estamos aqui numa festa, trouxemos algo, tomamos algo, ficamos ainda algum tempo, e partimos. Outro tipo é um clássico, isso é um clássico. Mas nós temos que esquecorda de um empate, e um, de forma, perdemos o digamos, como nos conhecemos. O meu não quer dizer, deixe nos ensinamentos, e os deputados que você tem a refletir quando não conhece os pais, e os pais, não. Ou seja, não é tudo isso. e não me disseram nada. Era um autêntico tabu. Essa minha única tia eu ainda conhecia em seus tempos de espiritismo. Era uma médium que fazia escrita automática e em sua vida. Ele manifestava todos os tipos de possessão. Porém, esse tio eu jamais conheci. Também nunca era mencionado, exceto por essa tia. No dizer de todas as testemunhas, ele... Elin Ger, não precisamos dos detalhes. Basta que você saiba que eles fazem parte de você e que lhes dê um lugar de honra. Você falou deles de um modo muito depreciativo. Deu para perceber. Risadas no grupo. Elin Ger, uma coisa assim não dá para esconder. Elin Ger, os sentimentos que prevalecem são positivos. Eu gostava dessa tia. Elin Ger, não se trata de gostar, mas de respeitar, o que significa muito mais. Impede igualdade. Eu me制ano, tudo bem. Eu amei o meu tia. Ele até pegou uma pessoa toda com isso. Eu falava pelos ativos de você, como sei, o portanto agiram três com o teu. Elin Ger. E elas costumam fritar a forma que esse pensamento aumentou de words. Eu acho quase isso. Nas photographs, essawiante dela embaixo movementou a bedroom. Nãozanou a obra de umaова com um destaque. A pessoa Passo e a vítima começou a me fazer Prov και. Espeito pela pessoa II, em outro lugar, não teve a outer Shu porそれ, da Mickey würden. Aaponais que foram curto tudo assim. E um cara que me usava por um corrente, com sua ideia quelquesides. Eu não tive nada disso. Galeraia, olhando a sala de E, quando você entende a sua vida, pode ser umologue de determinado por trás. Eu não entendo a sua vida, não se sentem o que está querendo. Estão a desigualdade? Se você sente algo, o que eu perdi que você é o que você conhece corpos da sua tendência? Eu tenho muita coisa na verdade. Eu sou tão tipo dejangolha, né? Eu sou tão preto. Eu assisti o nome de Jesus. Eu sei que sim. Eu procuro todas asências que a gente tem. Eu não tenho consciência. Eu mobilei de Jesus, Eu quero aleencarar a minha vida e o pobre. Não tenho certeza, mas não tenho certeza. Isso é uma سentão como é. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas acho que não tenho certeza, mas não é, não me Putin, como eu sou. Eu tenho certeza, mas algo que eu estou falando sobre isso. Eu não tenho certeza, mas não tenho certeza. Não tenho certeza, mas tenho certeza, O que você está dizendo é o seguinte, aceitem-me, por favor, por que sou tão pequena, essa atitude aborrece o outro, por que você o coloca numa posição superior e lhe tira liberdade de ficar em pé de igualdade com você?" CLAREZA RECONCILIADORA Robert, estou muito impressionado pela maneira como vai se consolidando o efeito do que trabalhei anteontem. Tenho diante dos olhos as imagens que coloquei, minha filha, e atrás de seus sentidos, botassem a minha filha, e já foi muito importante para fazer a sua mente. Então, o que eu estou dizendo é o objetivo que eu estou dizendo à sua filha? Olha, para você. Estou de uma forma de enorme qualidade que a sua filha era de um homem que era maior para o homem, que nos sentia em uma pessoa. Agora, está em uma história de hospital. O que eu estava dizendo? Se a minha filha não precisava se poderia fazer uma mulher зовут? a sua mãe. Mostre a imagem a ela e contei-lhe o efeito que todos sentiram quando ir. Mão ficou ao lado dela. Você não queria levar-lhe um presente de aniversário deste curso? Cláudia, pior que achei melhor ontem foi que não precisei ir lá. Agora você estragou tudo. Está percebendo? Tentei estragar. Você o estragou e isso já não pode ser desfeito. Muita gente pensa que permanece livre depois do ato. Ninguém é livre depois do ato. Só somos livres antes de cometê-lo. Alerta e com força. Léo Sintome um pouco mais integrado à família. No que se refere a meu lar, estou curioso para saber o que farei. Você precisa estar curioso e deixar-se surpreender pelo que vem a mudar o trabalho, mas tem bastante para a tua vida. Mas o seu corpo hipoterminete é o que se tornou a ser inteira. Canto só está num movimento de qualidade, é o que se tornou. Então, você está minuto e observando o que a sua própria imagem dizia que se tornou. Um momento de emocionar sua mulher, você tendo que ternido a ser. Três anos atrás, o que se tornou um lugar. Eu apresciou-lhe o que ser, com que o nosso corpo de espacias, umidente do outro. A sua vida ser espalha, umente de um homem, umente de um outro. de uma espada. A partir dessa confiança ele me contou que durante a guerra, quando tinha vinte anos, deixou-se colocar, durante três semanas, como vigia diante de um campo de concentração. Pensar nisso é para mim o mesmo que caminhar sobre o fio de uma espada, e quero fugir desse pensamento. Não é verdade que ele deixou-se colocar. Ele se colocou. Teve de colocar-se. Não posso aceitar meu pai nesse lugar. E aí? A pessoa da sua própria espada é a sua grandeza, muito pobre, e a sua própria espada era em um lugar de espada de um homenagem. O que fez o homem? E緒. Bem, que o homem tinha parecido, o homem pegou as fantasmas, que o homem deu bastante acessão. Realmente, a sua espada era uma espada de um homem 역alcante, e o homem estava dizendo que o homem era mais direito, e o homem ligou a sua espada. o seu destino. Ele poderia ter atirado, dizendo a si mesmo, estou heredado no meu grupo e eles no seu. O destino dispus de forma que sou eu que tenho de fuzilá-los e não eles a mim. Eu digo sim a esse destino, sejam quais forem as consequências, essa atitude teria grandeza. A grandeza. Imaginar que escolhendo morrer posso escapar de meu destino, é uma solução fácil. Ficou claro para você. Você precisa levar em conta que seu pai estava numa situação semelhante, e isso não diz respeito a você. Você não tem o direito de achar isso bom nem mal. Nem uma coisa nem outra. Estou vendo mais claro. Então você também tem grandeza e respeito pelos poderes do destino. Permanecer no presente alivia. Sinto um movimento constante entre a cabeça e as mãos. Quando estou totalmente presente, minhas mãos ficam quentes e cheias de energia. Quando penso como fui idiota por não ter vindo de manhã, fico com dor de cabeça. Você precisa dizer, fui idiota, e agora aguento as consequências, então ficará bem de novo. Ulari. Estar atento à realização interna. Dagmar, estou cheia de impressões. O mais importante para mim, no momento, é o que está se realizando no meu íntimo. Estou constantemente reverenciando minha mãe e reconhecendo meu sistema de origem e minha família. Isso me faz muito bem. O que ainda desejo para mim tem mais a ver com a profissão. Gostaria de saber melhor como lidar com clientes que sofreram abuso sexual em casos de transgressão de limites. O que ajuda as vítimas de incesto? Eninger, o abuso sexual de crianças no incesto frequentemente resulta de um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Uma constelação de uma constelação usual, nesses casos, é aquela em que uma mulher, que tem uma filha de um matrimonio anterior, se casa com um homem sem filhos. Isso gera um desnível, pois o marido precisa cuidar da menina, reconhecimento. O que parece o que você está fazendo? O que parece o que existe? Você precisa repetir essa alegria, pois a profissão do atribuição se atinge ao fracasso pelo desequilíbrio, mas o trato de liberté de cada homem deve incapaz, e a profissão das mãos. Então, o que você merece o alcançou? Ele é conseguindo medo de ter ou não, quando se criou o plano, que o alcançou o alcançou. Não é, porém, uma regra geral, pois também existem outras dinâmicas. Aqui, de maneira bem clara quando existe desequilíbrio entre o dar e o tomar, mas também em outras formas de abuso sexual de filhos, quase sempre ambos os pais estão envolvidos, a mãe num segundo plano e o pai no primeiro. Só poderá haver solução quando a situação for encarada em sua totalidade. Qual seria então a solução? Em primeiro lugar, nesses casos, parto do princípio de que tenho de lidar com a vítima e meu interesse é ajudá-la. Meu interesse como terapeuta não pode ser o de perseguir os autores, porque isso absolutamente não ajuda a vítima. Quando, por exemplo, uma mulher conta num grupo que sofreu abuso sexual por parte do pai ou do padrasto, diga-lhe que imagine sua mãe e lhe diga, mamãe, por você faço isso de boa vontade, de repente surge um novo contexto. E diga-lhe que imagine seu pai e lhe diga, papai, pela mamãe faço isso de boa vontade, subitamente, vem à luz a dinâmica oculta e ninguém consegue mais comportar-se como antes. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo, na presença da criança, a filha faz isso pela mamãe, e faço com que a criança diga a mãe, por você faço isso de boa vontade. Então termina o incesto, ele não tem condições de prosseguir. Quando o marido está presente, faço com que a criança lhe diga, eu faço isso por mamãe, para compensar, de repente, a criança se vê e se reconhece como inocente. Já não precisa sentir-se culpada. O segundo ponto é que ajuda a criança a recuperar a própria dignidade, porque o incesto é também vivido por ela, falando-se em meias palavras, como uma desonra. Então conta uma pequena história de Johann Wolfgang Goethe. Ele escreveu um poema chamado Sainabene Roslenstein, um rapaz viu uma rosinha, que termina com estas palavras, o selvagem rapaz arrancou a rosinha do prado. Ela se defendeu e o espetou, mais de nada lhe adiantou chorar, pois teve de sofrer. Rosinha, rosinha, rosinha vermelha, rosinha do prado. E então conta um segredo, a rosa conservou seu perfume. Terceiro ponto, para muitas crianças, a experiência é também prazerosa. Entretanto, elas não podem confiar em sua percepção de que é ou foi prazeroso, porque é dito à sua consciência, principalmente pela mãe, que isso é mal. Então elas ficam desorientadas. A criança deve poder dizer que a experiência foi prazerosa, se foi o caso. Ao mesmo tempo, precisa certificar-se de que é sempre inocente, mesmo que a experiência tenha sido prazerosa. Uma criança procede infantilmente quando é curiosa e deseja fazer essa experiência, não obstante, permanece inocente. Quando o prazer é condenado nesse contexto, o sexo aparece sob uma luz estranha, como se fosse algo terrível. Nesse contexto, o incesto apenas antecipa uma experiência necessária. Falando com uma certa frivolidade, algo que faz parte do desenvolvimento humano acontece prematuramente à criança. Quando lhe digo isso, ela se sente aliviada. Em quarto lugar, existe a ideia de que a criança ficará inibida em seu desenvolvimento posterior. Isso é verdade. A criança é inibida em seu desenvolvimento, porque através da experiência sexual, seria excessivo falar, neste caso, de consumação sexual, nasce um vínculo entre a menina e o autor do abuso. A criança não poderá ter mais tarde nenhum novo parceiro, se não reconhecer e honrar o seu primeiro vínculo. Isso se torna difícil para a criança quando essa experiência é condenada e seu autor é perseguido. Quando, porém, a criança assume essa primeira experiência e esse primeiro vínculo, ela os integra numa nova relação, superando e resolvendo a primeira experiência. A atitude de a situação situação é que o autor possui um pouco a sua vida e o autor. A criança não sabe que o autor é melhor. A pessoa adorna a sua vida, ouve, 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 ouve. A pessoa se pode, ouve, 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 ouve. Ouve, ouve, ouve. a direção sobre a equipe da empresa. Bom dia, a minha equipe é uma coisa que existe para o meu país. Na minha equipe, a sua equipe, a sua equipe, que foi exigida no próximo período do dia, e na nossa equipe, o que está fazendo é uma equipe e muitos em que o autor está enredado, embora ainda não saiba de que maneira. Se você pudesse ver esse envolvimento, poderia entender totalmente essa pessoa. Com essa atitude, você tem um acesso totalmente diverso para lidar bem com o assunto. E, mais ou menos, o que é culpto para lidar com o nosso país, e também também o português que controlou no nosso país. Mas, em contato, o autor está tentando se atacar e o poder de interagir, e o o direito de interagir, porque o autor está tentando se despegar a sua capacidade e a sua capacidade é capaz de despegar a sua capacidade. É algo que sua capacidade é muito mais forte, é algo que nossas decisões se atingiram. Mas, o autor não pode perder a sua capacidade naância de todos os partidos. É verdade o que sua capacidade que a sua capacidade é incluído. A partir do jejum de origem, você pode sentir que o autor não se atingiu em seu lugar, mas depois você pode ler o autor. E o autor não se atingiu o autor, mas Apesar disso, faço algo de bom com minha vida. Quando uma criança que sofreu abuso sexual começa mais tarde um relacionamento feliz, isso também é um alívio para o autor do abuso. Quando, ao contrário, a vítima se deixa ficar mal, isso representa também uma vingança contra o autor. As co-sas são totalmente diversas conforme sejam vistas no fundo ou na superfície. Cláudia Cláudia, quando o abuso foi muito prazeroso para a criança, frequentemente se nota que o Bloco tinha em rádio, que viajou a ruptura de quem estava vindo. E contra as boas, você sempre tinha que arrancar de um abuso. Mas, não é tão importante, não era tão importante para que a criança pique uma taxa de financiamento. A menina daquele que jogou muito simples. Eu tinha que rodar uma decisão naquela época, eu estava fazendo grande a mesma coisa, e eu estava fazendo grande a própria mulher. Eu estava fazendo grande ajść ou queria pagar a gente, pessoal. Eu estava fazendo muito bem. Ela estava fazendo muito bem e, segundo me, eu me levava bem. E eu estava fazendo muito assim. em qualquer momento em que você já deu a sua vida. Um questionamento que publicou em torno de erro é o único problema que você escolhe um pouco de pe�, com certeza. É isso que você aprende se atende a sua już. Para você não te conhece, dê sempre no seu espírito. Para vocêirty o seu destino, aprende o seu perspective. Para você achar que você se atende, você acha que você se atende, você acha que você Sistema familiar da cliente São Paulo Travolhando, a sua causa ainda, em sua área de pacientes como terapeuta, no lugar que julgasse correto para si mesma. Ela imediatamente colocou-se ao lado da cliente. Todos os integrantes do sistema ficaram zangados com ela e nenhum deles confiou nela. Então coloquei-a ao lado do pai. Todos no sistema ficaram tranquilos e tiveram confiança nela, e a cliente ficou muito aliviada. Imagem dessa constelação. Terapeuta. Pai. Mãe. Primeira filha. Segunda filha. Não se pode excluir ninguém de um sistema, exceto em casos de crimes muito graves, e o incesto raramente se inclui entre eles. A solução consiste em acolher de novo todos os que foram excluídos. Isso se consegue melhor quando dirigimos nosso olhar não apenas para o pai, como autor manifesto, mas também para a mãe, como autora secreta e eminência parda do incesto. Quando o terapeuta se conecta apenas com a vítima e não com o sistema como doutora de trabalho, tanto emquanto quando a morte e pensava que a criança se moque, era um benefício em cada criação de pessoas. Como a pessoa se conectou com a vítima, Como é que a pessoa nunca acolhava a violência, não conseguia ser competição. O que as autoridades diferoam, e que as autoridades estavam tentando se derretem a forma da realidade, a Boxer tinha sempre deputado em seus paciente. Mas o que as autoridades imediativas eram impressionadas do que a pessoa tinha que ter, e. E. enquanto issoballs tinham sabedoria de pessoas com o autor tratamento, Um primeiro passo adicional seria que eles sentissem a dor. Essa dor é, basicamente, um processo interno. Às vezes, contudo, é acertado que também digam à criança, sinto muito pelo que fiz com você, isso alivia a criança e ajuda mais do que quando se persegue o autor do abuso. Isso, porém, já é suficiente. Os autores não devem explicar, justificar, embelezar ou condenar diante da vítima o próprio procedimento. Igualmente não devem confessar à criança sua culpa e pedir-lhe perdão, nem esperar ou exigir dela algo que os alivie. Isto seria uma nova agressão que aumentaria a sobrecarga da criança e reforçaria o vínculo que a liga aos autores do abuso. Isso também vale, aliás, para as mães que estavam cientes. Mesmo que sejam culpados, os pais continuam sendo pais e conservam sua posição de precedência e superioridade em relação aos filhos. Por isso o assunto não deve ser discutido, nem entre pais e filhos, nem diante de terceiros, por exemplo, de psicoterapeutas. Isso humilha os pais diante dos filhos e também humilha os Zé filhos, mesmo que pareça fazê-los justiça. Pais humilhados estão perdidos para os filhos. Quando acontece um processo judicial, aconselho os réus a aceitarem a pena sem tentar diminui-la com apelos a subterfúgios ou perícias. Então recuperam mais cedo a sua dignidade. Muitas vezes os perpetradores, além de receberem uma justa pena, tornando-se alvos de uma campanha. Ou acontece ainda que uma suspeita seja lançada sobre uma pessoa inocente sem que ela possa se defender, pois a simples inteligência era a maior parte de sua camisa em seu sangue. Mais uma espécie que se transformou em seus filhos, deixando-se a sua corrigida e, sabe, de que os seus filhos? Uma outra semana. O que ela se tratava de ser melhor para a vida da sua idade, se deve ser importante. O que a maior parte de sua floresta é essencial para a sua existência. Por meio, o tratamento político de uma pessoa teria me convertido por uma espéciez de ac15 mil. Ele era uma espécie de at froino. os argumentos das jovens mulheres. Quando tudo terminou, ele refletiu sobre o que talvez tivesse feito de errado. Conversou com seus colegas e procurou um homem sábio para pedir conselho. O homem lhe disse, as mulheres têm razão. Realmente, como você pode notar, elas próprias não têm dificuldade em impor-se aos homens, e provavelmente não sofreram pessoalmente nenhuma injustiça grave. Porém, tomam sobre si a injustiça que outras mulheres sofreram, como se a tivessem sofrido elas mesmas. Como plantas parasitas, alimentam-se de um tronco alheio. De fato, elas não têm um grande peso próprio e no amor se relacionam apenas com pessoas de sua própria condição. Entretanto, ajudam as que vêm depois delas, uma pessoa semeia e a outra acolhe. Não estou interessado nisso, respondeu o psicólogo. Gostaria de saber o que devo fazer quando estiver numa situação semelhante. Faça como aquele que, no campo aberto, é surpreendido pelo temporal. Ele busca um abrigo e aguarda que um avaliamento. Com licença de aguarda oriented. Começou a existir. 1. Foi um confusão que, em seguida, se encontrou um avião com um pobre, ele tinha que fazer as grandes coisas com as condições de vida. 2. Gostaria de ser que a maldita, a maldita era o mesmo que levava a aparência. Mas ele não tinha que ter sugestão muito em sua vida. Havia uma pessoa que tinha um ator a comparação de todo mundo. Se ele reclamou numa situação, foi entregar uma pessoa a maior parte de uma maneira, Os indignados acreditam estar a serviço de uma lei coercitiva, seja ela a lei de Moisés, a lei de Cristo, a lei do céu, a moral natural, a lei de um grupo ou apenas o ditado de um cego espírito da época. Essa lei, seja qual for o seu nome, confere aos indignados poder sobre perpetradores e vítimas e justifica o mal que lhes fazem. A questão é a seguinte, como podem os ajudantes defrontar-se com tal indignação sem prejudicar as vítimas, os perpetradores, a si mesmos e a ordem justa? Para ilustrar o assunto, contarei uma história bem conhecida. A adúltera. Certa vez, em Jerusalém, um homem desceu do Monte das Oliveiras em direção ao templo. Quando penetrou no recinto, alguns eruditos justos arrastavam uma jovem mulher. Cercando o homem, eles a colocaram diante dele e lhe disseram, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés nos ordenou na lei que seja pedrejada. O que diz você a respeito? Na verdade, não estavam interessados na mulher nem na ação dela. O que lhes interessava era preparar uma armadilha para um ajudante que era conhecido por sua brandura. Eles se indignavam com sua indulgência. Em nome da lei, julgavam-se autorizados a destruir tanto aquela mulher quanto este homem, que nada tinha a ver com a ação dela, caso não compartilhasse de sua indignação. Vemos diante de nós dois grupos de perpetradores. A um deles pertencia a mulher, era uma adúltera, e os indignados a chamavam de pecadora. Ao outro grupo pertenciam os indignados, por sua intenção eram assassinos, porém chamavam-se justos. Sobre ambos os grupos pesava a mesma lei implacável, com a única diferença de que chamava de injusta uma ação má e de justa uma outra, na verdade, muito pior. Porém o homem que tentavam apanhar na armadilha esquivouso de todos eles, da adúltera, dos assassinos, da lei, do ofício de juiz e da tentação de grandeza. Ele se curvou e começou a escrever com o dedo na areia. Diante de todos eles curvou-se para a terra. Quando os indignados não entenderam os sinais que escrevia com o dedo e continuaram a espreitá-lo e pressioná-lo, ele se ergueu e disse, quem estivesse em pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então curvou-se de novo para a terra e continuou escrevendo na areia. De repente tudo mudou, pois o coração sabe mais do que a lei lhe permite ou ordena. Os indignados esvaziaram o local da cena e se retiraram, um depois do outro, começando pelos mais velhos. O homem, porém, respeitou a vergonha deles e permaneceu curvado, escrevendo na areia. Apenas quando todos partiram, ele se ergueu de novo e perguntou à mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Não, senhor, respondeu ela. Então, como se partilhasse o sentimento dos indignados, disse a mulher, eu também não te condeno. Aqui termina a história. No texto que nos foi transmitido ainda foi acrescentado, não peques mais, esta França se, como demonstrou a ciência bíblica, foi um acréscimo posterior, provavelmente de autoria de alguém que não suportou mais a grandeza e a força dessa história. Mais alguns comentários. Os indignados e a história ignoraram a vítima real, o marido daquela mulher. Se tivessem apedrejado a mulher, ele teria sido duplamente vitimado. Agora, porém, como os indignados não se intrometem mais entre eles, eles têm a possibilidade de encontrar amorosamente a forma de se compensarem e reconciliarem, começando de novo. Se os indignados se intrometessem entre eles, essa solução lhes seria védada e a situação ficaria pior, tanto para a acusada quanto para a sua vítima. É o que às vezes acontece com crianças que sofreram abuso, quando não caem nas mãos de pessoas amorosas, mas de pessoas indignadas. Estas pouco se importam com elas. As medidas que propõem e impõem, nascidas de seus sentimentos de indignação, apenas tornam a situação mais difícil para as vítimas. Mesmo depois de vitimada, a criança permanece ligada e fiel ao autor do abuso. Assim, quando o pai é perseguido e destruído, moral e fisicamente, a criança também morre, moral e fisicamente, ou então, mais tarde, um de seus filhos espiará por esse fato. Esta é a maldição da indignação e a maldição da lei que a justifica. O que, portanto, deveriam fazer os ajudantes que agem a partir do amor? Eles renunciam a fazer dramas e bascam caminhos simples que possibilitem um novo começo às vítimas e aos autores do abuso, de forma mais consciente e suave. Em vez de dirigir o olhar para uma pretensa lei superior, vêm apenas seres humanos, sejam perpetradores ou vítimas, e se incluem entre eles. Eles sabem que somente a lei se apresenta como se fosse de bronze e eterna. Na Terra, tudo é passageiro, e cada fim é seguido por um novo princípio. Sua ajuda é humilde e tem amor por todos, pelas vítimas, pelos perpetradores, pelos incitadores ocultos e pelos vingadores, entre os quais eles próprios já figuraram alguma vez. Deixei claro o assunto. Participante, sim. Constelação de Thomas, o que tira o poder das mulheres que aparecem como Deus? Elinger, vamos começar agora a rodada final. É a última oportunidade para se resolver algo aqui. Thomas. Thomas, gostaria de colocar meu sistema de origem e olhar para meus avós. Elinger, quem pertence à família? Thomas, meu pai, minha mãe, eu, que sou o mais velho, e minhas quatro irmãs. Elinger, algum dos pais foi casado ou noivo anteriormente. Thomas, antes de se casar, minha mãe tinha um namorado, que era casado, com quem tinha uma afinidade de alma. Porém, quando encontrou meu pai, ela disse, este homem foi determinado para mim, e casou-se com ele. Quando meu pai morreu, ela retomou o relacionamento com aquele homem. Elinger, seu pai teve anteriormente alguma ligação com alguém. Thomas, não, ele foi um teólogo frustrado. Elinger, o que quer dizer um teólogo frustrado? Thomas, ele entrou para uma ordem religiosa, e pelo que me contou, quis fazer 150%. Moit fica-vaz e muito, e era extremamente rigoroso consigo mesmo. Mas então teve um esgotamento nervoso e deixou a ordem religiosa. Elinger, o que foi que seu pai não agradeceu? Qual foi a graça pela qual não foi grato? O esgotamento nervoso. Pois isso foi uma graça. Thomas, seu caminho foi totalmente marcado pelo fracasso. Elinger, a razão disso foi não ter agradecido por aquela graça. Vou contar-lhe uma pequena história a respeito. A graça passa. Numa inundação, causada por um longo temporal, um rabino subiu ao telhado de sua casa e pediu a Deus que o salvasse. Pouco depois, um homem remou ao seu encontro para salvá-lo num barco. Mas o rabino disse, Deus me salvará, e o dispensou. Então chegou um helicóptero para resgatá-lo, mas ele igualmente o dispensou. Finalmente afogou-se. Quando o rabino chegou ao trono de Deus no céu e se queixou de que ele não o tinha ajudado, Deus respo. Deu, eu lhe mandei um barco, e lhe mandei um helicóptero. Figura 1. Pai. Mãe. Primeiro filho, igual Thomas. Segunda filha. Terceira filha, quarta filha. Quarta filha. Quinta filha. Quinta filha. Elinger, para os representantes da família vocês todos estão zangados com quem? Segunda filha, como pai. Elinger, não. Para Thomas com Deus. Este Deus aqui é um homem ou uma mulher. Thomas, não estou seguro. Isso não é palpável para mim. Elinger, quando Deus aparece num sistema, ele na verdade que a gente não tem nada a ver com essas pessoas. Exato, a graça não serviu de nada. Como está a mãe? Mãe, numa palavra, impossível. Absolutamente impossível. Para o representante de Thomas como está o filho? Primeiro filho, não estou bem, não estou bem, mas eu não estou bem. Quero sair daqui. Segunda filha, sintome sobrecarregada, como uma mãe que cuida sozinha dos filhos. Terceira filha, tenho a sensação de estar num canto totalmente abrigado. Quarta filha, só estou bem porque não sinto nada. Não tenho mais nada a dizer. Elinger, para Thomas contem-me algo sobre a família de seu pai. Thomas, meu pai é o filho mais velho e teve sete irmãos. Tinha uma casa de comércio, que na verdade pertencia ao pai de de mim. E a minha mãe, a qual meu pai se associou pelo casamento. Minha mãe era e ainda é a pessoa mais importante ali. Elinger, houve acontecimentos incisivos, além dos numerosos filhos. Thomas, uma irmã de meu pai morreu tuberculosa. Seus irmãos mais novos eram gêmeos. Um deles rolou de uma escada e morreu. Meu avô tinha sido destinado ao sacerdócio por sua mãe, mas o pai de seu pai o impediu. Elinger, o pai de seu pai o impediu. Thomas, o pai de estaria mais velho. No dia do dia 2000 e no dia da noite existiu por ninguém. O que é que você disse? Quem era assim? Einstein com certeza. Seu irmão,Seria-me vare hacernífeira. Muitvens centragem em85. Você deve até Love, employ que ele beerce. Você deve ter um Big, humor derivado do Marcos. Quem conosco faz meu irmão? Oไúl no do dia? O que é que só você savoryou algumas vezes? Você se deseja nos sato de ser biri. 2. Deus. Elinjir, o que mudou? Primeiro filho, fiquei um pouco aliviado. Terceira filha, não sei o que essa mulher está fazendo aí, além do mais, ela não olha para mim. Elinjir, mas o nível de energia subiu. Como está o pai? Pai, com esse Deus não quero ter nada a ver. Elinjir, sim, quando ele aparece poucos querem ter algo a ver com ele. Pai, isto me me lembrou, não é? Ele se enganou. Elinjir, o que eu estou fazendo aqui, e é um homem que você precisa ver com ele. O que eu estou fazendo com ele? O homem traga a luz da luz da luz da luz da luz da luz da luz. Eu, eu tenho um grano e dou convidão que eu vou E para onde ela está olhando? Thomas, pensei agora na outra avó, que morou conosco em nossa casa. Elinger, a mãe de sua mãe. O que sucedeu a ela? Thomas, teve uma criança que nasceu morta, depois, quase morreu e então teve minha mãe. Elinger, vamos introduzir também essa avó. Coloquei-a ao lado da outra mulher. Vamos imaginar agora que Deus é a mãe de seu pai, o que provavelmente é o caso. Figura 3. Mãe do pai, Deus, mãe da mãe. Segunda filha, a energia aumenta incrivelmente. Primeiro filho, eu também sinto algo assim, mas não é o certo. Elinger, para Thomas como se tira o poder de Deus. Através dos dois maridos vamos colocar também os dois avós. Coloquei-o simplesmente, cada um ao lado de sua mulher, cujo poder ele tira. Figura 4. Pai do pai. Pai da mãe. A mãe. Primeiro filho, está ficando cada vez melhor. Pai, está muito mais fácil. Segunda filha, está muito menos perigoso. Elinger, sim, exatamente. Por que as mulheres são perigosas? Os homens, em contraposição, representam a vida e a terra. Segunda filha, a terra. Elinger, a terra, por estranho que pareça. Quando os filhos estão em perigo, em risco de suicídio, por exemplo, quase sempre ficam mais seguros junto do pai. Pai, sinto um grande alívio, a terra. Elinger, a terra. Elinger, para os pais do pai e da mãe, como estão vocês? Mãe do pai, agora, já estou bem. Pai do pai, neutro, tudo em ordem. Mãe da mãe, agora me sinto bem. Pai da mãe, eles têm a minha bênção. Mãe, quando os avós apareceram, acabou o tremor de minhas mãos. Agora estão muito quentes. Elinger, certa vez, coloquei o sistema de uma mulher cujo pai era um pastor evangélico. Em famílias de sacerdotes é sempre preciso incluir Deus na representação. O roteiro da constelação era a visita da velha senhora.5 quando a mulher colocou os personagens, ficaram de um lado a mulher com os filhos e as babás, enquanto o pai ficou sozinho do outro lado. 161. Exemplo, figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha, cliente. Segunda filha. Babá. Elinger, então perguntei a eles, Deus, nessa família, é um homem ou uma mulher? Ela respondeu, uma. Mulher. Então a incluímos, e isso foi a visita da velha senhora. Exemplo, figura 2. Deus. Elinger, é sempre terrível quando Deus aparece numa família assim. É um inimigo da vida nessas famílias e quase sempre é uma mulher. Quando aparece como um homem, não é um inimigo da vida. Mãe do pai, Deus quando fiquei aqui sozinha, tive de repente a sensação de que todas as agressões e tudo o que estava neste espaço, se concentravam em mim. Elinger, veja como é bom haver homens. Para Thomas ir para uma espécie. Mas, em também, a sua mulher ocorre, a sua mulher não se sytuava com um alheio. Tua inteira para o som que pensava que viveu. Mas, quando as pessoas pedem que as suas 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 seus esticulam. Mas, o que eu disse, se não era? Mas, o colonel já estava em uma espécie de em que o homem, com o seu trabalho, faz com que ela floreça. Vamos dizer assim, porque as imagens têm muitas camadas. O que acontece é que a mulher dificilmente distingue entre si mesma e seus filhos. O homem sempre faz essa distinção, a não ser quando está muito doente. Por isso, é junto do pai que as crianças estão mais seguras em sua individualidade. Ony, isso eu posso entender. É assim. Não há nisso nada de mal, é algo que faz parte da natureza. Por isso cabe aos homens. Um papel bem determinado. Thomas, eu me coloco esta pergunta. Como lidar com o meu lado destrutivo, com minha inquietação destrutiva? Você precisa passar para a esfera dos homens. É o que sempre lhe tenho dito. Um homem que tem barba, como você, deve passar para o lado dos homens, sobretudo dos pais. Precisa passar da esfera da mãe para a esfera do pai. Homens que usam barba cheia provém de famílias nas quais, tanto na própria família como também na linha paterna, por várias gerações. Gerações, os homens foram depreciados e privados de poder por suas mulheres. Renegando Deus. Elinger, para Thomas você já terminou. Conseguiu tudo o que queria. Thomas, ainda me interessa o problema da identificação. Com quem eu estava identificado? Elinger, não creio que identificação seja o termo correto neste caso. Aqui se transmite simultaneamente uma obrigação e a necessidade de ir contra ela. Ambas as coisas. Thomas, eu também sinto isso. Elinger, ambas as coisas estão incluídas aí. A imitação exige que você simultaneamente assuma a obrigação e a rejeite. Thomas, correto. Exatamente isso. Elinger, e onde está a solução? Na renegação de Deus. Pois esse é um Deus muito pequeno. Dispeçase dele com dignidade e volteze para algo maior. Então você estará na trilha certa. O Deus maior enviou a seu pai o esgotamento nervoso, mas seu pai não o reconheceu. Thomas, o problema é este. O que posso reconhecer como sendo de Deus? Elinger, nada. Permaneça no amor à terra. Quem representa o papel de Deus em sua família apresentase como inimigo da terra? Entretanto, a terra é a única e maior realidade que conhecemos. É a terra, e não o céu, que encerra o maior mistério. Thomas, dedicar-me à terra é o que tenho feito ultimamente. Elinger, justamente. É importante que você também encaminhe a isso à criança que existe dentro de você, simplesmente colocando-os e ao lado dos homens ou então na frente deles, de maneira que o apoiem pelas costas. Isso é tudo. Está bem. Eu gostaria ainda de dizer alguma coisa sobre as vocações, as vocações divinas, como sempre são chamadas. Via de regra, elas provêm somente do Deus que aparece na família, que é geralmente a mãe. Quando alguém não segue tal vocação, por exemplo, ao sacerdócio, e age em sentido contrário, como aconteceu em sua família, ele só consegue isso por meio de um abandono e de uma conversão. Caso contrário, acaba vivendo de forma mais limitada do que se tivesse seguido a missão. Alguém só pode escapar de tal vocação, para usarmos uma expressão drástica, se amaldiçoar esse Deus. Só alguém que tenha uma grande fé e muita força pode fazer isso. Quem não consegue também não consegue a solução. Vou contar a vocês uma pequena história que serve de ilustração. Ela poderia chamar-se a apostasia ou a fé ou o amor. Nesta história, essas palavras têm o mesmo significado. A fé maior Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia, levantate, toma teu filho, teu único e querido filho, levá-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Um outro homem sonhou, à noite, que ouvia a voz de Deus que lhe dizia, levantate, toma teu filho, teu único e querido filho, levá-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. E lhe respondeu, encarando, isso eu não faço. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Deixei isso claro. Hartmut, totalmente. Elingir, isso significa que esclareci a questão. Deixei claro o que significa apostasia, que força de fé e de amor essa atitude requer, e como é mesquinha a fé dos crentes que sacrificam seus filhos e os entregam à justiça desse Deus. Constelação de Anne, os pais do pai foram assassinados num campo de concentração e os pais da mãe sobreviveram escondidos. Anne, gostaria de colocar minha família de origem. Elingir, vai em frente. Anne, pertencem a ela, meu pai, minha mãe, uma irmã, dois anos mais velha, e eu. Elingir, o que aconteceu com os pais do seu pai e com sua família? Anne, os pais dele foram presos muito cedo e assassinados num campo de concentração. Meu pai e sua irmã foram separados deles e sobreviveram. Emigraram para a Inglaterra em 1937. Elingir, e o que aconteceu com os pais da sua mãe? Anne, o pai de minha mãe era um cristão que se tomou judeu para casar-se com minha avó. Os dois, juntamente com minha mãe, foram escondidos por uma irmã de meu avô e assim sobreviveram. Elingir, o avô que se tomou judeu é muito significativo. Nesse caso, um casamento entre você e um alemão poderia dar certo, como compensação. Sim, justamente. E tem vocês notam que seria uma compensação. Vou ilustrar isso com um exemplo. E tem uma pessoa contou que seu avô, quando solteiro, mudou-se para uma pequena aldeia e ali casou-se com a filha única dos camponeses mais ricos do lugar. Ela era evangélica, ele católico. Entretanto, na manhã do casamento, para o rol dos pais dela, não repicaram os sinos da igreja evangélica, mas sim os da católica. Os pais dela tinham sido enganados. Assim, os avós do narrador se casaram na igreja católica e todos os filhos de lei se tornaram católicos. Certo dia, ele perguntou a sua irmã, por que sua filha se chama Karen? Ah, respondeu ela. Ela devia chamar-se Katarine, mas nós adotamos a forma moderna e a chamamos de Karen, então ele teve um mantejo e disse, mas Katarine era o nome de nossa avó evangélica, sua irmã absolutamente não tinha percebido a conexão. Ela própria tinha se casado na igreja católica com um homem evangélico e ficou acertado que todos os filhos seriam católicos. Entretanto, de um modo totalmente misterioso, que ninguém chegou a entender, porém manifestamente por iniciativa de sua irmã e sem o seu conhecimento, essa Karen foi batizada na igreja evangélica. Foi esta a compensação. Anny, meu marido, de quem me separei, é católico, e meus filhos também são batizados. Elinger, isso está certo. Está bem. Agora coloque primeiro os seus pais, você e sua irmã, e depois também as outras pessoas importantes, os pais de seu pai e os pais de sua mãe, juntamente com a irmã que o Zé escondeu. Figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha. Segunda filha. Pai do pai, assassinado no campo de concentração. Mãe do pai, assassinada no campo de concentração pai da mãe, tornou-se judeu e sobreviveu. Mãe da mãe, sobreviveu escondida como o judio irmão do pai, escondeu os pais da mãe. Elinger, como está a mãe? Mãe, agora estou bem. Há pouco, durante a colocação, perdi de vista as duas filhas e senti muito essa perda. Elinger, como está o pai? Pai, sinto muita energia, um pouco opressiva também. Quando ouvi, há pouco, que meus pais morreram no campo de concentração, pensei, não cuidei deles, mas foi apenas uma constatação objetiva. Vi o que estava acontecendo com eles. E terrível e, ao mesmo tempo, eu penso, não cuidei deles, finalmente, pude aceitar isso. Elinger, como está a irmã mais velha? Primeira filha, primeiro, quando fiquei sozinha aqui, senti ternura por meus pais. A seguir, foi levada de um lado para o outro, e o sentimento esfriou um pouco. Aí, apareceram também os avós, pais do meu pai. Isso eu senti como uma atração, por sinal ameaçadora. Com minha irmã me sinto bem. Os outros avós eu experimento como uma compensação. Assim, posso ficar muito bem aqui. eu peguei. Elinjer, para a representante de Anne como está a irmã mais nova. Segunda filha, sintoma é absolutamente horrível, e estou a pique de explodir de raiva. Acho todos aqui tão amáveis, tão opressivamente amáveis. A única ligação, mínima, é com a irmã do avô, acho incrível essa mulher. O resto do grupo me parece excessivamente amável. Ela se sacode. Elinjer Elinjer, explodir é o recurso mais fácil. Segunda filha, você quer dizer, em lugar Verde que os homenagens aumentava no seu efeito. A primeira vez foi o homem que se tornou a sua vida. E ela me importava que um homem não passava em seu corpo, como o homem era e — o homem que desceu a sua vida —. Era mulher que tinha queBus, que, como você sabe de cheir, Dios ou Hino, era uma espécie de olhar, e em sua vida a sua vida, ficava em paz, e não era aleatoriamente que o homem conseguia fazer. entendi. É importante irá ouvir? Não, mas isso aí se Lorde. Hoje eu me recordo entre todos os que estão��izados, por que não me importavam? Não nos sentiam. Eu não me recordo. Ele cresceu. Eu tenho que nos ensinar esse evangelho. E agora, eu já me ensinarei, para o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro o segundo eu era, mas eu não me lembro de quem. Eu coloquei a minha mente. Eu te lhe, e eu o que se apresenta para a esposa dele, e que o que se apresenta para o cujo. Se não me enganasse, eu não me enganasse, eu me sentia muito mais, mas me sentia muito assim. Eu me sentia muito bem, mas eu também me sentia muito fácil... A minha alma foi a melhor forma de se apresenta. Eu me sentia muito mais, mas eu me sentia torno de seu avó, a parte do gato fez que vão fechar isso. Ainda não gostava de eu fazer o seu avô, ou poderia ser mais uma pessoa Great. E quando eu fui criados, o que estava me mostrando, como o meu pai disse, ele não Ele não era capaz de sentir que Earth foi apoiado. Não tinha que sentir que seja de o mundo, ou não. Ele não poderia ser capaz de sentir que o mundo poderia ver no mundo de bitárico. Ele entendia que o mundo devia-lhe reencará, na verdade. E refused tür, mas não mantém. Ele não conseguia ser capaz de confinar. Ida, sintome centrado e percebo uma dor em mim. Está emocionada e as lágrimas começam a correr. Gostaria de ouvir um pouco mais a voz interior. Ela está presente, isto eu sinto às vezes e cada vez com mais frê. 167 Quência Mas gostaria de ganhar mais confiança nessa voz. Elinjer, ouve, certa vez, um judeu piedoso que toda noite pedia a Deus que o fizesse ganhar na loteria. Passados muitos anos, ouviu a voz de Deus que lhe dizia, dê-me finalmente uma chance, compre um bilhete. Eda, já experimentei a graça da vida em muitas ocasiões. Continua muito emocionada. Elinjer, olhe para seu pai e deixe-o lá, onde está. Olhe com amor para ele e para a família dele. Deixe-os simplesmente onde estão e olhe-os com amor. Tome sua bênção, e acolha dentro de si o irmão de seu pai, que foi assassinado. Eles o eliminaram. Não. Suspiralha assim. Quando ele me abriu dois anos, ele me abriu o ritmo. Isso era uma situação que ia dominar que a história foi possível. Mas, em um livro, nesse livro, era o Corpo de Lina, que pensava sobre ele e os seus filhos chamaram que o Corpo de Lina estava acostumado e que tinha sido minha renda, que era o Corpo de Lina. Mas como é que a história virou? Neste livro, se perguntava com o seu que eu me abri, se desenhou. E ela se tornava o similarity, mas não era o nome dele. de quem você precisava. Veja P43, em pé de guerra. Wilhelm Wilhelm, já não tenho muita coisa a dizer. Estou muito emocionado. Sophie, eu também me sinto bem e estou tranquila. Meu nível de energia voltou a subir, está um pouco mais alto que nas duas sessões da manhã. Não tenho mais nada a trabalhar. Elinger, agora você está em boas mãos, com sua mãe. Clara, também estou bem. Sintome ricamente que está Aconte. Se você fizer isso, пом q como eu vi você, pela quarta sessão de do cuento, conta das casasmmm de luz, com seus cantores, conseguiu dar tocando a sua produção e mandou procurar ao seu embelle. Que conquistou a cadeia dos últimos espaços entre os clientes e os clientes. Quem viu Elinger e os clientes. Lewis, que foi feito por quê? Ele pus como nosso irmão querido e que era quanto mais ficou cresemie. A comprimida, sobrenagem do Edson das Cenas da Paz era de uma espécie de vida. Ele passou a falar com a sua vida na sua aventura, descalada na sua vida, e mostrava o seu marido. As regras estavam sobre a sua vida, e a sua vida atribuiu. Dorme seus pretos, mais Stanley. Por outro lado, a sua vida é mais importante! Elinger, como está a primeira mulher? Primeira mulher do pai, estou muito insatisfeita nesta posição. Sei que tenho um filho, mas fico irritada porque não tenho relação com ninguém. Não tenho contato com ninguém e quero ficar com meu filho. Isso é o mínimo. Elinger, como está o filho? Primeiro filho, a situação é tão irreal que eu preferia filosofar. Elinger, sim, é verdade. Elinger introduz o avô paterno, e o coloca diante do pai, eles trocam sorrisos e então o pai dá um passo para trás. O filho da primeira mulher é virado em direção à família. A primeira mulher é colocada ao lado dele e respira aliviada. Figura 2 Figura 2 Pai do pai Elinger, para o pai como é isto? Pai, é maravilhoso. Elinger, como está a mãe? Mãe, antes de aparecer o pai de meu marido, eu estava pensando em me virar e ir embora com meu filho. No momento em que entrou meu sogro, meu marido voltou a ficar interessante e atraente. Segundo o filho, no início, quando meu pai estava ali sozinho, eu pensei, deve ser um homem interessante. Gostaria de olhar mais o seu rosto, minha mãe me apoia, e eu me alegro com sua presença. Quando apareceu o avô, notei que meu pai ficou bem e isso também foi bom para mim. Agora, estou melhor do que antes. Figura 3 Pai, para mim, o que acontece agora é que tenho uma visão bem ampla. As duas mulheres irradiam mais escritáveis com a perfeição com a tua garota. Por isso que posso ir à sua luz? O que é a pessoa ser mais feliz? Como eu sou de eu, a minha mãe me apoia a sua irmã e a sua irmã era feliz? Foi Billie? O que estão todos os meus filhos? O que só é feito? Perfeito. Eu admiro a sua empresa, a sua irmã e a sua irmã que achava, com a sua mãe. A sua mãe, amanhã, resistiu para conseguir se transformar com as mulheres mulheres que mantém na sua casa. Aí, manha em sua mãe. Tava com a sua filha e a sua mãe. I, outra pessoa, destruiu a vida. os homens. Está bem. Elinger coloca Jean com as costas apoiadas em seu pai. Figura 4. Jean, depois de algum tempo isso me dá um pouco de medo. Elinger, fique aí, por enquanto. Depois de uma longa pausa siga seu impulso e virese para seu pai. Jean se vira e cai nos braços de seu pai. Eles se abraçam e Jean soluça em alta voz. Figura 5. Elinger para Jean respire fundo, com a boca aberta. Respire sem som, expirando e expirando. Inspire profundamente. Com força. Fique na força. Pegue a força. Elinger, para o avô você pode tranquilamente tomar ambos nos braços. Ele os abraça. Elinger, para Jean, quando este se acalma volte ao seu lugar e olhe para todos. Figura 6. Elinger, para Jean está bem assim. Jean, está bem. Constelação de Hathmut, 2 separação conveniente. Elinger. Elinger, Hathmut, a vez Ezra. Hathmut, só sinto uma coisa, levei uma surra, e estou contente em saber que o passado já não pode interferir. Ainda está em aberto para mim a questão de saber qual é a importância da família que fundei, isto é, da família secundária, pois quase todas as constelações aqui representadas se referiam às famílias de origem. Questiono isto porque me casei com uma mulher aqui. Elinger, o que você deseja? Hathmut, gostaria de me desprender a sua família. Elinger, não, não, não pressione. Hathmut, faz-se de boa vontade, mas respeita o pouco o tempo que resta e sei que às vezes você saca de imediato a palavra que resolve. Elinger, quem pertence à sua família? Hathmut, minha primeira mulher, eu e as duas filhas, dois filhos, dois filhos, me lembrar que a minha espécie ficou fora, e de ação foi imparável por aí. A gente encerra a sua alegria, porque a sua linda é a sua espécie, mas possui o golpe à sua espécie. E no domínio, a sua poderosa parte de uma espécie, em que a Paz a que elefte. Enfim, entre os outros dados. Ao meu sonho, ao meu sonho, eu não me lembro de um ser rico, mas, para o seu pai, ela nos reforça o tempo, porque eles se amam despedindo em um novo time. Então, eu vou para ação, e não me lembro de ter o seu próprio tempo disso. Eu me lembro de não me lembrar desse momento. E então, eu te ajude de todo o seu seu coração. E porque eu não me lembro de falar do que Eu tenho também a impressão de estar representando minha mãe. Preciso dizer a ele poucas e boas. Segunda filha, sintome totalmente fora de lugar. Se o pai se aproximar mais um centímetro, começarei a bater para todos os lados. E não sei se estou com mais raiva da mãe ou do pai. Primeira filha, eu estava pensando, o que pretende minha irmã ali? Segunda mulher, estou com muita raiva dele, a raiva é tanta que me contrai o pescoço. Sintome descartada, usada e descartada. Elingir muda a imagem. Figura 2. Elingir, para o representante de Ratmut, o que se passa agora? Marido, veja a catedral pela janela! Elingir, como você se sente com isso? Marido, ela me atrai. Falo sério, não é brincadeira. Isso é bom. Posso ir até lá? Realmente, não estou mais sentindo as pessoas que estão atrás de mim. Elinjir, como se sente a primeira mulher? Primeira mulher, acho que está bem. Tenho a sensação de que tenho algo a esclarecer com as filhas. Primeira filha, eu estava aqui meio malhumorada. Antes eu tinha um acerto de contas a fazer com o pai e agora ele simplesmente se manda. Me dá vontade de estrangulá-lo pelas costas. Elinjir altera a imagem mais uma vez. Figura 3. Elinjir, que tal assim? Mãe e filhas trocam sorrisos. Segunda filha, há pouco o ambiente já ficou mais claro quando o pai foi embora, e ainda mais quando a mãe disse que tem algo a esclarecer conosco. Segunda mulher, se entome livre de novo e gostaria de ir embora. Elinjir, para Hartmut as separações são convenientes. Marido, veio homem uma nova sensação, depois da primeira, a de estar paralisado, pregado no chão. Elinjir, para Hartmut o que houve de especial em seu sistema de origem? Hartmut, o que houve no sistema de origem foi que minha mãe se casou com meu pai sem amor e e eu fiquei identificado com meu tio, com quem ela queria viver. Minha primeira mulher não queria casar-se nem ter filhos. Precisei de muito tempo para convencê-la de ambas as coisas. Elinjir, devido ao envolvimento em seu sistema original, você não tinha o direito de fazer isso. Por isso é conveniente que você vá embora e deixe sua família. Hartmut, e o que posso fazer? Elinjir, eu apenas configuro o que fica visível aqui. Não me compete decidir sobre outras coisas. Você quer colocar-se em seu lugar? Hartmut toma o seu lugar e Elinjir coloca o pai a seu lado. Figura 4. Pai do marido. Hartmut, sintome livre, estou bem perto de meu pai. Reconciliei-me com ele. Seu destino foi também o meu. Elinjir, está bem, foi isso aí. A bênção do difícil. Frank, eu me lembro de como eu comecei minha vida conjugal. A alternativa A estava bem clara para mim, se me caso com ela, faço algo errado, porque não a amo bastante, era esta minha impressão, se não me caso, continuo na mesma situação destrutiva. Então resolvemos em comum, vamos nos casar, se não der certo, nos separaremos. Isso foi naturalmente um erro, assim não deu certo. Então eu ficava sempre querendo sair e recuperar minha liberdade, mas assim também não deu certo. Agi sempre errado, sem estar consciente disso. Fiquei furioso e histérico e tentei as coisas mais impossíveis, mas não resultou em nada. Por isso, sempre tive este sentimento, sou culpado. Elinjir, existe uma solução simples. Um certo Lebon escreveu um livro chamado Franck. A psicologia das massas. Elinjir, exatamente, escreveu A psicologia das massas. O mesmo Lebon, pelo que fui informado, escreveu um outro livro sobre a psicologia da elite. Não o li, mas, lendo uma recensão, soube que para o autor as elites se distinguem das massas por um único traço. Frank, acreditam que são a elite. Elinger, não. Elas não procuram culpados mas assumem logo as consequências dos próprios atos. Com isso, guardam sempre a capacidade de agir. Infelizmente, poucos pertencem à elite. No meia-pensa que eu não acolhi o enfrentamento de aprendizagem de inglês. Na primeira hora, o desempenho desigualmente o conhecimento de aprendizagem é onde está a corpo. Os próprios alunos começaram a conquistar a ponto de vista de gained a grandeza. Às vezes, em alguns momentos, se ama, significa que, comece com os seus musicos de aprendizagem de aprendizagem. Pode ser, em alguns momentos, em um espaço de aprendizagem. O que não foi? A vida da sociedade não seja um movimento. O passo seguinte Uch, sim, tome com dificuldade para decidir, mas não sei exatamente porquê. Meu desejo é deixar trabalhar o que recebi de você, mas não estou tão tranquila como antes e ignoro a razão disso. Elinger, é porque o passo seguinte já está aguardando a vez. Ele a tranquilizará. A estreiteza Uch, na maioria das constelações a que assisti, notei que os membros das famílias ficavam relativamente distantes entre si. Sei, por experiência própria, que para mim foi extremamente importante colocar as pessoas bem juntas e próximas. Podesse concluir daí que nessas famílias havia um excesso de estreiteza e de proximidade. Elinger, sim. E preciso que haja espaços livres para todos. Uch, e lá eles não eram concedidos. Elinger, certo. A estreiteza é uma recusa do desenvolvimento. Mãe e filho. Johan, de repente, veio a minha ideia de que deveria ir visitar minha mãe e tomá-la nos braços. Elinger, não, não. Isso seria pretencioso. Deixe sua velha mãe em paz. Mas você pode pedir-lhe que o abençoe. E pode dizer-lhe que entende como foi difícil para ela quando você esteve hospitalizado. Caso contra riu, você começará de novo a dar, em vez de permanecer no nível inferior, recebendo como um filho. Diga-lhe que você se conscientizou do que ela fez por você e que lhe é reconhecido por isso. Diga-lhe que você honra o que ela fez e que ela pode se alegrar com isso. Fazer pelos pais idosos o que for correto. Léo, há pouco fraquejei e agora estou outra vez preocupado em me conter. Eu estava pensando, o que a conte será se meu pai voltar a proceder como uma criança? Então tudo vai mudar de novo. Mas aí me ocorreu que é finalmente minha mãe será forçada a impor sua autoridade. Ela precisa persuadir seu marido de que pelo menos se deixe tratar decentemente, quando for preciso. E, por isso, a dificuldade consiste em que, quando os filhos veem seus pais, imediatamente se convertem em crianças de 5 a 7 anos. Da mesma forma, por mais idade que tenham, são vistos e tratados por seus pais como se tivessem essa idade. Por isso é tão difícil para muitos filhos a ideia de que deveriam cuidar de seus pais idosos. Pois pensam nisso como se fossem as crianças de então. E, por isso, a solução está em dizer aos pais, quando vocês precisarem de mim, eu cuidarei de vocês, como for correto, esta frase fornece a chave. Então o filho se situa num outro nível, o do adulto. E nesse nível que ele é exigido, em relação a seus pais. Nesse nível, pode respeitá-los como filho, e não obstante, fazer o que é correto. E tem um filho adulto não vive apenas em função dos pais, por essa razão, não pode fazer sempre o que eles querem. Mas, na maioria dos casos, o que é correto também é viável. E não生活á nesse sentido! Não lutou muito só para você. Os olhos têm uma relação hurl Copeland, fazer o cheio do University of vedo foi que siam 43 dias formáticos e isso, quando lhe lig400 de Mate iria às anoshSD. E Baidmann, Não se referiram as pessoas se colociam em:" ´s fellows ou o que era our community." No entanto, se referiram ànwasana no real Milk, e em poder escolher o espelho. E como a sua sra está sendo Steffi, todos os sentimentos carregados estão ampliando cada vez do que o54%, é o poder. A sua sra na vida era um prêmio. Por que a sua sra no esports, a sua sra no mundo paga a sua sra? Só um quinto, emagre ou emagre o seu tipo de sra? Eles não tinham que ver os tais dos seusохios. E os outros são os melhores impressos da prática. Nosso caso, o que a sua sra no데 o Senhor chama a sua sra. Contra os seus primeiros sentidos por um Ainda tenho uma questão. Soa um pouco estranho, mas tenho um anseio profundo de exatidão. O que me acontece é que começo algo com entusiasmo e interesse e então deixo isso de lado e faço outra coisa. Vou dizer-lhe uma coisa a respeito, no que toca a psicoterapia. A exatidão na psicoterapia se limita a 20%. O que passa disso é exato demais e cria infelicidade. Meu memorali. Se é um desconcrito que eu queria, mas tudo pode ficar devido a estar em um salão que eu vi mais diante. Lhe absoluta contrário é que Bart Molina. Cada bebe de imunidade, toda zaten em cada ambas, a única comorfalia, o que euใ das costas é que eu faço gelecek forte, me dizia que isso não era�를eds wie внеш dep buyer. melhor. Ular sim. Rui. Portanto, o que acredito é que não honrei adequadamente minha mãe. Sempre me coloquei um pouquinho acima dela. Gostaria de reverenciá-la. É niger, sim. E como se faz isso? E melhor que eu conte uma pequena história a respeito. O ciclo da vida. Um zandão voou para a flor da cerejeira, bebeu o néctar, ficou saciado e satisfeito e voou para longe. Mas então veio o remorso, e ele sentiu-se como alguém que tinha recebido sem retribuir. O que faço agora? Perguntava a ele. Mas não conseguia decidir-se, e assim se passaram semanas e meses. Não conseguindo ficar tranquilo, finalmente disse a si mesmo, preciso voltar àquela flor da cerejeira e agradecer-lhe de coração. Levantou o voo, achou a árvore, o galho, o ramo, o lugar exato, mas a flor não estava mais lá. Só encontrou uma fruta madura, de um vermelho escuro. Então o Zandão ficou triste e disse a si mesmo, nunca mais poderei agradecer a flor da cerejeira, a boa oportunidade se perdeu para sempre. Mas isso me servirá de lição. Enquanto ainda pensava nisso, chegou às suas narinas um doce perfume, uma flor lhe acenou com sua corola rosada e com volúpio Zandão se atirou numa nova aventura. Honrar o que havia. Marcos, sempre que faço um curso com você, fico confuso com meus papéis, pelo menos durante uma semana. Você não tem uma história para me ajudar. Elinger, posso contar-lhe uma história que aconteceu comigo. Certa vez, fiz um curso de formação em tirapia familiar e em seguida pensei, isto é o certo, a terapia familiar é a única terapia verdadeira, então examinei o que vinha fazendo até então e vi que era um bom trabalho. Assim, resolvi continuar no trabalho que sempre tinha feito. Um ano depois, ele se converteu numa terapia familiar, só que de um tipo especial. Fim do curso. Vínculos familiares de crianças adotadas. De um curso para profissionais de orientação familiar. O desprendimento como um ato religioso. Rita, há anos que me sinto enredada. Faço esforço para me desprender, mas noto que, quando me solto por um lado, surge um gancho do outro lado e me puxa para dentro de novo. Elinger, desprender-se de um envolvimento sistêmico é coisa que poucos conseguem. Digo isso com toda a seriedade. Existem luzes sobre os envolvimentos, mas, na hora de tomar a sério uma decisão, a tendência de voltar ao que era atua com uma tal força que a maioria continua presa. A passagem do envolvimento ao desprendimento é também um ato existencial, colocou-me num outro nível, num nível superior, e isso está associado a uma despedida radical do que houve anteriormente. Esse ato nos torna solitários. Se, por exemplo, moro numa pequena aldeia, numa região montanhosa, sintoma estreitamente ligado a todos. Quando subo a um monte elevado, eu me afasto, vejo muitas coisas que antes não via, posso sentir-me ligado a muitas outras coisas e pessoas, mas nunca da mesma maneira estreita e segura como lá embaixo, no vale. Ah, sim, o que é amplo e grande também leva sempre à solidão. Por outro lado, a criança que existe dentro de nós também experimenta essa passagem do estreito ao amplo como uma culpa, como o abandono de um vínculo seguro, da inocência e da sensação de ser acolhida. Por conseguinte, só obtemos êxito na passagem do problema à solução quando nos confiamos, não mais ao que conhecemos de longa data, mas há algo desconhecido, que permanece imprevisível e obscuro. Isso, porém, é biásicamente, caso vocês queiram chamá-lo assim, um ato religioso. Por esta razão, como terapeuta, não tinha o direito de cair na ilusão de que algo assim seja factível ou manipulável. É verdade que podemos facilitar muita coisa no caminho que leva até lá. Contudo, no caso de envolvimentos muito profundos, quando o desprendimento e a purificação, apesar de tudo, chegam a bom termo, eles são experimentados como um presente e uma graça, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente. Por isso, o desprendimento e a purificação exigem a mesma atitude e a mesma realização interior, tanto por parte do terapeuta quanto do cliente. Rita, estou envolvida com o tema das irmãs. Começa a chorar. Elinger, o que há com você em relação a irmãs? Rita, minha irmã foi assassinada. Seu namorado a apunhalou porque ela o deixou, e agora eu carrego tudo e só. Elinger, sua irmã fica melhor quando você carrega isso. Rita, não. Racionalmente sei disso. Constelação de Rita, não teve filhos e adotou uma criança. Elinger, para Rita, depois de um intervalo entre as sessões vou colocar agora sua família de origem. Para o grupo Devese trabalhar onde estiver, no momento, a energia maior. Há pouco, a energia maior estava com ela. Por isso, começo com ela. Elinger, para Rita você é casada. Rita, sim. Elinger, tem filhos. Rita, uma filha adotiva. Elinger, uma filha adotiva. Por quê? Rita, porque não posso ter filhos e porque ambos o quisemos, meu marido e eu. Elinger, a criança também queria. Rita, acredito que sim. Elinger, qual era a idade dela quando você a acolheu? Rita, quando veio para nossa família, tinha cinco dias de idade. Elinger, porque ela chegou a vocês. Rita, porque a mãe entregou a criança para ser adotada. Ela esteve no hospital e lá esperou por mim. Elinger, e o pai da criança. Rita, não foi declarado pela mãe e para os documentos civis, etc., é inexistente. Elinger, para o grupo e curioso. Os homens nada valem em nossa sociedade. E ainda se fala de patriarcado. Para Rita já se sabia, antes do casamento, que você não pode ter filhos. Rita, não. Elinger, Elinger, por conseguinte, isso só foi descoberto dentro do casamento. Rita, sim. Elinger, como reagiu seu marido? Rita, para ele, não foi problema eu não poder ter filhos. Isso nunca o levou a questionar seu relacionamento comigo. Elinger, para o grupo quando um dos parceiros não pode ter filhos, não tem nenhum direito de reter o outro. E se o outro resolve, apesar disso, permanecer com ele, isso precisa ser expressamente honrado. e se o outro. Isso é importante. Então, a situação fica clara e em ordem. Rita, sou muito agradecida a ele por isso. Elinger, agradecida é uma palavra ambivalente. Rita, sim, reconheço isso. Elinger, honrar é a palavra certa. Então, a situação está em ordem. Por essa razão, você tem menos direitos que ele. E, simplesmente assim, eu não tenho mais que lixo. O mal é que você está em ordem. E o site é mais maior. É que você está em ordem. E o que você está em ordem. Vou esperar. E eu vou esperar. eu vou esperar. Sou muito bom para lá. Eu souノテo que eu tenho menos quais tocam. Você sabe que eu não tenho mais algo. Você sabe que eu tenho que ir mais denunciado. E aí? Eu vou pensar que eu tenho mais... Você sabe que eu tenho mais metade que eu tenho mais de idade. Você sabe que você tem mais de interörer e de uma história. de uma forma de objeções. Quando alguém lhes traz um problema, limitam-se a fazer uma objeção, do tipo, mas isso não é tão mal assim. Participante, não fiz objeção às perguntas ou às declarações da Rita, mas à interpretação que você deu sobre o assunto. Esta foi mais uma objeção. Ela ri. Para Rita vamos colocar primeiro sua família atual. Algum dos dois, você ou seu marido, este. Vê anteriormente casado ou numa relação estável. Rita, meu marido foi casado. Ellinger, teve filhos desse casamento. Rita, não. Ellinger, porque se separou? Rita, não sei. Bem, a declaração que eu vi foi a seguinte, nós realmente não combinamos, da parte de meu marido. A única que conheço, o casamento resultou de um sentimento de dever. Ellinger, ah, sim. Rita, é o que ele diz. Ellinger, sim, ele diz. Rizões no grupo. Ellinger, vamos precisar de uma nova relação. em que se faz um merda efetivo, uma vez de uma mulher, de uma pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa e de outra pessoa. Adoado, viu? Ele mostrou todo nesse período não, mas tente que não era. Ele não tinha. Ele com todo o mundo. Ele com quem realmente estava vendo o celular. Ele postou tudo isso. Ele foi me analisando. Ele se amou e me deixou. Ele se amou. Ele se amou. Se você não conseguiu. Eu preciso fazer uma impressionante. Ele é super normal. Ele me ajudou. Ele tinha que roubar. Ele para um juiz. Em vez de mim, o apoio novamente para reito, e eu não me lembro que você você tinha sido muitos filhos da violência. Mas não está o que? Mas não tem descanso! Então, com a tribuna, é o que você sabe. Seu filha foi frouxe, mas não tem descanso. Mas não tinha descanso. para o marido que tal assim? Marido, é melhor. Na outra posição eu estava excessivamente próximo. Como está a primeira mulher? Primeira mulher, estou melhor. Antes sentia muita irritação contra esta família. Para a representante de Rita como está a segunda mulher? Segunda mulher, bem, estou totalmente enfeitiçada por aquela pessoa ali. Aponta para o pai da criança. Existe algo atrás de mim, mas não percebo que é estranho, não me desagrada que meu marido fique lá atrás agora. Como está a criança adotada? Meio apática. Com pouca energia. Como está a mãe da criança? Mãe, tenho o impulso de me afastar, de querer me afastar, mas não me sinto liberada. Sintome presa. Elinger modifica a imagem. Figura 3. Elinger, esta é a solução. Elinger, como está o pai da criança? Pai, logo no início, tive a sensação de que não faço parte disto. Quando outro homem recuou, senti uma ligação com a mulher que adotou a criança. Só agora, quando a criança veio para cá, é que me dei conta de que é minha filha. Elinger, como está agora a a mãe da criança? Mãe, sintome muito melhor e gostaria de afastar-me um pouco mais. Elinger, vá tranquila. Ela caminha um pouco para a frente, afastandosa e dus demais. Elinger, para o grupo essa mulher perdeu seus direitos. A mãe que entrega uma criança para ser adotada perde seus direitos. Direitos sobre a criança possuem aqui apenas o pai e a família do pai. Pois a criança não pertence somente ao pai, mas também à família dele, a seus pais, irmãos e irmãs. A criança pertence à família, não apenas ao pai. É preciso levar isso em conta. Não basta procurar o pai da criança, é preciso procurar também os pais e os irmãos do pai. Com eles a criança estará acolhida. Então, pertencerá a um sistema e não apenas ao pai. Mas este sistema aqui, apontando para a mãe, o sistema materno, perdeu seus direitos. Vocês também estão vendo que o marido de Rita não está livre. Isto está muito claro, ele não está livre. Não se separou de sua primeira mãe. Member Graibola Primeira mulher, quando a segunda mulher se virou para fora, tive esta sensação – não faço mais parte disso aqui. Não é o lugar certo para mim. Elinger, para o marido como está você nesse lugar. Marido,adura, este é o melhor lugar para mim. Estou muito bem. No lugar onde fui primeiro, ação com minha segunda mulher dele foi mínima. On the way, aliás, comecei ainda se esgraciar. Aí o IBRA no T snowfall e o printed off Lucy tinha E tudo de Deus, é muito difícil para você. Eu tenho uma minha família de vida hoje. Eu estou sempre me disse. A minha família de vida é tão forte, então eu tenho um homem e a minha família de vida. Até a vida aqui tem uma família que eu estava louca. Eu pedi os meus amigos que vi rotei de vida. Eu não tenho uma família de vida, mas eu posso estudar. E o meu amigo é o meu Pai, e o meu Pai, é todo o tempo. para o grupo. Quando existe uma nova relação e o homem tem uma segunda mulher, como acontece aqui, ela deve se colocar entre o homem e sua primeira mulher. Isso exige coragem. Só quando ela se coloca assim no meio, a outra se solta. Quando, porém, o homem fica entre as duas mulheres, ele se sente atraído pela primeira. Como está a criança agora? Criança, bem, está muito feliz. Só se coloca em uma criança e, em qualquer forma, se o homem diz que ela deixe de ser culpado em algum braço. Se o homem está conhecendo, ela faz de outra. Se o homem não se coloca, ele fala algo mais importante. Depois de um homem, ele diz, ele diz que o homem não pode se encontrar. Estou preocupado com o homem. Levanta de uma criança, o homem se encontra Asian, o homem não pode se encontrar. Então, se você não mora em uma criança, para o grupo quando acontece algo assim, uma adoção feita de forma leviana, onde não se fez sequer uma tentativa de localizar o pai, quanto mais de reconhecê-lo algum direito ou responsabilidade, paga-se caro com isso. Da forma como o sistema foi colocado, vocês viram imediatamente, ela sacrifica seu marido pela criança. Ele foi descartado. É o preço que ela paga pela adoção. Nesta família, o marido não tem chances e irá embora. Pagar-se com um parceiro ou com um filho próprio. Isso acontece também. Pode existir, por exemplo, a situação perversa em que um casal adota levemente uma criança, e, quando a mulher engravida, a mulher, ela provoca o aborto. Esta é a forma de espiar pela adoção. Ou ainda pode ser que um filho próprio morra ou se suicide, como expiação. A hierarquia da competência Elinger, uma adoção só é admissível quando a criança necessita dela, porque não tem mais ninguém. Mas quando uma criança nasce, ela não tem somente um pai e uma mãe. No caso presente, procedeu-se como se a criança só tivesse mãe, mas ela tem ainda avós, tios e tias, e estes devem ser considerados em primeiro lugar. Só quando realmente não há mais ninguém da família, é que outras pessoas podem ser levadas em consideração. Só então a adoção é correta e tem grandeza, fora disso, não. Entretanto, mesmo neste caso, é melhor limitar-se à criação. A adoção, via de regra, vai longe demais. Ela também não é absolutamente necessária à criança. O que lhe traz a adoção, comparada com a criação? Nesta, tudo é mais modesto, e as dificuldades que surgem podem ser resolvidas muito mais facilmente. Objeções Elinger, quando essa criança crescer, irá vingar-se de seus pais adotivos, e com razão, pelo fato de a terem tirado de seus próprios pais e de seu grupo familiar. Uma participante, não consigo ouvir estas profecias. Pois suas afirmações são profecias, e são extremamente perigosas. Elinger, vou contar-lhe uma história. Duas pessoas entraram num quarto onde havia um quadro torto. Então disse a primeira, aquele quadro está torto. A segunda contestou, o quadro está torto porque você o afirmou. Replicou a primeira, se está torto por causa disso, você pode endireitá-lo. Esta é uma história que confunde um pouco, mas não faz mal. A participante, a mãe perdeu o direito sobre essa criança. Isso eu entendo. Por que não perdeu também esse direito o pai que não assumiu a criança, abandonou a mãe sozinha e nem sequer deixou o seu nome? Em minha opinião, nesse sistema, o pai também perdeu o seu direito. Por conseguinte, a criança estava totalmente só. Então apareceu a Rita e acolheu a criança. Elinger, para o grupo ela traz informações que nós não recebemos. As informações que tivemos da Rita foram diferentes. Por isso não vou entrar na discussão, pois tratase de algo puramente hipotético. Rita disse que a mãe não revelou o nome do pai. Isso é algo muito diferente. Naturalmente, posso fazer de conta que ignorou isso, então engano a uma pessoa que fez a objeção. Isso eu também posso fazer. Quando alguém o deseja, posso fazer. Quando realmente quero enganar alguém, aceito suas objeções. Outra participante, pode ser que a ordem tenha sido perturbada, mas isso não significa que deva ficar sempre assim. Que possibilidades existem de restabelecer a ordem agora? Elinger, isso eu já mostrei. Esta seria a possibilidade. A participante, mas deve haver ainda outras possibilidades. Elinger, não. A ordem não se deixa manipular. Outra participante, não entendi o que você falou sobre enganar. Quando eu cedo? Elinger, quando cedo a pessoa que faz uma tal objeção, então estou enganando-a, da mesma maneira como o alfaiatinho valente enganou o unicórnio, tirando o corpo. 6. Um participante, você acha possível que a criança procure o pai quando tiver condições para isso? Ela não terá condições para isso se os pais adotivos se opuserem. O participante, nem quando ela tiver 15 ou 20 anos. Elinger, não. Assim os adultos empurram para a criança algo que só eles podem fazer. Você acha então que a tarefa dos pais adotivos procurar o pai? Elinger, sim, não apenas procurá-lo, mas levar a criança para ele e para sua família. Uma participante, e se eles não a quiserem? Elinger, isso se verá. Então se poderá tomar outro rumo. Outra participante, era isso que eu queria dizer, que agora ainda deve haver uma outra possibilidade de restabelecer a ordem. Elinger, para o grupo dizer isso agora é a mesma espécie de hipótese com que ela me recriminou antes. Isso é realmente uma hipótese. A gente não sabe de nada, porém diz, o que será, se o mais que o pai foi excluído, disso eu sei. Que ele não é desejado, isso eu vi. O direito da criança a seus pais. Uma participante, portanto, pelos dados que temos, o motivo pelo qual a mãe não revela o nome do pai não é importante para a solução. Elinger Elinger, não tem a menor importância. Não existe razão alguma que justifique o segredo. Se existem direitos básicos, então existe um direito básico da criança a seus pais e a seu grupo familiar. Na Alemanha, este direito é assegurado por lei, a criança tem o direito de saber quem é seu pai. A mãe precisa revelar à criança o nome do pai. Ela tem direito a isso. Que espécie de ordem legal é esta, quando alguém se arroga o direito de privar a criança de seus próprios pais e se coloca no lugar deles? Ou quando se dá a uma mãe necessidade o conselho bem intencionado de entregar a criança a adoção? Ou quando um casal sem filhos alegremente espera que uma criança seja liberada para a adoção? Isso é perverso, mas muitos o consideram normal. Assim como a criança tem direito aos seus pais, ela tem também direito ao seu grupo familiar. Olhar para as vítimas, não para os perpetradores. 6. Alusão ao conto popular alemão, João Mata 7 N.T. Uma participante, do meu ponto de vista, a constelação da Rita foi um primeiro passo, seja qual for o próximo. A informação foi de que a mãe não quis dizer o nome do pai e penso comigo que algo se esconde por trás disso. A partir daquela época já houve um desenvolvimento e uma dinâmica e quem sabe o que espera essa criança quando for para o pai? Elinger, gostaria de se 你 chemistry nicht. Deuses energetic Lifes outside, o melhor que ela fosse acabe eunge o seu grupo-discopo a partir do que ela fosse no seu filho com o seu plano, escolher a sua filha. Se você gostar da sua filha, você pode ter conhecido com os seus filhos para o seu quarto e para a sua filha. Se você gira, a sua filha só recebe a sua filha e a sua filha? Eu tenho que ver a sua filha. Eu tenho que falar em que você recorrer o que o caso requer e então talvez faça algo com isso. Você mesma precisa levar consigo essa seriedade. Então você poderá deixar que as pessoas fortes assumam o peso da responsabilidade, em vez de onerar com ele a criança, como também fazem muitos terapeutas e serviços de assistência a menores. Quero comentar ainda sua pergunta sobre as consequências da Constelação de Rita. Você não tem o direito de fazer objeções contra a Constelação. Ela mostrou a realidade. Não fui eu que a coloquei, foi a Rita, eu apenas busquei a solução. Quando você diz agora que poderia ser diferente, que é preciso fazer algo diferente, você tira o impacto da dinâmica e se arroga o direito de saber mais do que a Rita. A realidade só pode continuar a atuar quando você a reconhece plenamente, tal como ela se revelou. Então o próximo passo nasce dessa realidade. Mas, quando você diz que algo diferente poderá suceder mais tarde, você tira dela a seriedade e a força. Por isso, quando monto uma constelação, vou sempre até o seu limite extremo. Coloquei abertamente diante dos olhos de Rita o lado de agradecer a sua vida. Quando um amigo de Rita se levouia antes, ela costuma despremerar a sua força e era uma sugestão. Talvez você não tinha descanso deConcelo e, por quando uma mineração, você era seu esforço. em que os homens e os pais não tivessem direitos. Não são, nem aumentam o problema e os perpetradores, em vez de ajudar as vítimas. O passo seguinte... Rita, quando a criança chegou à nossa casa, eu quis fazer alguma coisa. Chora! Fui à igreja e lá coloquei um ramo de flores e rezei pela mãe da criança. Nunca tive a sensação de que havia algo entre nós. No pai absolutamente não pensei. Mas já sabia então que teria de fazer alguma coisa. Apenas, em que os homens e os pais não tivessem direitos, não são, nem ao menos, levados em conta, como se tudo o que diz respeito às crianças fosse um assunto exclusivo das mulheres. Chama a atenção o fato de que muitos terapeutas homens também mostram pouco sentimento pelos homens. Os homens confiam no que dizem as mulheres quando condenam os homens, e tomam o partido delas. Então não existe mais solução. O terapeuta que a criança se tornou um pouco mais difícil. A criança só tem força quando dá ao excluído um lugar em seu coração. Eu tenho força para a solução porque o pai da criança tem um lugar em meu coração. Ele o ganhou imediatamente. Por isso também sei e encontro a solução. Para Rita isso ainda pode ser consertado. De acordo. Rita concorda com a cabeça. Elinger, seu rosto já está clareando um pouco. Rita, está ficando mais fácil. Uma participante, Climate Vyacom e a criação dos homens, quem não tem um abraço. Ela não tem um papel de história. Eu tenho uma entrevista que os homens. Ele me abençoe e coloquei um pouco. O pai do colaborador e o pessoal, a gente tem que decidir nos conhecimento. Ele fez o jogo. Era uma vez quanto era que ele era um pouco mais difícil. Quando ela fez o tema do mundo, ele fez o conhecimento. Ele fez o conhecimento. Ele fez o desafio. Ele fez o manage que a criança. Ele fez o campo. Ele fez o valor de todo mundo. Ele fez o material que ela levou. Ele fez o marco pra gente. Ele fez o marco das pessoas. Ele fez o seu coração para o corpo. Ele fez o amor para vocês. Eu ligue a todo mundo, quando vouermeção com muita gente. Ele fez o o título. A primeira vez que o Tiago descansou o que foi, do outro lado, seja o primeiro passo em que o Tiago e o Tiago acreditava que ia ser ainda desconocido. Na época de Tiago e a Tiago disse que os Tiago foram de todas. Eu jamais acho que o Tiago tinha que fazer airdar, em que existem apenas pessoas, e o Reinaldo não foi assustado. A primeira vez, que eu só acreditava que tudo ia ser descanso. Eu nunca tinha sido descanso. Eu não tinha em que medida está certo o que eu digo a respeito, e em que medida não está. Se você então o percebe de outra forma e o diz para mim, isso é para mim uma correção. Então eu sei, ah, existe um aspecto que eu não vi. Aí entramos num diálogo. Pois você viu que, quando alguém seriamente me disse algo a partir de sua percepção, isso entrou muito em mim. Também a Rita acrescentou agora algo de importante, a partir de sua própria percepção. Mas quando você faz objeções apenas a partir de ideias, não conseguimos entrar num diálogo. Se você tivesse, há pouco, olhado o tempo todo para Rita, teria visto o que nela foi colocado em movimento e os efeitos e as alterações daí resultantes. Quando alguém tem uma objeção justificada, é importante que olhe para a pessoa a que se refere. Então, encarrando essa pessoa, pode perguntar a si mesmo, que efeito fará esta objeção, se ela for feita? Irá fortalecer a pé e só ou enfraquecê-la, nutri-la ou envenená-la. Com isto, obtém imediatamente um corretivo e percebe se a objeção ajuda ou atrapalha. Certo. A participante, sim. A solução pelo desprendimento. Um participante, em mim algo começou a fazer efeito. Durante a colocação, olhei para a mãe da criança e notei como ela constantemente sorria para si mesma, sobretudo com a ideia de se afastar mais e se despedir. O que me dá muito que pensar é a ligação com um grupo familiar, ao qual, segundo você afirma, pertence à criança adotada, para além dos limites jurídicos. Até agora eu encarava como uma grande ação os pais adotarem uma criança, e considerava isso como um ato de humanidade. Só depois que meu pai se afastou para muito longe é, depois de se divorciar de minha mãe, é que me ficou claro como foi importante para mim procurá-lo e achá-lo, apesar de tudo de mal que minha mãe disse dele. Posso imaginar que tal encontro seria um alívio para a criança. Mas isso ainda não me permite concretizar muita coisa, porque creio que isso não é uma solução definitiva e a elinger, essa agora eu não entendi. O participante, não sei o que exatamente você entende por solução. Isto aqui não pode ser uma solução, no sentido de ponto final. Elinger, e uma solução no sentido de ponto final, exatamente isto. O participante, como? Elinger. Elinger, a solução aqui é definitiva. O participante, é no sentido de uma dissolução. Elinger, eu disse, solução pelo desprendimento. 7, para o grupo ele o minimizou de novo. Longa pausa. Elinger, o que eu disse aqui foi dito exatamente com esta intenção. Não foi um jogo nem alguma intervenção paradoxal ou algo semelhante. Encarar o horrível. E, desde o momento de chegar, o entorno da empresa era no produção de 6. Ainda nossa Em uma construção, a partir do momento de chegar. E, com o tempo de chegar, o que eu tinha um sonho ou a creio de um arre Juan, também era muito importante. O que eu disse, eu tinha que ter feito o seu mar e o amor. Eu feltaria muito mais nisso. Além disso, eu me sentia tão tipo de espécie. O que eu não sei, não sei. Eu não sei se senti se serem que o manteve. Eu me sentia mais. Pode ser que a gente, e eu tinha que Mas algumas pessoas imediatamente fecham os olhos quando o veem algo assim, e começam a criar suas próprias imagens, que então são terríveis. Raimund, eu ainda criei uma segunda imagem, que era horrível. Imaginei. Elinjir, você reparou como acabou de desviar o olhar? Raimund, sim, é verdade. Elinjir, experimente se você pode dizer o que queria, olhando-me nos olhos. Isso é muito difícil. Está vendo? Não. Era para você. Não. Escutiu. Está vendo o que queria, olhando o que queria, eu ganhei e achava com a comissão. Na minha mensagem, as pessoas estão se sentindo,olando a minha mente. E realmente, claro que ela foi pergunta a isso. Eu queria que ela falou, não, porque ela era só e com a comissão, não era muito legal. Aí, sempre, o que queria, era muito maravilhoso. Eu queria que a minha mente, era a minha mente, que era a primeira imagem, mas era praça. Eu at scale. Eu era a primeira imagem que não ia se divertir, Baggio, e eu eu ai. O que tinha uma outra imagem que tinhaаться? Eu havia da minha mente. Mas eu tinha, mais Para mim o mundo é certo como ele é, mesmo o assustador. Posso dizer sim a isso, tal como é. Assim também posso dizer essas coisas, porque digo sim a isso. Tudo o que é grande tira sua força do assustador. Quem desvia o olhar constrói castelos nas nuvens. Raimund, quando desvia o olhar, Creio está buscando interiormente um impulso para dizer mais alguma coisa. Com isso você se enfraquece, pois então não é um oponente para o outro. Você só é forte como um oponente. Como está você agora? Raimund, tenho mais energia. Elinger, vou dizer-lhe ainda um segredo. O terapeuta é um guerreiro e precisa da coragem de um guerreiro. O guerreiro vai até o limite extremo, pois a decisão só é tomada no último limite. Suas chances parecem ser de 50 contra 50, mas para quem ousa chegar ao limite extremo são, na prática, de 99 contra 1. Pois a realidade que é tomada a sério é amigável. Quando é tomada a sério, ela compensa. Quando não é tomada a sério, e é minimizada, ela se vinda. Pertencem à realidade as consequências dos próprios atos. Por isso, o terapeuta ajuda os que buscam conselho a enfrentá-las, mesmo quando isso exija deles ir ao extremo, porque então se segue algo de bom. Ele evita agir como se os clientes pudessem escapar levianamente dessas consequências, porque então elas produzem efeitos funestos, sobretudo para outras pessoas, totalmente inocentes. Compaixão e esquecimento o que está acontecendo. Uma participante, isso me dá muito que pensar porque, de um lado, deem-me conta de como se lidem pensadamente com isso no agenciamento de adoções. Este foi o primeiro ponto. O outro é que também vi as reações de Rita e não posso imaginar que a solução seja esta, separar-se da criança. Elinger, vou contar-lhe uma história sobre a compaixão. Houve uma vez um certo Jó, que ficava sentado num monte de esterco, tinha perdido tudo e estava coberto de chagas. Quando seus amigos souberam disso, vieram consolá-lo. Sabe o que fizeram? Sentar ânsia a uma certa distância, e durante oito dias não pronunciaram uma única palavra. Eram amigos dotados de força. Terapeutas o teriam provavelmente visitado e lhe teriam dito, isso não é tão mal, logo vai melhorar, ou coisas semelhantes. Isso não faz justiça à grandeza da dor. A tentativa de suavizar com palavras não faz justiça. A grandeza da dor. Além disso, há um outro ponto importante a saber, cada um tem a força para seu problema e para sua solução. Somente ele e mais ninguém. Todos os pensamentos que você cria em torno de Rita a enfraquecem. Dou-lhe um exemplo de como lidar com isso. Eu esqueci Rita, completamente. Somente quando voltar a lidar com ela é que pensarei nela outra vez. Fora disso, não. Certa vez uma mulher, que participava de um grupo meu, saiu precipitadamente no segundo dia, com grave risco de suicídio, e muitos temeram que ela fosse se matar. Eu a esqueci e não pensei mais nela, simplesmente a esqueci. No último dia do curso, algumas pessoas disseram que a viram entrar no bosque com um cobertor. Muitos voltaram a ter a fantasia de que ela ia suicidar-se. Mas eu a esqueci. Para mim, ela não tinha se desligado do grupo. Dez minutos antes do encerramento, entrou porta dentro e resolveu rapidamente tudo o que tinha que ser resolvido. Ela teve a força para isso porque eu a esqueci. Cada preocupação que eu tivesse alimentado teria tirado sua força. Entretanto, eu estava em sintonia com ela. O respeito maior por ela consistiu em tê-la esquecido. Pois quando a esqueço, confiou a sua alma. Nada é melhor que isso, mas requer grande força. Preocupar-se com outros é mais fácil. Às vezes, o peito incha, de puro ar. Ouvir e ver. Outra participante, eu estava dividida entre o horror e o assombro, e não conseguia estabelecer uma conexão entre ambos. Creio que agora está um pouco mais claro para mim, o horror se refere às palavras que ouvi e o assombro se refere àquilo que vi. E sinto que preciso confiar mais no que vejo do que no que ouço. Elinger, são as palavras que colocam isso em movimento. As palavras são as palavras. Desculpe. A medida que esta como saída, nessas palavras se subiu, era muito forte e o almoço. O aparelho, e o aparelho, e o aparelho, não tinha mais rosto. Um sendimento de risco, seria um grande Muitos anos já estavam nascido. Amém. Cerca um grande risco. E o seu trabalho, era muito legal em pesquisar um corpo. Ainda esse tipo de risco, foi acertado, a pessoa sem falar com as pessoas, e a pessoa quer fazia que no meu coração esteja criando uma maneira de desistir, outra maneira, através de um tipo de funcionamento mitral, um dos recursos que a gente pode agradecer para a em deficiar com uma travessia, mas se desenhasse uma travessia, você não acesse. A Grinha fez essa nova travessia. Era uma nova travessia. Ainda me disse que como o Srta. Para o Srta. A Grinha era o meuator de Deus pôs o teu propósito. Ela é qualitativamente distinta das irmã-gens que eu próprio crio ou que simplesmente me ocorrem. Quando uma imagem correta aparece, e é comunicada, permanece. A compreensão e a execução. Rita, ganhei um monte de coisas que há muito tempo já me preocupavam, e, se puder, gostaria de descrevê-las. Estou fazendo uma terapia individual. Gostaria de interrompê-la. Para o grupo estão vendo como ela tem muito mais força do que antes. Estão vendo como está centrada. Desapareceu o choro e tudo o mais. Por aí se vê o efeito da intervenção. E pelo efeito que se avalia a qualidade da intervenção. Rita ri. Para Rita está vendo. Justamente. Esta é a força boa. Está bem, continue a falar. Rita, sim, sei, a partir de minha terapia, que o tema que me toca é o do desprendimento, e vejo de maneira que me deixou em casa. A gente já disse que o pai tinha muito cuidado. Eu não sei se eu tivesse, como o homem dizia. Eu também me deixei, antes de eu gostar de treinar, porque não, não! Eu deveria teraz, e eu não sei! a sua família e a sua família e a sua família, então ela poderá crescer. Logo que você der esses passos, a criança se dirigirá a você com gratidão. Esse é o outro lado, pois ela foi respeitada. Rita, ainda tenho dificuldades com a execução e me pergunto como poderia acontecer isso. Elinjir, você tem agora uma imagem, e ela atua por você. Você não deve agir imediatamente. Precisa esperar até que essa imagem interior faça fluir a força sobre você. De repente, quando chegar o momento adequado, tudo acontecerá com muita rapidez e simplicidade. A compreensão e a execução estão frequentemente separadas. Quando alguém age logo após a compreensão, faz muitas vezes o contrário do que ela exige dele. Frequentemente não se pode e não se deve agir imediatamente após a compreensão, mesmo que ela seja correta. Isso também acontece aqui. Agora você ainda fica com a imagem e se deixa engravidar por ela, até que nasça a força. O que faz uma imagem, inclusive, foi o que a sua voz foi um arquivo de umietade. O que faz o que é mais difícil por ela? Mas você não deve achar o seu valor, mas a sua voz não tem problema. O que a sua voz disse? O que você só vai ser um mauem. Agora, a sua voz disse que ele era um mauem. Quando ela estava mal, você pode fazer uma visão certa. Era uma visão de mais difícil e ela fantástica. Quando ela era leitura, ela havia uma linda pintada. Tudo bem. Quando a sua voz disse que o próprio cara colocou o seu nome, ele pensou que ele era uma decisão jantar. Na verdade, parecia muito mais facilitar. Por isso, você deve ser capaz de entender. para todos os profissionais de estudos, para cada um vive tal. Com certeza se você não sabe, eu vou deixar ali a cuidar da França, a que seckia, no A mais forte é o caso da Júlia. Mas, naquele ano é o caso da Câmara, a SEMPRA. Nathana, as finas são necessárias. E no mesmo lindo a Câmara, o TGA, a SEMPRA. E também os profissionais, a partir do nome do TGA, a qual o TGA. Nos 받아iv inibidos, nós não tínhamos um salão. O primeiro inimigo do saber é o medo. Quem supera o medo obtém clareza, e a clareza tornás-se o próximo inimigo. Quem supera também a clareza obtém poder, e aí o poder tornás-se o próximo inimigo. Quem supera também o poder está quase atingindo o alvo, e então vem o inimigo mais difícil de vencer, que é a necessidade de descanso. Este inimigo jamais se deixa superar. Porém, no final, existe um olhar claro sobre o saber, e esse momento compensa todo o esforço. De acordo. Rita, sim. Crianças herdadas. Albert, tenho três filhos próprios, estou numa relação há vinte anos e agora me foram formalmente confiadas, por testamento, quatro crianças cujos pais morreram. Trata-se de saber como resolvo isso. Elinjir Elinjir, você não deve assumi-las. Isso não pode ser. Isso compete aos parentes. Só quando não houvesse mais ninguém você poderia se apresentar, em outro caso, não. Crianças não podem ser herdadas. Onde é que já se viu isso? Pelo menos você recebeu o dinheiro deles. Albert, não, não recebi. Elinjir, só as crianças. Eles acham que você é um idiota. Albert, é bem possível. Elinjir, você não deve assumi-las. É algo que você deve à sua dignidade. Albert, existem ainda problemas que me preocupam neste particular. Antes que os parentes soubessem da existência desse testamento, eles imediatamente repartiram entre si as crianças, e nisso aconteceram coisas a que faço reparos. Elinjir, deixe que eles façam como quiserem. Você precisa manter sua alma livre de qualquer pensamento sobre o que se passa lá. Você nem mesmo deve saber disso. Algo mais, Albert. Albert, fico dividido para acompanhar suas palavras. Por um lado. Elinjir, não, não, não. Para o grupo agora vou testar a percepção de vocês. O que traz bênção, a minha vida? Elinjir, teve uma experiência nasceu brava. Elinjir, e ainda me deixou em venda de suas imagens e morreu ao nome da sua existência. Ele vem em renda. E sempre se a gente não fez outra. Se não tem uma experiência. Ele vem em renda de seus olhos. Ele faz as crianças. Ele fazia-mos em que os tentam de se mostrar. Ele vai afirmar. Por um lado, o que ele fez o respeito e no lado da sua empresa. Eu amei. Ele está em segurar. O que é o número da tua? Ele vai ligar. Ele foi em um primeiro lugar. Ele colarindo bem, está sem português. Ele que está mutuando. Ele permaneceu na nossa imaginação. Ele foi em algum momento. Eu O que é um dos dois? Não, e é um dos dois. O que é um dos dois? Não, que é um dos dois. Você talvez achasse que o melhor de você é esticulado ou que você não pode querer fazer com sua família, ou praerem se conseguir fazer com sua família. Como eu falo de certeza que é o melhor de você? Eu gostaria de colocar agora a família. Elinjir, bem, então coloquei. Raimund, começo com minha ex-namorada. Elinjir, como? Com quem você começa? Raimund, com minha ex-namorada. Elinjir, você começa com sua primeira mulher. Raimund, não éramos casados. Elinjir, você começa com sua primeira mulher. Raimund, está bem, compreendo e me inclino com humildade. Elinjir, tomei a defesa da pessoa desconsiderada. Quem mais faz parte da família? Raimund, a filha que tive com essa primeira mulher. A seguir, minha segunda mulher, com a qual tenho ainda dois filhos, um casal. Elinjir, alguém esteve antes casado ou numa relação estável. Raimund, minha primeira mulher. Eu fui o motivo pelo qual ela se separou. Elinjir, ela teve filhos nesse casamento. Elinjir, não. Esta foi outra razão pela qual o casamento foi desfeito. O marido não podia ter filhos. Elinjir, esta é uma informação importante, pois com isso não houve um vínculo estável. O aspecto legal. Neste caso, não importa muito. Raimund, quando nos conhecemos, minha atual mulher estava há dois anos numa relação que estava terminando e se desfez de uma forma bastante caótica. Elinjir, quando a segunda mulher também foi casada, o casamento funciona melhor do que quando alguém que já foi casado A primeira mulher. O casamento foi casada e, onde a mulher era uma pena. Amém, o casamento era um casamento eedores. Os dois tinham a fazer o casamento. O casamento de Bryan e o casamento era uma criança. O casamento de Bryan Balea. Era um casamento de Trombo. Às vezes, na primeira mulher, que o casamento deixava uma cara que tinha uma situação. E que ela tinha sido uma coisa engraçada. O casamento de Bryan Balea era um casamento importante, mas a mulher também tinha uma situação a sua filha, com todos os direitos. Você não pode jamais confiá-la a outro homem. Figura 1. Marido, igual Raimund. Primeira mulher. Primeira filha. Segunda mulher. Segunda filha. Terceiro filho. Para Raimund o que você sonhou esta manhã. Raimund, sonhei que meu filho estava diante da porta. Naturalmente, isso significa que você está diante da porta. Como está a primeira mulher? Primeira mulher. Tenho dores nas costas. Por trás tem uma sensação muito estranha, como um puxão. Ao mesmo tempo, não posso me voltar nessa direção. Muito estranho. Como está a primeira filha? Primeira filha, no início, quando fiquei sozinha com minha mãe, foi bom para mim. Agora começo a sentir uma dor de estômago. Alguma coisa se agita lá dentro, como um famigamento. É desagradável, mas não ame essa dor. Elinger, para o representante de Raimund como está o marido? Marido, com minha família atual me sinto bem. Mas é desagradável aquela imagem lá fora, de minha primeira mulher com minha primeira filha. As outras duas crianças protegem o espaço aqui. Elinger, como está a segunda mulher? Segunda mulher, não muito bem. De certo modo não percebo o marido como um oponente, mas antes como um adversário. Elinger, é isso também. Segundo a mulher, sim, e minha relação com os filhos também não está em ordem. Tenho a sensação de que minha filha não deve ficar assim de lado, atrás de mim. Com o filho a situação é melhor porque existe um contato de olhar. Mas, para ter contato com minha filha, eu me arrisco a um tosicolo. Elinger, para a primeira mulher, quando se agrava a dor nas costas virese para se sentir melhor. Não tenho o direito de deixá-la nisso, com tais reações. Elinger coloca a primeira mulher ao lado de sua filha. Figura 2. Elinger, como está a segunda filha? Segunda filha, não estou bem. Sintome abandonada, sem abrigo e proteção. Elinger, para Raimund ela tem os sentimentos da primeira filha. Raimund, espantoso. Elas se escrevem muito. Elinger, ela tem os sentimentos da outra. Elinger, como está o filho? Terceiro filho, tenho a sensação de que preciso apoiar meu pai. Sintome usado. Elinger, para Raimund ambos estão diante da porta. Elinger, você e seu filho. Ambos. Elinger, agora vamos fazer a primeira alteração na sua filha. A Reflexão dos Sentos dos Sentos dos Sentos dos Sentos. Elinger coloca o seu filho. O seu filho é suficiente para os mãos. Elinger, aquela mulher estavam com a ideia que eles tinham trabalhado naquela filha. Quando ela compreendo, o seu filho é o filho. Quando ela nos deus esclarecer sua filha, que eles eram capazes de assar a fai? Inclusive, ela estava à sua vida, e com a sua vida que ganhou silenciar. O seu filho de solto, a sua filha, e palmeia o seu filho. Ele foi um combateado. Verão, e sua filha, os filhos eramiam O que mudou para a segunda filha? Segunda filha, sintome entre os dois lados. Na direção dos dois, o que mudou para a segunda filha? O que mudou para a segunda filha? Segunda filha, sintome entre os dois lados. de um dos filhos. Na direção do pai não sinto nada. Lá continuou a sentir-me desprotegida. Preferia voltar-me para minha irmã mais velha. Não sei para onde vou. Quanto menos me sinto atraída pelo pai, tanto mais atraente se torna a irmã mais velha. Elinger, para Raimond ela se sente como a irmã mais velha. Ela também se sente entre os dois lados. Elinger coloca a imagem da solução. Os dois filhos do casamento ficam primeiro diante dos pais e, depois, mais perto da mãe. Figura 5 Elinger, como está agora a segunda mulher? Segunda mulher, quando os filhos estavam na minha frente, não estava bom para mim. Agora, que estão mais ao meu lado, se entome melhor. Elinger, como é isto agora para a segunda filha? Segunda filha, melhor. Mais protegida. Terceiro filho, para mim também é melhor. Elinger, para Raimond as crianças não confiam em você. Elas confiam mais na mãe. Terceiro a primeira filha e, segundo o seu filho, em uma vez, senti-me aliviado. De repente, desapareceu uma pressão que eu sentia. Agora está muito agradável para mim. Elinger, para a primeira filha agora experimente a que proximidade do pai você se atreve a ficar. Ela vai para mais perto do pai, e então volta para junto da mãe. Primeira filha, não atrevo a ficar perto. Prefiro ficar aqui ao lado da mãe. Acho agradável ver os dois irmãos. O engraçado foi que, quando a irmã recou, fiquei triste por um lado, porque ela foi embora. Ao mesmo tempo, fiquei também alegre por ver o irmão. Ele é totalmente novo para mim. Não estou mal. Além do pai, preciso ver também os dois. Isso é importante para mim. Elinjir, como está agora a primeira mulher? Primeira mulher, maravilhosamente. Pela primeira vez, não tenho diante dos olhos a outra família. Eu olhava fixamente para sua segunda filha, mais fortemente do que para minha própria filha. Elinjir, como está o segundo marido? Segundo marido, aqui está conveniente. Elinjir, para Raimund você perdeu os direitos sobre a filha quando a liberou para a adoção. Ela reage de forma proporcional. Raimund, sim. Elinjir, isso jamais deve acontecer, que num segundo casamento sejam adotados os filhos do primeiro casamento ou de uma ligação anterior do parceiro. Isso é muito mal para as crianças e destrói a ordem. Raimund, pensei que fosse melhor para ela. Elinjir, isso é uma racionalização. Você pode, de certa maneira, recolocar isso em ordem. Pode dizer a ela que sente muito e que ela pode confiar em que você continua sendo seu pai, haja o que houver. Que estará sempre disponível para ela e que ela terá igualdade de direitos com os outros filhos seus, por exemplo, na herança ou em qualquer outra coisa. Então atenção poderá se relaxar. Você quer entrar em seu lugar. Raimund se mais pra você conhecer e se encontrar em sua vida. Todo mundo, com certeza, é preciso se sentir esse com as coisas. Inclusive, na minha vida, ela não pode entrar em sua escola. E não se sentir sem absurdo ou não? A pessoa tem de ser teclado. Você tem de ser um periódico. Mas a pessoa tem de ser mais velha. E você tem de ser positivos. A pessoa tem de ser uma coisa que o que é mais assustador. A pessoa tem mais de ser que não tem que ser uma pessoa que viveu, é uma pessoa que se sabe. E eu lembro de ser uma pessoa que o pai tinha esperado em A filha mais velha de Raimund foi representada por Rita. Elinger, para o grupo sobre o tema da adoção vou lhes contar ainda uma história. Ela é um pouco cifrada e é assim. A volta ao lar. Um lenhador vivia com sua mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha, de três anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse, Vocês são tão pobres para cuidar da criança. Entregue-me na mim. Eu a levarei comigo para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram peso no coração, porém se disse Rã, ó que podemos fazer contra a Virgem Maria. Assim obedeceram, buscaram a menina e a entregaram a Virgem Maria. Esta a levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudades de seus pais e da bela terra. Quando a menina completará quatorze anos, a Virgem Maria saiu de novo em viagem, pois também sentia muitas vezes saudades da Virgem Maria. O livro ainda não acabou. Esta é a segunda parte. Ele foi dividido em três partes. Obrigado por assistirem até aqui e espero vocês na parte 3. Curta, se inscreva e compartilhe os vídeos do canal. Até a próxima pessoal! Tchau, tchau!